Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Aldeir e hoje a gente vai resolver as questões de análise linguística do simulado do Brevu. Foram questões que não foram, eu imagino que não tenham sido tão dificultosas para vocês, porque foram conteúdos que a gente já viu, a gente já trabalhou inclusive nas nossas lives também. E a gente começa com esse primeiro texto, que é um texto do Maurício de Souza, do Horácio, o dinossaurozinho, o filhote de dinossauro, e aí nós temos, né, Crunch Crunch, Horácio está comendo alguma coisa e aparece aí um homem, um homem das cavernas. Horácio vai dizer, oi, oi, o que você quer? Quem é você? O homem das cavernas, o gigante, se apresenta, sou um gigante de outra história e o que eu queria mesmo era aparecer. Sabe, nunca me deram oportunidade em outra história, sempre me passaram para trás. Como você é o dono desta página? Me quebra essa, vá, deixa eu aparecer na sua historinha? Aí Horácio vai responder, tá bem, vem, quando o Horácio deixa ele aparecer, só dá para aparecer o pé, ainda assim, né, ele não apareceu completamente na história do Horácio, na página do Horácio. E aí nós temos a questão. Na construção de um texto, diversas são as funções da linguagem que podem ser mobilizadas na produção de sentidos, embora apenas uma delas seja predominante. No caso da HQ, história e quadrinhos, acima, uma função da linguagem que pode ser observada é letra A, fática, uma vez que o gigante usa várias estratégias de convencimento em relação a Horácio. Letra B, referencial, pois os personagens expõem informações sobre suas participações em outras histórias. Letra C, metalinguística, porque Horácio e o gigante discutem sobre suas atuações na construção de histórias em quadrinhos. Letra D, conativa, pois o gigante usa estratégias para convencer Horácio e deixá-lo participar de sua página. E letra E, emotiva, pois é possível notar o ponto de vista do gigante sobre participar em outras histórias. Então, como a gente viu, né, na live sobre as funções da linguagem, por mais que várias delas possam existir ao mesmo tempo, no mesmo texto, apenas uma delas é predominante. E aí, o que a gente está perguntando, o que a gente quer saber nessa questão é qual das funções da linguagem predomina? A gente sabe que vai ter, né, mais de uma, mas qual delas aparece mais? E aí, a gente já pode tirar algumas alternativas, né? Não é uma... a função anfática, ela não pode ser observada, a gente não observa. A emotiva, também não. A gente já tirou duas. Temos a referencial, metalinguística e conativa. Referencial, vamos ver a letra B. Pois os personagens expõem informações sobre suas participações em outras histórias. Não há essa exposição aqui. A gente também tira essa alternativa. Ficamos com conativa e metalinguística. A gente vê a letra B. Conativa, pois o gigante usa estratégias para convencer Horácio a deixá-lo participar de sua página. A gente vê essas estratégias, né? Ele vai argumentar com ele que ele não pode participar em outras histórias. Então, sim, existe uma estratégia, né? Para convencer Horácio a deixar, tanto que Horácio deixa. Mas essa não é, ainda, a função da linguagem predominante. A resposta correta é, de fato, a letra C. Metalinguística, porque Horácio e o gigante discutem sobre suas atuações na construção de histórias em quadrinhos. Quando a gente volta para o texto, ele fala aqui, ó, como você é o dono desta página, me quebra essa. Qual a página? A página da história em quadrinho. Ele foi pedir a outras pessoas de outras páginas, né? De outras histórias e ele diz aí que não deixaram, não deram uma oportunidade. Mas Horácio é o dono dessa página, o dono dessa história. Então, eles estão falando justamente sobre isso, sobre a história em quadrinho que se dispõe, né? Que está lá disposta numa página do gibi, do Horácio. Então, por conta disso, é que ele fala, quando ele fala essa página, é de fato a página, né? É aquele elemento literal. É o papel onde está a história do Horácio. Toda vez que a gente fala e que a gente constrói discursos e argumenta sobre a própria construção do discurso, sobre a própria construção do texto, a gente está usando a metalinguagem. E aí, por isso que a função metalinguística é a que pode ser mais observada nesse quadrinho. Vamos ver a próxima questão. Temos o texto, tá? Para a próxima questão, que diz o seguinte. As abelhas são insetos polinizadores que produzem mel, um alimento muito importante para a humanidade. Esses animais invertebrados vivem em sociedades bem organizadas, que podem abrigar de 50 a 100 mil indivíduos e onde podemos encontrar as abelhas operárias, o zangão e a rainha. As abelhas rainhas são fêmeas férteis e a sua função é ser fecundada pelos angões, dando origem a todos os indivíduos da colmeia. As abelhas rainhas podem viver até 10 anos e têm a capacidade de colocar até mil ovos em apenas um dia. As abelhas são insetos que produzem uma substância química chamada de feromônio. O feromônio funciona como um tipo de comunicação, não só entre as abelhas, mas também entre outros insetos, como formigas, cupins, etc. Como as formigas, os cupins, etc. Através do feromônio, as abelhas são capazes de emitir sinais de alarme, localizar um alimento, reconhecer os outros membros da sociedade, identificar estranhos, entre outras funções. Passamos agora à questão. A gente percebe que é um texto que fala sobre, é um texto da área das ciências, que fala sobre o comportamento das abelhas. A questão diz o seguinte, o paralelismo, recurso importante para um texto com coesão, consiste no uso de estruturas linguísticas idênticas ou similares, promovendo uma correspondência lógica entre as diferentes partes do texto ou da oração. No texto acima, o trecho sublinhado, que foi, né? Vamos voltar aqui para o texto para a gente ver o trecho sublinhado. Podemos encontrar as abelhas operárias, o zangão e a rainha. Esse é o trecho sublinhado. Empregou corretamente paralelismo. Letra A, semântico. Letra B, sintático. Letra C, estilístico. Letra D, gramatical. Letra E, poético. Paralelismo é um recurso da nossa língua. A gente sempre usa, né? Estamos usando aí, mesmo que sem saber, sem nos dar conta, mas estamos sempre usando o paralelismo, que, assim, de forma resumida, significa dizer que, para que haja paralelismo no texto, devem haver estruturas iguais, estruturas idênticas ou estruturas paralelas. Ou seja, se você usa verbo com outro verbo, substantivo com outro substantivo, artigo com outro artigo, enfim, né? Existe essa norma da língua que garante a sincronia nas nossas orações, né? Para que a gente não diga coisas que sejam mais difíceis para que o sentido seja extraído. Então, para garantir que o sentido esteja lá e seja mais fácil da gente conseguir alcançar o sentido, existe o paralelismo e ele é, aí, é praticamente involuntário na nossa língua portuguesa. E o paralelismo, ele pode ser de duas formas, ele pode se desenvolver de duas maneiras. É o que a gente chama de paralelismo semântico ou paralelismo simpático. Ou seja, quer dizer que as três últimas alternativas já podem ser descartadas, né? Estilístico, gramatical, poético, a gente não vai falar sobre isso aqui. Ele pode ser semântico ou sintático. O paralelismo semântico, ele garante que semântica tem a ver com sentido, né? Então, tudo que a gente fala tem que estar ali naquela proximidade de sentido. Eu não posso dizer assim, minha irmã é veterinária e preguiçosa. Não faz sentido. Assim, você pode até entender o que eu estou querendo dizer, mas é um sentido que é muito mais difícil, né? O mais fácil seria dizer, apesar de ser preguiçosa, minha irmã é veterinária, né? Aí fica a critério de quem está dizendo como é que eu vou articular as minhas ideias para ser entendido. O paralelismo semântico está ligado a esse significado das palavras. O paralelismo sintático, ele está relacionado à estrutura das orações. Então, ele garante que sempre que eu vou fazer uma lista, aí eu vou usar o artigo no primeiro item, tipo, ele é um cantor, um dançarino, um empresário. Essa estrutura com o artigo iniciando, ela se repita em todos os elementos. Ou, né? Se eu não usar esse artigo, cantor, dançarino, empresário, ele também se repete, né? Porque também você quebra um pouco de sentido. Se eu colocar ele é cantor, dançarino, nenhum empresário, né? Esse sentido aí, esse, essa estrutura, né? Paralela, essa, essa, esse desenvolvimento sequencial, ele se perde. E aí já dá para entender que a resposta para essa questão é, eu marquei aqui errado, gente, mas é de fato sintático, tá? Tá marcado letra C, não sei aqui porquê, mas é letra B a resposta correta, tá? É paralelismo sintático. É, porque, vou voltar aqui para o texto para mostrar para vocês, podemos encontrar as abelhas operárias, o zangão e a rainha. A gente vê que todos os elementos que estão na colmeia, eles começam com um artigo, né? Um artigo definido, as abelhas operárias, o zangão e a rainha. Se eu fosse tirar, né? Esse artigo teria que tirar de todos, abelhas operárias, zangão e rainha. Como eu estou colocando, vou ter que colocar em todos os elementos dessa listinha. Parabéns para quem acertou essa questão também, só reforçando que a alternativa correta é a letra B, sim, cara. E aí, a próxima questão também é sobre o texto. No texto, né? A palavra sublinhada tem recebe acento gráfico por quê? A gente volta aqui para o texto, para demonstrar. As abelhas rainhas podem viver até 10 anos e tem a capacidade de colocar até mil ovos em apenas um dia, né? Esse tem está relativo as abelhas rainhas que têm essa capacidade. E aí as alternativas. Letra A, trata-se de um monossílabo tônico. Letra B, evidencia um som nasal. Letra C, diferencia palavras com a mesma pronúncia, mas com diferentes sentidos. Letra E, é um ditongo aberto formado por uma vogal e uma semivogal. Perdão, letra D, né? Um ditongo aberto formado por uma vogal e uma semivogal. E letra E, é um verbo monossilábico. E aí, é importante a gente mencionar que tem, ele pode ser escrito com acento, né? Circunflexo ou sem acento. Tem com acento e tem sem acento é o que a gente chama de palavras homófonas. É um par de palavras homófonas. Eles têm, são palavras que têm o mesmo som, mas têm sentidos diferentes. E quais são, qual é a diferença de sentido entre tem com acento e tem sem acento? A gente volta aqui para o texto. Tem sem, com acento, a gente vai usar sempre para o plural. Quando o referente, quando de quem a gente está falando é plural. Então, as abelhas rainhas rainhas têm, esse tem aí, vai ter um acento, porque é plural. Se fosse uma abelha só, ela tem sem acento, singular. Como eu falei, né? São as palavras homófonas, que são palavras que têm o mesmo som, se escrevem de formas diferentes. No caso, a diferença aqui é somente o acento circunflexo e são aplicadas em contextos diferentes. Tem com acento plural, tem sem acento singular. Então, a resposta correta aqui é a letra C, né? Vai diferenciar palavras com a mesma pronúncia, mas com diferentes sentidos. Vamos para a questão, para o texto da última questão. O caso envolvendo o brasileiro é complexo. Assim que assinou com o PSG, Paris Saint-Germain, a instituição espanhola decidiu reivindicar do jogador uma ação de 8,5 milhões de euros, referentes à renovação de contrato em 2016. Segundo o Barça, o brasileiro não poderia receber o valor, pois não cumpriu o tempo de contrato pré-estabelecido. Em contrapartida, Neymar alegou que teria o direito de receber todo o valor de bônus referente ao contrato assinado, um ano antes de deixar a Espanha. Desse modo, cobrou do Barcelona uma ação de 26 milhões de euros, o que tornou ainda mais tensa a situação. Na primeira partida após a saída de Lionel Messi, o Barcelona venceu pela estreia do campeonato espanhol. A partida ocorreu no domingo, dia 15, no Camp Nou. O clube catalão derrotou a Real Sociedad por 4 a 2, com gols de Martin Brett White, duas vezes, além de Piquet e Serre Roberto. Os visitantes descontaram com Lobete e Oiazar Bal. Vamos para a questão. O trecho destacado pode ser substituído sem prejuízo de sentido, exceto por... O brasileiro não poderia receber o valor por não ter cumprido o tempo de contrato pré-estabelecido. Letra B. O brasileiro não poderia receber o valor em razão de não haver cumprido o tempo de contrato pré-estabelecido. Letra C. O brasileiro não poderia receber o valor uma vez que não cumpriu o tempo de contrato pré-estabelecido. Letra D. O brasileiro não poderia receber o valor, diante disso, não cumpriu o tempo de contrato pré-estabelecido. Letra E. O brasileiro não poderia receber o valor dado que não cumpriu o tempo de contrato pré-estabelecido. brasileiro aqui, a gente sabe que é o jogador Neymar, e aí o contrato seria o contrato com o Paris Saint-Germain se não me engano então o que a gente quer saber aqui dessa questão é uma questão que fala sobre elementos de coesão textual coesão, como a gente sabe é o que vai unir as diversas partes do nosso texto, que vai estabelecer sentido de acordo com essa união das partes do texto e aí a coesão ela se dá de acordo baseado em vários elementos, dentre eles as conjunções, aqui a gente está trabalhando com conjunções nessa questão, e o que eu quero saber aqui, nessa questão é, qual é a que está errada nós temos quatro corretas e uma errada, somente uma explicando ainda mais essas conjunções que a gente está usando aqui, são conjunções de causa e de consequência qual é a causa? Neymar não ter cumprido o tempo de contrato e qual é a consequência? ele não receber, não poder receber o valor são duas partes que estão bem nítidas, bem claras no texto causa e consequência e aí, qual dessas dessas conjunções que a gente está vendo aqui, não pode ser usada nessa relação de causa e consequência? vamos para a letra A brasileiro não poderia receber o valor por não ter cumprido o tempo de contrato está correto, né? a causa está aí, a gente vê que a causa ele não cumpriu, consequência não recebeu, beleza letra B brasileiro não poderia receber o valor em razão de não ter cumprido o tempo de contrato também, aqui está muito mais nítido muito mais claro, né? ele está dizendo aqui a razão, a causa é não ter cumprido o tempo letra C o brasileiro não poderia receber o valor uma vez que ele não cumpriu o tempo de contrato também, esse uma vez que é um elemento de coesão de causa ele não vai receber o valor porque uma vez que não cumpriu esse tempo de contrato aí vamos para a letra D o brasileiro não poderia receber o valor diante disso não cumpriu o tempo de contrato pré-estabelecido aqui a gente já vê que é uma inversão de papéis porque esse diante disso está colocado aqui na alternativa como se isso fosse uma consequência e não é a consequência não cumprir o tempo de contrato não é a consequência não cumprir o tempo de contrato é a causa aqui ele está colocado como consequência letra E o brasileiro não poderia receber o valor dado que não cumpriu o tempo de contrato pré-estabelecido causa, motivo dado que a gente usa também para falar de motivo esse diante disso é o que quebrou completamente na expectativa da letra D a letra correta a alternativa correta é essa letra D que na verdade é a errada e ele a inversão a gente consegue perceber a inversão desses papéis o que era causa virou consequência o que era consequência virou causa mudou completamente o sentido da afirmação aqui na letra D eu estou dizendo que porque não recebeu Neymar não cumpriu o tempo de contrato e não é essa a realidade é o contrário ele não cumpriu porque não recebeu então é isso gente espero que vocês tenham acertado todas ou a maioria a maior parte das nossas questões continuem estudando se preparando principalmente agora nessa nesse momento de reta final um abraço a todos e até a próxima Olá vamos para as correções de literatura as resoluções do simulado e vamos começar com a questão 5 a questão 5 ela vai tratar vai pedir uma alternativa incorreta a letra A ela diz o seguinte o arcadismo vai ser oposta às ideias barrocas ao gosto do esplênido e grandioso da ostentação e passa a se interessar pelas buscas de qualidades clássicas de medida conveniência disciplina e simplicidade essa letra A essa alternativa A aparentemente é correta uma vez que o arcadismo surge como um momento em que a propagação do saber científico está em alta isso acaba opondo o movimento árcade ao barroco que é caracterizado pela fé mas vamos vamos dar uma olhadinha na letra B para ver se realmente esta letra A aqui é a correta a letra B diz o seguinte a produção poética do arcadismo é constituída pela poesia lírica amorosa também são vistos nessa produção textos poéticos épicos e satíricos a letra B que diz que a produção poética do arcadismo é constituída pela poesia lírica amorosa é correta pois como nós sabemos os textos satíricos e as poesias lírico amorosas eram abundantes no período arcádico no arcadismo vamos para a letra C em busca da nossa alternativa incorreta a letra C diz o seguinte A morte de Moema Índia que se deixa picar por uma serpente como prova de fidelidade e amor ao índio caçamba é trecho mais conhecido da obra O Uruguai de Basílio da Gama bem essa alternativa aparentemente é errada pois traz informações falsas e isso é possível de ser percebido se você prestar atenção nas personagens como por exemplo a Índia Moema que é personagem não de o Uruguai de Basílio da Gama mas de Caramuru do freio de Santa Rita Durão também tem outros problemas nessa questão como por exemplo o nome do índio e a afirmativa de que o amor entre a Índia Moema e o índio caçamba é parte da obra mais conhecida na obra original até a grafia do nome do índio se mostra diferente a grafia do nome do índio Cacano aparentemente nós temos a letra C como a alternativa incorreta mas vamos dar uma olhada na letra D para ver se realmente é a alternativa C que é incorreta a produção literária do arcadismo é constituída também pelo predomínio da razão sobre os sentimentos e orienta-se pela verdade e sinceridade aparentemente essa questão é correta vamos dar uma olhada na letra E na letra E nós temos Caramuru é um poema épico escrito por Santa Rita Durão e tem como assunto o descobrimento da Bahia um dos personagens principais do poema é Diogo Álvares Corrêa misto de dicionário e colono português essa alternativa é correta pois retrata com fidelidade o momento histórico literário vamos para a questão que está pedindo aqui a questão incorreta aparentemente a questão incorreta é a letra C por aqueles motivos que eu já indiquei para vocês os personagens o nome a grafia dos personagens está incorreta aparenta aqui apresenta aqui a presença aqui de uma personagem que não faz parte da história original vamos para a questão 6 na questão 6 nós temos o poema do Gregório de Matos nessa questão é pedir para que seja marcada a opção correta temos um texto do Gregório de Matos esse texto que é muito conhecido é Jesus Cristo nosso Senhor que é um dos textos mais famosos dele vamos fazer a leitura desse texto para podermos analisar as questões pequei senhor mas não porque ei pecado de vossa alta clemência me despido porque quanto mais tenho delinquido vos tenho a perdoar mas empenhado se basta a vos irar tanto pecado a abrandar-vos soubeja um só gemido que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisogeado se uma ovelha perdida e já cobrada glória tal e prazer tão repetindo vos deu como afirmais na sacra história eu sou o senhor a ovelha desgarrada cobraia e noqueirais pastor divino perdendo a vossa ovelha a vossa glória vamos procurar a questão correta a alternativa a diz o seguinte esse texto representa muito bem a poesia sacra de Gregório de Matos a menção de Cristo desde o título do poema indica a religiosidade reforçada pela forma respeitosa de tratamento segundo a pessoa do plural a letra A ela nos fornece algumas informações importantes como o fato de Gregório fazer poesia sacra o que é correto o fato dele utilizar a segunda pessoa do plural para tratar Cristo de uma forma respeitosa essa parece ser a alternativa correta mas vamos ver as outras questões vamos ver a letra B para ter certeza que esta é a alternativa correta a letra B da questão diz o seguinte Gregório de Matos é mais conhecido como o escritor de prosa e o texto acima é um exemplo disso embora tenha produção poética relevante sua poética se constitui de poemas eróticos líricos e satíricos essa letra B já tem um probleminha inicial ela diz que o Gregório é um escritor de prosa e que o texto acima é um exemplo disso essa informação é incorreta nós não encontramos isso nem na obra do Gregório nem nesse poema que está aí descrito vamos olhar a letra C na letra C nós temos o seguinte enunciado a ideia de progresso como um meio de trazer a felicidade ao maior número de pessoas é predominante na época realista época literária em que a produção de Gregório de Matos está inserido a letra C também parece ser incorreta pois fala que Gregório de Matos é do período realista Gregório é do barroco por isso não pode ser a alternativa correta vamos para a letra D na letra D nós temos o seguinte enunciado é possível dizer que a obra de Gregório de Matos justifica-se pela quantidade de temas ligados aos elementos místicos e contemplativos a letra D também está incorreta Gregório não se caracteriza por temas ligados ao misticismo há na poesia dele elementos sacros líricos amorosos tem também as sátiras isso tudo constitui o fazer poético o fazer literário do Gregório de Matos vamos para a letra E na letra E nós temos o seguinte enunciado o caráter alegórico do poema é testado por elementos mitológicos como a parábola do pastor que mais se alegra com a recuperação de uma ovelha perdida do que com as 99 que estão seguras no redio a letra E também apresenta problemas fala de elementos alegóricos e elementos mitológicos o que não condiz com o poema a alternativa correta então é a letra A questão 6 gabarito letra A vamos para a questão 7 questão 7 sobre o momento histórico do quentismo brasileiro marque a opção correta nós temos o enunciado da letra A que diz o seguinte na literatura de informação ou quentista é possível notar duas tendências literárias uma ligada ao momento medieval da literatura de informação e outra ligada à literatura de viagem essa questão pede para que seja marcada a alternativa correta já de início nós podemos descartar a letra A por qual motivo pelo simples fato da questão dizer que o período medieval está ligado ao quentismo brasileiro nós estamos falando de Brasil aqui nós não vivemos o período medieval vamos olhar a letra B para ver se é a correta a letra B diz o seguinte as grandes navegações foram um fato político e embora a igreja católica da época tenha grande influência na política esta não participou das conquistas a letra B também está incorreta a igreja católica participou das grandes navegações e basta lembrar das literaturas de catequese para nós comprovarmos isso vamos para a letra C o enunciado da letra C diz o seguinte o século 16 marca também uma crise na igreja de um lado as novas forças burguesas e de outro as forças tradicionais da cultura medieval a letra C ela responde bem com uma alternativa correta ela descreve bem resumidamente o que ocorreu no século 16 e foi justamente isso que desencadeou as grandes navegações fato que acabou desencadeando o que chamamos hoje de quinhentismo mas vamos ainda olhar a letra D e a letra E para confirmarmos se esta é a letra correta se a letra C é realmente a letra correta a letra D diz o seguinte é marcado pela denúncia das mazelas da terra portuguesa a pobreza e a inviabilidade do território português pobre e muito quente a letra D está totalmente errada não condiz com a realidade histórica vocês que estudaram a história já perceberam isso de imediato vamos para para a letra E a letra E diz o seguinte a expansão geográfica de Portugal no século 16 estava desvinculada da expansão do cristianismo essa também é uma letra incorreta o cristianismo foi representado pela igreja católica a igreja católica participou das grandes navegações então questão 7 alternativa correta é a letra C vamos para a oitava questão na oitava questão nós temos um fragmento de memórias póstumas de Brascubas de Machado de Assis o enunciado da questão pede para que seja marcada a alternativa correta vamos ler primeiro este fragmento para podermos analisar as questões algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim isto é se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento duas considerações me levaram a adotar diferente método a primeira é que eu não sou propriamente um autor difunto mas um difunto autor para quem a campa foi outro peso a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo este é o fragmento de memórias póstumas de Brascubas do Machado de Assis e o enunciado da questão pede para que após a leitura do fragmento de memórias póstumas Brascubas você assinale a alternativa correta o enunciado da questão A diz o seguinte o autor das memórias é o próprio Brascubas o que causa no leitor um certo contraste e acaba por impedir a identificação de Brascubas como personagem do romance A letra A ela está errada não é a alternativa correta o autor de memórias é o Brascubas mas o Brascubas é também um narrador personagem ou defunto autor e isso não impede que o público identifique Brasc como personagem ao contrário ao narrar sua própria história Brascubas dá mais verossimilhança à sua narrativa vamos para a letra B a letra B o enunciado diz o seguinte no trecho podemos notar a marca da pessoa Machado de Assis a marca da pessoa Machado de Assis esta técnica narrativa permite o reforço da verossimilhança do romance a letra B ela também está errada ela diz no trecho que dá para perceber Machado de Assis o autor do texto na verdade no trecho lido nós podemos perceber a voz de Brascubas que é o narrador personagem não a voz de Machado de Assis vamos para a letra C na letra C diz o seguinte o enunciado diz o seguinte no trecho a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto mas um defunto autor é possível deduzir que se trata de Machado de Assis da mesma forma que a letra B esta letra C está incorreta não é possível encontrar Machado de Assis nesse trecho vamos para a letra D a letra D diz o seguinte o fragmento não apresenta marcas de tempo cronológico fato que marca a literatura de Machado em toda a sua extensão a letra D também está errada há marcas de tempo da narrativa como por exemplo os anunciados o tempo anunciado pelos enunciados por muito tempo memórias etc essa letra D também está incorreta vamos para a letra E na letra E diz o seguinte quando olhamos para a construção do romance é possível afirmar mesmo nesse fragmento que o romance é narrado em primeira pessoa e Brascubas pode ser compreendido como autor personagem das memórias essa é a alternativa correta pelo simples fato do Brascubas ser o autor personagem dessas memórias e por ele narrar essas memórias em primeira pessoa ok questão 8 gabarito letra E ok pessoal espero que todos tenham acertado o máximo possível de questões e boa sorte bom dia a todos meu nome é Rita sou professora de espanhol venho aqui com vocês juntamente apresentar as soluções do simulado esse simulado esses dois primeiros textos eles foram extraídos do ENEM 2018 então para que vocês pratiquem um pouco como se comportam os elaboradores dessa prova achei interessante colocar um pouco desses textos para praticar tá então vamos iniciar com o texto pode passar então o primeiro texto é como gestionar a diversidade linguística na aula o aprendizado de idiomas é um é uma das demandas da sociedade na escola os alunos tem que finalizar a escolarização com um bom conhecimento pelo menos das três línguas curriculares catalão casteliano e inglês ou francês português esses pontinhos quer dizer outras que ficou no pensamento e não foi escrito a metodologia que promove a aprendizagem integrada de idioma na escola tem em conta as relações entre diferentes línguas o melhor ensino de língua incide na melhora de todas as demais se trata de educar e para a diversidade linguística e cultural por isso a quinta jornada de duas práticas de gestão de multilinguismo que se celebrará em Barcelona debaterá sobre a gestão do multilinguismo na aula o objetivo é difundir propostas para aprendizagem integrada de idiomas e apresentar experiências práticas de gestão gestão administração tanto faz isso da diversidade linguística presente nas aulas então qual seria a pergunta do nosso elaborador do Enem vamos ver passa por favor obrigada na região da Catalunha Espanha convivem duas línguas oficiais o catalão e o espanhol então eu tenho que ter em mente que existe dois idiomas na região da Catalunha a língua deles é o catalão e eles estudam o espanhol então eles têm dois idiomas além dessas ensina-se outras línguas eu tenho que ter essa informação tá esse conhecimento então de acordo com o texto para administrar lembra que ele fala gestionar gestão a variedade linguística nas aulas é necessária ele quer ele falou em algum momento em ampliar o número de línguas ofertadas não quando eu li catalão o espanhol aí colocou o francês aí depois colocou ou 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 não quer dizer que vai ampliar ele vai escolher além dessas duas ele vai escolher divulgar o estudo de diferentes idiomas divulgar ele nem em um momento falou na palavra divulgar então eu não vou nem perder tempo com essa letra B vamos ver a outra privilegiar ele falou alguma coisa de privilegiar não então não adianta estar lendo uma alternativa que no texto nem fala desse dessas duas ações e a outra seria explorar as relações entre as línguas estudadas para promover a diversidade sim e pode voltar um pouquinho professora o texto para mostrar pronto aí aqui está apresentar experiências práticas de administrar diversidade de línguas de linguísticas presentes nas aulas então veja ele fala disso o objetivo é esse pode passar professora muito obrigado então debater já que eu já achei a questão eu não vou mais ler nada para não perder tempo a gente tem que saber nessas provas ganhar tempo tá então passa professora agora vamos para o próximo texto Eduardo Galeano 1976 liberdade pássaros proibidos os presos políticos uruguaios não podem falar sem permissão silbar é assoviar sorrir cantar caminhar rápido nem saludar cumprimentar ao outro preso tampouco podem desenhar nem receber desenho de mulheres grávidas embarassadas cuidado que isso é um um falso amigo embarassada quer dizer grávida parejas casais mariposas que é borboletas estrelhas estrelas e nem pássaros olha nem pássaros lá no texto no título tá pássaros proibidos didásco Pérez maestro de escola professora da escola torturado e preso por ter ideias ideológicas recebe um domingo a visita de sua filha Milá de cinco anos a filha lhe traz lhe traz quer dizer traz pra ele um desenho de pássaros olha e lá tá dizendo pássaros proibidos lá no título e ela traz os pássaros os sensores quer dizer os sensores os que fazem censura se lo rompe se rasgam e na entrada da cadeia vê eles olham e rasgam o domingo seguinte a filha dele Milai traz um desenho de árvores as árvores não estavam proibidas e o domingo passa didásco a elogia a sua filha ela lembra do pronome que a gente trabalhou na aula passada nós vamos fazer uma revisãozinha desse pronome lê elogia la obra e lhe pergunta por os circulitos quer dizer pergunta dos desenhos pelos circulosinhos de cores que aparecem na copa das árvores muitos muito pequenos círculos entre as ramas são laranjas que frutas são a menina lhe faz calar não faz calar e em segredo explica bobo não veis que são olhos os olhos de pássaros que traz as escondidas então veja que interessante veja o título e veja o pássaro e veja a proibição isso é o tempo da ditadura né que quem tinha suas ideologias eram presos este texto traz de um professor que estava preso político então a narrativa do conto né tem como pano de fundo a ditadura uruguaia a gente tem que ter isso em mente tá isso é conhecimento preto o que que revela esse conto a dificuldade social dos presos políticos condição precária dos presídios uruguaios você acha que eles estão falando da condição precária é perspicácia da criança ao burlar a censura falta de sensibilidade no trato com as crianças dificuldade com a comunicação entre os presos políticos o que mais chama atenção é pássaros proibidos e a criança queria mostrar algo revelar algo então o texto a criança levou o que não podia ser apresentado e ela com a árvore conseguiu burlar os os ditadores então a perspicácia da criança ao burlar a censura ela foi muito inteligente ela queria apresentar o pai dela então vejam que não é tão difícil não tem desvinculação social com os presos políticos a questão aí é mais que revela no conto da relação do pai filha que a filha quer levar para o pai como era todo esse processo então as outras não poderia ser a resposta é letra C eu espero que vocês aqui está o texto o livro em negrito que revela tá onde está toda a perspicácia da menina e queria agora finalizar minha essa parte e passar para a professora Carol que vai fazer a como eu disse a explicação das outras questões do simulado um bom dia a todos bom dia bom dia Rita bom dia a todos e todas tudo bem a gente vai dar seguimento aqui a resolução das questões do simulado nós temos aí à frente dois textos eu vou eu vou fazer a leitura dele em espanhol mas fazendo a tradução também em língua portuguesa para que a nossa intérprete maravilhosa de livros que está aqui conosco possa interpretar e atender a todo o nosso público tá então o nosso texto diz o seguinte é uma notícia né e fala na maioria de conspirações anti-vacunas na internet proviene de las mismas doce personas segundo estúdio então diz assim a maioria das conspirações anti-vacinas né anti-vacunas na internet provém das mesmas doze pessoas segundo um estudo então esse é o título né sempre que a gente estiver lendo um texto principalmente em língua estrangeira a gente precisa ter dar uma olhada em todos os elementos daquele texto então o título é importantíssimo ele já traz muita mensagem do conteúdo a respeito do conteúdo do texto se houver uma imagem a gente vai ver que o próximo texto tem uma imagem aquela imagem também informa a imagem também é o texto né então a gente deve estar atento sempre a tudo o que aquela questão nos oferece então vamos lá para continuar a leitura em total doze pessoas e suas organizações a chamada docena de desinformação são responsáveis de iniciar até o 65% de toda a propaganda anti-vacunas engajosa que se comparte em facebook e twitter então no total desde o seguinte doze pessoas e suas organizações em seus grupos a chamada dúzia da desinformação né esse grupo recebe esse nome docena de desinformação são responsáveis de iniciar até 65% de toda a propaganda anti-vacunas enganosa que se compartilha que se comparte em facebook e twitter só doze pessoas são responsáveis de na maior parte da propaganda anti-vacunas publicada em três de os principais meios de comunicação social segundo um estúdio de um grupo com sede em Londres que se opõe ao ódio e à desinformação de linha então apenas doze pessoas que são as responsáveis da maior parte dessa veiculação da propaganda anti-vacunas publicadas em três dos principais meios de comunicação social de acordo com um estudo de um grupo que tem sede em Londres e que combate que se opõe ao ódio e à desinformação online em linha assim os investigadores descobriram que a maioria das conspirações anti-vacunas que circulam nas redes sociais podem ser rastreadas até um punhado de contas individuales que representam as personalidades anti-vacunas prominentes o texto aqui continua fazendo essa introdução a respeito de como é que os investigadores descobriram essas pessoas o texto diz assim os investigadores descobriram que a maioria dessas conspirações anti-vacinas que circulam nas redes sociais podem ser rastreadas até um punhado até poucas pessoas até um mero punhado de contas individuais que representam personalidades anti-vacinas prominentes ou seja pessoas conhecidas né aí ladocenas desinformadoras esse texto dentro de uma notícia ele te ajuda a inclusive dizer assim olha esse trechinho agora vai tratar um pouco mais sobre essa dúzia de desinformadores né e aí o texto diz o estúdio realizado por o centro para contrarestar o ódio digital uma organização sem ánimo de lucro e anti-vax watch uma organização que vigila a indústria anti-vacunas identificou a docena de desinformadores que junto a suas organizações são responsáveis de iniciar até o 65% de toda a propaganda anti-vacunas falsa e enganosa que se comparte no facebook e twitter então o estudo que foi realizado pelo centro para combater né o ódio digital que é uma organização sem fins lucrativos sem ánimo de lucro e anti-vax watch uma organização que vigia essa indústria anti-vacinas identificou essa dúzia de desinformadores esse grupo né pessoas que junto às suas organizações são responsáveis por iniciar até 65% de toda a propaganda anti-vacinas falsa e enganosa que se compartilha no facebook e no twitter esta cifra se baseia numa análise de mais de 812 mil publicações extraídas do facebook e do twitter entre 1º de fevereiro e 16 de março de 2021 realizados na pesquisa por esse centro né de combate ao ódio digital e aí a gente tem uma fala tá aí entre aspas né a fala de alguém né o texto está reportando a fala de alguém que diz existe um pequeno grupo de indivíduos que não tem experiência médica relevante que está abusando das plataformas de meios sociais para tergiversar né para mudar trocar né a ameaça sobre o covid e difundir informação errônea sobre a segurança das vacinas explica o diretor né geral do centro para de combate ao ódio digital Ibrahim Ahmed no relatório né em ele informe e aí ele continua dizendo facebook google e twitter han puesto em marcha políticas para evitar la propagación de la desinformación sobre las vacunas sin embargo hasta la fecha todos han fracassado en hacer cumplir satisfactoriamente estas políticas aseguran en el informe ou seja facebook google twitter han puesto en marcha ou seja colocaron en práctica né políticas para evitar a propagação da desinformação sobre as vacinas sin embargo no entanto até agora né hasta la fecha fecha é data então seria até agora até o momento até a data de hoje né todos han fracassado en hacer cumplir satisfactoriamente estas políticas todos eles fracassaram em de fato conseguir alcançar esse objetivo el estudio concluye que la desinformación anti vacunas ya se ha extendido a una audiencia de 59 millones de seguidores então o estudo concluye que a desinformación anti vacinas né já chegou já atingiu né já se ha extendido né já atingiu a una audiencia de 59 milhões de seguidores aunque muitas pessoas aunque muitas pessoas em as redes sociais que acabam compartindo contenidos anti vacunas não sigam necessariamente nenhuma dessas contas o novo análise sugere que a maioria das publicações anti vacunas compartilhas em plataformas como Facebook e Twitter começam originalmente com esse grupo relativamente pequeno de atores então aunque muitas pessoas né então ainda que mesmo que muitas pessoas nas redes sociais que acabam compartilhando conteúdos anti vacinas não sigam necessariamente nenhuma dessas contas ou seja mesmo que essas pessoas não sigam nenhuma dessas contas ele no análisis né análisis é uma palavra masculina em espanhol né então a nova análise sugere que a maioria das publicações anti vacunas compartilhadas em plataformas como Facebook e Twitter começam originalmente com esse grupo relativamente pequeno de atores a incapacidade das grandes empresas tecnológicas em um relatório de seguimento em um relatório de continuidade na quinta-feira em jueves a organização pediu as plataformas de meios sociais que tomassem medidas mais decisivas para erradicar a perigosa desinformação sobre vacinas e aí abre aspas mais uma vez a fala de alguém citada no texto a incapacidade das grandes empresas tecnológicas para atuar sobre essa dúzia da desinformação né esse grupo da desinformação os doze da desinformação fez que fez com que 150 peças né conteúdos de desinformação sobre as vacinas fossem vistas vistas até por até 29 milhões de vezes no último mês dizia a atualização segundo informou a NPR que foi a primeira em informar da nova pesquisa da nova investigação Facebook atuou na quinta-feira contra várias dessas contas a companhia havia eliminado 16 contas vinculadas a essa dúzia né do Facebook ou Instagram e impôs restrições a outras 22 incluindo o bloqueio de sua promoção através de anúncios pagos informou a NPR entre os 12 nombrados entre os 12 nomeados no relatório estão Joseph Mercola que vende suplementos dietéticos e sua sócia Henry Elizabeth que dirige uma página web de saúde alternativa também figura ou seja também aparece Robert F. Kennedy Jr e filho do defunto senador Robert F. Kennedy e presidente do Children's Health Defense um grupo antivacinas e aí os principais protagonistas da indústria antivacinas são um grupo coerente de propagandistas profissionais escreveu Ahmed num artigo publicado em Natural Medicine a princípios do ano se trata de pessoas que dirigem organizações multimilionárias constituídas principalmente nos Estados Unidos com até 60 entregados cada um elaboram manuais de formação para os ativistas adaptam suas mensagens aos distintos públicos e organizam reuniões parecidas às conferências anuais dos gremios como qualquer outra indústria então está aqui a origem do texto é sempre importante a gente dar uma olhada nessa informação aqui embaixo também porque não é impossível que a prova faça algum tipo de questionamento relacionado também aonde foi publicado a data em que foi publicado porque essa questão de atualização de o momento em que isso foi postado também pode ser questionado na nossa prova e faz parte também da interpretação do texto então vamos lá questão 11 a partir da leitura do texto é possível compreender que notícias falsas veiculavam conteúdos antivacinas nas redes sociais de 12 multimilionários dos Estados Unidos ligados a empresas como a Antivax Watch era de fato esses 12 multimilionários estavam ligados a Antivax Watch não né a Antivax Watch é uma dessas plataformas que combate também essa propagação de conteúdo enganoso os 12 desinformadores são empregados do Facebook e do Twitter são empregados do Facebook e do Twitter o texto falou sobre isso não o texto cita bastante o Facebook e do Twitter mas não faz essa relação entre esse grupo propagador de informações falsas desculpa e o Facebook e o Twitter letra C o grupo disseminador de conteúdos falsos não tem informação adequada para propagar conteúdos a respeito da Covid-19 olha essa aí é a nossa resposta vamos ver por que tá aí ó a setinha marcando vamos ver por que ó nesse trecho aqui do texto ele diz assim há um pequeno grupo de indivíduos que não tem experiência médica relevante que estão abusando de las plataformas de medios sociales para ter que inversar na amenaza sobre a Covid então ó ele diz que existe um pequeno grupo de indivíduos que não tem experiência médica relevante né ou seja não poderia não tem propriedade conteúdo conhecimento formação suficiente para tratar dessa questão né por isso a nossa resposta é aqui a letra C o grupo disseminador de conteúdos falsos não tem informação adequada para propagar conteúdos a respeito da Covid-19 beleza vamos lá na questão 12 a gente tem assim no trecho Facebook Google e Twitter han puesto em marcha políticas para evitar la propagación de la desinformación sobre las vacunas a expressão destacada han puesto em marcha significa né indica que as empresas citadas a gente viu isso na hora da leitura né poner algo em marcha é colocar para funcionar é realizar né é fazer a coisa de fato andar então vamos lá priorizam significa dizer que essas empresas Facebook Google e Twitter priorizaram a criação de políticas para evitar a propagação de desinformação sobre vacinas será que dizer que essas empresas han puesto em marcha políticas para evitar la propagación é priorizar essa criação de políticas B essas empresas implementaram políticas para evitar a propagação de desinformação sobre vacinas pode ser essa né a letra C elaboraram políticas para evitar a propagação de desinformação sobre vacinas sobre vacinas ó qual a diferença entre implementar e elaborar né elaborar é um momento apenas desse desenho da construção dessas políticas implementar indica que você já tem a política construída elaborada e ela foi colocada em prática então vamos ver aí qual dela seria né a letra D diz passaram a discutir a criação de políticas não porque se eles han puesto em marcha eles não passaram a discutir da criação de políticas eles já colocaram em prática né eles implementaram essas políticas tá então a nossa resposta aqui é a letra B e aí o nosso último texto diz assim Everest os cadáveres que estão quedando expostos com o derretimento de los glaciares então no Everest né os cadáveres que estão ficando expostos com o derretimento das geleiras né um texto publicado aqui na BBC News mundo né e aí a gente tem aqui a foto um texto de 2019 né e aí a legenda dessa foto dizia vários restos foram avistados no acampamento 4 devido ao terreno plano ou seja que vários restos de corpos foram avistados no acampamento número 4 devido ao fato de esse terreno ser plano é algo que inquieta os organizadores das expedições ao Everest então cada vez mais cadáveres estão ficando expostos nas ladeiras da montanha à medida que avança o derretimento das geleiras mais de 4.800 pessoas an escalado o Monte Everest ou seja escalaram o Monte Everest que com uma altitude de 8.848 metros é a montanha mais alta do planeta quase 300 montanhistas an falecido ou seja faleceram tentando chegar ao cume a la cumbre a parte mais alta dessa montanha se acredita que ao menos dois terços dos corpos estão enterrados na neve e no gelo ou seja não foram retirados resgatados da montanha diante do início da temporada da primavera alguns restos estão sendo retirados na parte chinesa na arista china de la montanha na parte chinesa da montanha em sua face norte do lado norte devido ao aquecimento global as geleiras estão derretendo rapidamente e os corpos que estiveram enterrados ali todos esses anos estão ficando expostos é o que destacou Ancherin Sherpa ex-presidente da associação de montanhismo do Nepal aí de novo entre aspas a fala de alguém diz hemos retirado cadáveres ou seja retiramos cadáveres de montanhistas que morreram recentemente mas os que estavam enterrados há muitos anos também começaram a aparecer também estão aparecendo o funcionário do governo do Nepal relatou eu mesmo baixei de diversos lugares do Everest aproximadamente 10 corpos nos anos recentes e muitos mais estão emergindo estão aparecendo a associação de operadores de expedições do Nepal EOAN com suas siglas no inglês destacou que lidar com a aparição dos restos não é algo fácil a lei nepalense ou nepalesa requer a participação de agências oficiais para qualquer ação relacionada com cadáveres humanos esse problema deve se converter deve se transformar numa prioridade tanto para o governo quanto para a indústria do montanhismo afirmou Dambar Parajuli presidente dessa associação de operadores de expedições do Nepal estão sendo retirados os restos na ladeira tibetana da montanha do lado tibetano da montanha nós poderíamos fazer a mesma coisa do nosso lado do lado nepalense as geleiras glaciares cada vez mais finas as geleiras cada vez mais finas várias várias pesquisas constataram que os glaciares da região do Everest da mesma forma que os da grande parte do Himalaia estão derretendo velozmente e perdendo volume um estudo revelou em 2015 que as lagoas na geleira Kumbu que os montanhistas devem cruzar em direção ao Pume estão sendo se estão estendendo e unindo e se unindo devido ao rápido desgelo o exército do Nepal drenou o lago Índia perto do Everest em 2016 quando o nível da água subiu perigosamente devido ao derretimento do gelo outra equipe de cientistas incluindo pesquisadores das universidades de Leeds e Aberyst no Reino Unido extraíram cilindros de gelo da geleira Kumbu do glaciar Kumbu e encontraram que a temperatura era maior do que esperava a temperatura mínima registrada do gelo era de menos 3,3 graus centígrados 2 graus maior que a temperatura anual média do ar mas não todos os corpos estão emergindo devido ao degelo também vemos restos devido ao movimento do próprio glaciar da própria geleira Kumbu sinalizou chamou a atenção destacou Sherin Pandeibod vice-presidente da associação de rias de montanha do Nepal a maioria dos montaístas estão preparados para um avistamento desse tipo então vamos lá a questão 13 diz ao abordar o surgimento de cadáveres ao longo do Everest o texto esclarece que o derretimento dos glaciares é a única razão causadora do evento a gente acabou de ver que não a retirada dos cadáveres obedece a critérios semelhantes tanto no lado tibetano quanto do lado nepalês da montanha não a gente viu o texto traz a informação que do lado nepalês existem leis mais rígidas para qualquer que seja qualquer que seja a ação relacionada a corpos humanos c menos da metade dos classes 300 corpos de montanhistas falecidos no Everest ainda estão sob o gelo d não só o desgelo mas também o movimento dos glaciares causa o aparecimento dos corpos que estão subimentos na montanha e é antes que comece a primavera alguns restos estão sendo retirados da borda chinesa da montanha nesse caso da questão 13 a nossa resposta é a letra D porque o texto explica que não apenas o desgelo mas também o movimento que é normal desses glaciares dessas geleiras causa o aparecimento dos corpos que estão submersos na montanha o texto que fala isso é aqui já no finzinho mas não todos os corpos estão emergindo devido ao desgelo também vemos restos devido ao movimento do glaciares o kungu señalou Sherin Pandeibot vice-presidente da Asociação de Guias de Montanha de Nepal a maioria dos montanhistas estão preparados para um avistamento desse tipo tranquilo aí beleza então gente essas foram as questões de língua espanhola a gente espera que vocês tenham tido bastante êxito na resolução do simulado o que é importante é que vocês façam a leitura com tranquilidade é uma prova de interpretação de texto de língua estrangeira então o que vale é ler e voltar ao texto sempre que for necessário não se privem disso sempre que vocês sentirem a necessidade retomem a leitura do texto porque é isso que vai garantir que vocês acertem as cinco questões de língua espanhola tudo bem? então sucesso a todos vocês até a próxima Olá pessoal sejam bem-vindos nós vamos fazer hoje a resolução do simulado da prova de inglês tá certo? então vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas questões a primeira questão do nosso simulado a gente traz um texto imagético ou seja um texto não verbal então a gente tem lá na questão 9 a imagem de uma professora uma sala de aula uma criança aqui tem uma plaquinha é bom gente a gente perceber na leitura de textos como esse que esses elementos que a imagem traz vão trazer pistas vão dar pistas para a gente conseguir responder a questão então vamos lá a gente tem aqui um cartazinho reading school tá? então leitura o ler é legal cool aí aqui a gente tem a professora ela está com giz na mão e um aluno que também está com giz na mão ele está olhando para o quadro e pela face dele a gente percebe que ele está um pouquinho em dúvida ele está aí sem entender muito bem o que fazer e aqui a gente tem a fala da professora logo abaixo então está lá there aren't any icons to click it's a chalkboard então aqui ela está dizendo o seguinte que não há nenhum ícone olha a palavra icons to click para clicar então quando a gente pensa em ícones e click a gente já pensa opa tecnologia isso deve ter a ver com computadores e tal e aí a gente já vai relacionando direcionando o nosso pensamento na questão it's a chalkboard é um quadro de giz certo? então a partir dessa fala e da imagem ele está perguntando aqui no cartoon o estudante demonstra dúvida por letra A desconhecer como utilizar o quadro branco uma vez que não identifica os elementos tecnológicos sim né gente se a gente observar quando ele fala de icons ícones e click a gente já pensa em tecnologia e a carinha do aluno quando olha para o quadro já revela que ele está em dúvida em relação como usar o quadro já que ele não está acostumado com esse recurso ele está muito mais acostumado com os elementos tecnológicos do dia a dia certo? então a resposta da nossa questão já está logo aqui na letra A desconhecer como utilizar um quadro branco uma vez que ele não identifica os elementos tecnológicos tá bom? vamos para a próxima questão bom na questão 10 gente do simulado a gente tem um texto e uma imagem a imagem também pode ajudar a gente a fazer uma um prediction lembra das estratégias que a gente viu a gente pode fazer uma previsão do que o texto vai trazer então pela imagem a gente já percebe aqui uma vestimenta são mulheres com roupas típicas do Afeganistão e tudo então a partir da imagem a gente já vai direcionando a nossa leitura tá? então o texto é o seguinte então o que é que a gente tem aqui o medo do aumento o medo vem aumentando entre as mulheres e as garotas no Afeganistão depois que o Talibã disse para as mulheres trabalhadoras ficarem em casa stay at home admitindo que elas não estavam safe seguras na presença dos soldados dos grupos militantes né? Taliban spokesperson spokesperson significa porta-voz então o porta-voz do Talibã Zabila Mujahid disse in a news conference no caso numa conferência numa entrevista coletiva na terça-feira that women should not go work for their own safety então que as mulheres não deveriam trabalhar para a sua própria segurança então o regime Talibã assumiu lá o Afeganistão e definiu que as mulheres que trabalhavam fora não poderiam mais trabalhar né? under meaning the group's efforts to convince então minando aqui os esforços dos grupos para convencer os observadores internacionais de que group would be more tolerant olha aí um cognato ajuda a gente na leitura né gente os cognatos então ele está dizendo que essa iniciativa de proibir as mulheres de trabalhar acaba minando os esforços do grupo de convencer né os observadores internacionais de que o grupo estaria mais tolerante em relação às mulheres than when they were less in less power então mais né tolerantes do que no poder anterior ou seja o porta-voz né disse que essa orientação de ficar em casa seria temporária temporary and would allow the group to find ways to ensure that women are not treated in disrespectful way ou seja e que poderia permitir ao grupo né que permitiria ao grupo encontrar formas de garantir que as mulheres não seriam tratadas de forma desrespeitosa tá disrespectful or god forbid hurt essa expressão god forbid equivale ao que a gente fala aqui no Brasil Deus me livre de jeito nenhum que elas sejam machucadas né gente que elas sejam aí feridas então ele admitiu que essa medida was necessary necessária por quê? porque os soldados talibans vivem mudando são instáveis né and are not trained não são treinados nós estamos felizes por eles entrarem nos prédios ou seja por eles invadirem os prédios pra dominar né mas nós temos que garantir nós queremos garantir que eles não vão enfrentar nenhuma preocupação que eles não vão ter nenhuma preocupação ele diz então a gente pede para que eles take time off é uma expressão interessante time off é um time fora é um tempo de folga tá então a gente pede para que eles tirem folga do trabalho até a situação voltar to a normal order para a ordem normal and women related procedures procedimentos relacionados às mulheres estão em vigor are in place ok a palavra place se você procurar no dicionário sozinha ela significa lugar mas num contexto como esse significa que aquela ordem aquela decisão ela está em vigor ela está funcionando naquele momento tá then they can return to their jobs once it's announced e então elas poderão retornar aos seus empregos assim que for anunciado certo então elas foram proibidas mas eles dizem que é temporário e que elas voltariam assim que fosse anunciado certinho então vamos para a nossa questão de acordo com o trecho da notícia veiculada pela CNN a respeito dos últimos acontecimentos no Afeganistão a justificativa apresentada pelo porta-voz do Talibã para exigir que as mulheres não saiam de casa para trabalhar por enquanto é qual é a justificativa a gente viu que ele deu várias justificativas e aí vamos ver nas alternativas letra A pelo fato de as mulheres entrarem no mercado de trabalho sem qualificação ou por usarem investimentos inadequados não né gente em momento nenhum do texto eles falam sobre a qualificação das mulheres entrar no mercado de trabalho e também de investimento letra B os soldados talibãs não fazem treinamento para atirar podendo ocorrer acidentes então é recomendado que as mulheres permaneçam em casa para assim preservar sua própria segurança eles falam da segurança mas eles não falam sobre os talibãs não terem treinamento para atirar tá ou correr acidentes não é bem esse não é bem essa a justificativa letra C as mulheres correm o risco de serem maltratadas por soldados talibãs que são inconstantes aí sim né gente eles falam que pode ocorrer das mulheres não serem bem tratadas porque os soldados não estão preparados para lidar com elas e eles são inconstantes eles são instáveis então a nossa resposta a gente vai ser a letra C tá certo e aí o texto vai trazer justamente essa questão das mulheres que não podem trabalhar estão proibidas até que o regime acabe ou mude de ideia tá bom vamos para a próxima questão então vamos lá nessa questão aqui a gente tem um texto que fala da realidade daqui do nosso do nosso estado né daqui de Pernambuco então ele traz aqui uma imagem de uns garotos adolescentes aqui surfando no ônibus tá as pessoas aqui dentro do ônibus e eles estão aqui do lado de fora não é viajando pelo lado de fora do ônibus e aqui a gente tem uma chamadinha para esse texto living on the margins surfing on the buses então ele está falando vivendo na margem né surfando nos ônibus então ele vai falar aqui sobre surf nos ônibus e vocês vão perceber que na leitura do texto como fala de coisas que estão próximas da nossa realidade que a gente conhece que está na nossa cultura a gente vai conseguir reconhecer algumas palavras e algumas expressões que são específicas tá bom então vamos lá vamos para a leitura do texto Então aqui ele está falando da cidade brasileira de Olinda né gente um grupo de caçadores seekers de emoções thrill iniciou um hobby como é esse hobby vamos lembrar dos adjetivos illegal ilegal e death define ou seja que desafia a morte desafiador né e que hobby é esse riding on the outside então andar do lado de fora de ônibus públicos e aqui a gente tem uma fala I felt a rush of adrenaline eu senti uma onda de adrenalina traveling at 30 miles per hour along Presidente Kennedy Avenue então viajando a 30 milhas por hora ao longo da avenida Presidente Kennedy I was trying my best to document a group of young Brazilians então eles eu estava tentando o meu máximo eu estava fazendo o meu melhor para documentar um grupo de jovens brasileiros who were illegally que estavam ilegalmente surfing surfando on moving city buses né nos ônibus da cidade em movimento writes the photographer Victor Buriama então escreveu o fotógrafo que foi quem registrou aí os meninos surfando no ônibus the loucos do surf ou crazy surfers né os loucos do surf are part of a long tradition of performing death defying stunts involving public transportation em Brasil então esses loucos do surf eles são parte olha aí part of a long tradition tudo aqui é cognato gente ó parte de uma longa tradição não é de o que de acrobacias de realizar né acrobacias stunts que desafiam a morte envolvendo transportes públicos no Brasil public transportation em Brasil Victor Muriama first learned of the group in 2017 então ele primeiro conheceu o grupo em 2017 por onde gente video posted to Facebook então um vídeo postado no Facebook and spent a week with the surfers e aí ele passou uma semana com esses surfistas de ônibus para fazer o trabalho dele né the loucos do surf buzz então aí os loucos do surf né os ônibus que surfam em Olinda uma coastal city in northeast Brasil uma cidade litorânea do nordeste do Brasil but in 1980 mas em 1980 e 90 other thrill-seeking young Brazilians outros brasileiros caçadores de emoções thrill-seeking risked their lives by traveling então arriscaram as suas vidas viajando from downtown Rio de Janeiro nos subúrbios da cidade do Rio de Janeiro on the rooftops of crowded trains nos tetos dos trens lotados então aí ele está falando dos surfistas de trem que ficaram muito famosos no Rio de Janeiro na década de 80 e de 90 tá the train surfers hundreds of whom were seriously injured or killed então os surfistas de trem né centenas deles que se feriram gravemente ou seriously seriamente né ou foram mortos mesmo né nessa prática de surfar no teto do trem became popular in Brazilian press olha aí se tornaram populares na imprensa brasileira after an intense crackdown depois de uma intensa pressão the practices popularity waned então a popularidade da prática dessa prática de surfar no trem diminuiu certo houve uma pressão aí e aqui nesse parágrafo gente continuando ainda falando sobre os surfistas de ônibus a young surfer named Luciano Schmidt então um jovem surfista chamado Luciano Schmidt disse a Moriyama that the art of bus surfing que a arte de surfar em ônibus was partly a response era em parte uma resposta to a lack of cultural and leisure outlets era em parte gente uma resposta às lacunas de pontos de lazer e de cultura para os jovens eles dizem que essa é uma manifestação em resposta a essa lacuna and some bus first said the activity was also e alguns surfistas de ônibus disseram que a atividade também era uma forma de protest protesto contra o que? against the price of public transportation contra o preço do transporte público ou seja da passagem do ônibus né and more broadly e mais aprofundamente né mais adiante against the hardships e ainda um protesto contra o que? as dificuldades hardships adversidades né dificuldades and financial restrictions então restrições financeiras impostas on millions of young people em milhões de pessoas jovens que lutam nas periferias da sociedade então eles justificam né dizem que também é uma parte é um jeito de protestar contra a passagem do ônibus e contra as dificuldades e restrições financeiras dos jovens na periferia brasileira ok tranquilo gente isso aqui foi uma reportagem do new york times tá ela tá bem lá na revista bem legal no jornal dá pra gente poder fazer a leitura também por lá tá bom então vamos ver a questão sendo a prática de surfar nos ônibus tida como perigosa e proibida o grupo da cidade de Olinda intitulado os loucos do surf desenvolve uma prática ilegal a partir das informações do texto pode-se afirmar que o grupo realiza a atividade em destaque tendo como justificativa que então vamos ver qual era a justificativa pra eles surfarem no ônibus vamos lembrar letra A a prática de surfar no ônibus se iniciou na década de 80 na cidade de Olinda e está presente até hoje não é isso né gente ele falou que na década de 80 tinham surfistas de trem no Rio de Janeiro mas os de ônibus na cidade de Olinda é mais recente letra B a prática ilegal desenvolvida pelos integrantes do grupo é uma forma de protesto dos jovens da periferia contra os altos preços de transporte público na cidade de Olinda sim né gente ele justifica explicando justamente que é uma forma de protesto além da questão do preço da passagem também da situação difícil que vivem os jovens tá bom então a gente vai ter aqui gente como resposta da nossa questão a letra B tá certo essa é a justificativa para que eles continuem surfando nos ônibus ok vamos lá pra próxima gente lembra que eu falei no início né quando a gente tava lendo o texto desses surfistas de ônibus como é um texto que traz um pouco mais a nossa cultura que traz elementos que são familiares pra nós então a leitura fica mais facilitada mas não esqueçam de utilizar as estratégias procurem os cognatos procurem expressões palavras-chave que vão ajudar você a construir o sentido do texto tá e a partir daí você conseguir responder a sua questão com mais tranquilidade tá bom então vamos lá pra questão 12 a gente tem dois textos gente a gente tem um texto verbal que é um texto com palavras e a gente tem um texto não verbal que é um texto com imagem figura tá então vamos ver aqui nesse primeiro texto a gente tem The Handmaid's Tale is a dystopian novel by Canadian author Margaret Atwood published in 1985 it takes place in the near future in a strongly patriarchal totalitarian theonomic state known as the Republic of Gilead which overthrew the US government bom tudo isso vamos ver o que ele tá dizendo aqui The Handmaid's Tale é um romance distópico é uma escrita distópica por um do autor canadense da autora canadense Margaret Atwood publicado em 1985 ela se passa no futuro próximo near future in a strongly numa no estado state e aí vem os adjetivos fortemente patriarcal totalitário e teonômico tá conhecido como República de Gilead which overthrew que derrubou o governo americano o romance The Novel explores the themes of women subjugated então o romance explora os temas da mulher subjugada nessa sociedade patriarcal ó veja que os cognatos ajudam patriarchal society and the various means e vários meios by which they resist and attempt to gain individuality and independence então os vários meios que elas usam né pra resistir e tentar ganhar individualidade e independência certinho então aqui tá falando de um romance escrito e que fala desse regime mais patriarcal né de uma sociedade totalitária mais específico e aí no texto dois a gente tem uma imagem né e aí a gente tem mulheres uma mulher sendo levada por um homem pelos trajes gente a gente já percebe que eles são ali daquela área do Afeganistão né aquela área ali mais o oriente e aqui a gente tem outras três mulheres puxando essa mulher que tá sendo levada por esse homem então veja que pela imagem a gente já consegue fazer várias leituras a gente já consegue ler aqui os trajes a gente identifica de onde elas são a face delas mostra que elas estão irritadas que elas estão tentando aqui pelo movimento salvar essa mulher que tá sendo levada a força certo por esse homem então a gente tá vendo aqui o women's rights direitos das mulheres então elas brigam por direitos mas uma sociedade mais patriarcal machista ainda reprime muito as mulheres e aí pela imagem a gente já consegue identificar então gente é importante que nesse tipo de texto você busque os detalhes que ele traz ele vai trazer elementos que vão te ajudar a fazer essa interpretação e aí vai facilitar muito na resolução da questão vamos resolver a questão você vai ver como vai ser facinho os textos acima exploram elementos verbais e não verbais construindo uma discussão de significado semelhante então veja verbais é aquela parte do texto sobre o romance e o não verbal é a imagem selecione a alternativa que melhor explica a relação entre a obra de Atwood e a situação atual do Afeganistão então que relação esses dois textos tem tá então vamos lá letra A um livro discursa sobre as mulheres independentes em um estado totalitário enquanto a charge evidencia o sequestro que as mulheres vem sofrendo pelo domínio do grupo fundamentalista talibã no Afeganistão não gente as mulheres não são independentes né no romance ele fala de mulheres que vivem um regime totalitário que mais a charge evidencia um sequestro não aquele homem levando aquela mulher não é um sequestro em si né na verdade aquilo ali tá representando uma opressão que existe sobre o sistema patriarcal do sistema patriarcal sobre as mulheres vamos pra letra B o livro narra a história de um estado totalitário em que as mulheres não têm direitos beleza o livro fala disso mesmo né ao mesmo tempo a charge expressa esse cenário por meio de uma imagem que mostra o silenciamento moral e físico que as mulheres passam com o domínio do talibã aí sim né gente o livro fala né desse regime totalitário que as mulheres não têm direitos e ao mesmo tempo a charge expressa isso por meio dessa imagem da mulher sendo reprimida sendo levada por um homem tá então a resposta da nossa questão está aqui na letra B certo então perceba que aqueles elementos que a gente leu na imagem não é aquelas palavras cognatas que a gente identificou no texto escrito no texto verbal nos ajudaram a construir esse sentido e a fazer essa relação entre os dois textos tá gente então esse é o exercício na hora que você estiver resolvendo as questões do ENEM do SSA e outras questões aí de outros vestibulares se você precisar fazer faça a leitura do texto com calma com atenção se precisar retornar a ele você retorna mas sempre buscando elementos pistas detalhes que vão te ajudar a construir esse sentido tá certo te ajudar a entender esse significado dos textos certinho vamos para a próxima questão vamos lá essa questão fala mais de tecnologia on hacking hacking lembra hacker né gente aí você vai buscando aí na sua cabecinha o que é que eu sei sobre hackers o que é que eu sei sobre hacking então tudo isso vai te ajudar na leitura porque você vai buscando seus conhecimentos prévios tá então vamos lá yet when I say I am a hacker people often think I am making a naughty admission então aqui a gente tem a fala né de uma pessoa que diz assim olha ainda que quando eu digo que eu sou um hacker as pessoas often tem sempre sempre não geralmente pensam que eu estou fazendo naughty perverso admission admissão admissão perversa uma atividade perversa uma coisa ruim presenting myself specifically as a security breaker e aí essa atividade ruim é justamente apresentando a mim mesmo especificamente como um invasor de segurança breaker vem de break que é quebrar então alguém que quebra a segurança então ele está dizendo aqui que como ele é um hacker as pessoas pensam né que ele está fazendo coisas ruins e aí relacionam a atividade dele a quebra de segurança ou seja a invasão de segurança how did this confusion develop como essa confusão se desenvolveu around 98 por volta de 1980 when the news media took notice of hackers ou hackers quando a mídia né das notícias se deu conta percebeu conheceu os hackers they fixated in one narrow aspect of real hacking eles se fixaram em um único estreito aspecto do hacking real que é o que the security breaking which some hackers occasionally did então a quebra de segurança ou a invasão de segurança que alguns hackers ocasionalmente fazem fizeram no caso did fizeram passado they ignored all the rest of hacking eles ignoraram todo o resto do hacking and todo o resto do conceito de hacking né gente and took the term to mean breaking security e assumiram o termo para o significado de quebra de segurança no more and no less nem mais nem menos ou seja ele restringiu o sentido da palavra hacker para aquele cara aquela pessoa que quebra a segurança que invade algum sistema tá the media have since spread that definition a mídia desde então espalhou spread espalhou difundiu essa definição disregarding our attempts to correct them desrespeitando nossas tentativas de corrigi-los as a result como resultado o que que acontece most people have a mistaken idea of what we hackers actually do and what we think então como resultado dessa confusão do que significa o hacker a maioria das pessoas most people have a mistaken idea tem uma ideia errônea uma ideia mal entendida né uma ideia errônea mesmo do que nós hackers de fato actually parece atualmente né gente mas ele é um falso cognato então cuidado que os falso cognato também aparecem nos textos e aí pra identificar esses falso cognato basta que você insira no contexto e aí quando você insirir perceber que aquele sentido não vai funcionar no contexto então você já desconfia que é um falso cognato tá então eles têm uma ideia errada do que nós hackers de fato fazemos e o que pensamos you can help correct você pode ajudar a corrigir esse mal entendido simply by making a distinction simplesmente fazendo uma distinção entre security breaking and hacking entre quebra de segurança e hacking by using the term cracking usando o termo cracking para a quebra de segurança então ele tá dizendo que the people who do it are crackers as pessoas que quebram a segurança do it fazem isso que invadem os sistemas são os crackers e não os hackers some of them may also be hackers alguns deles também podem ser hackers assim como just as some of them may be chess players or golfers assim como alguns deles também pode ser jogador de xadrez chess ou jogadores de gol most of them are not então a maioria deles não são certo gente então isso aqui foi um artigo um trecho de um artigo sobre essa confusão aí dos termos hacker e cracker tá então vamos à questão vamos ver o que a gente tem segundo texto é possível inferir o que a gente consegue inferir o que a gente consegue deduzir a partir da leitura do texto então tem muito desse tipo de questão gente interpretação de texto né letra A as palavras hackers e crackers expressam a mesma ideia é totalmente contrário ele tá fazendo um texto explicando que são diferentes né letra B o termo cracker abrange o termo hacker não é o contrário ele disse que o hacker pode ser um cracker né que o hacker é aquele cara que faz que trabalha com informática com sistemas e tudo e o cracker é o cara que faz isso mas que também invade sistemas de segurança e quebra essa segurança então não é verdade a letra B letra C a palavra hacker possui sentido positivo sim ele fica o tempo todo ali enfatizando não é que o hacker é alguém que trabalha com o sistema e não necessariamente quebra a segurança alguns fazem isso mas não são todos não é então a letra C é a nossa resposta tá a letra D não é porque o autor evita se assumir como um hacker não o tempo todo ele tá colocando que ele é um hacker que quando ele fala as pessoas dizem que ele invade segurança tudo isso letra E a mídia evitou estigmatizar a expressão hacker o contrário também né a mídia estigmatizou ela resumiu o sentido da palavra hacker aquela pessoa que faz coisas ilegais invade os sistemas dos outros quebra segurança certinho então a letra C é a nossa resposta tá e na outra questão the verb turns aí a gente vai observar o tempo verbal do texto aí a gente vai ver mais a parte da análise linguística da gramática lá do texto aí tem um trechinho dele então ele quer saber qual é o tempo verbal que tá sendo utilizado nesse trecho majoritariamente então vamos observar ele tá falando aqui de 1980 então pelo ano gente a gente já percebe opa já passou então provavelmente é passado mas vamos ver se é isso mesmo quando as notícias took olha o verbo no passado verbo passado de take took notice fixated olha a terminação em ed lembra que os verbos no passado tem essa terminação em ed então quando você identificar um verbo que tem essa terminação em ed você já sabe que ele tá no tempo passado o que mais a gente também encontra aqui ó did did é o passado do verbo do e também funciona como auxiliar do tempo passado então gente a gente já sabe que nesse trecho o tempo verbal que está em maior evidência né que tá narrando algo que já aconteceu é o simple past tense que é o passado simples que a gente estudou aí durante essas semanas tá bom gente então é isso nossas questões em inglês elas foram bem tranquilas mas elas tiveram um perfil de bastante interpretação de texto e é importante gente que vocês pratiquem bastante essa leitura usem os cognatos usem as estratégias de leitura procurem palavras-chave expressões que vão ajudar vocês a entender melhor o texto e a responder as questões com mais tranquilidade com mais segurança sem terem dúvidas daquilo que vocês estão respondendo e a partir dessa leitura mais consciente tá bom então é isso espero que vocês tenham se saído bem na prova espero que vocês tenham gostado da prova e até a próxima Olá vamos a resolução das questões de química não é do simulado então a décima quarta questão diz o seguinte os diferentes tipos de ligações químicas e geometrias apresentadas pelas substâncias existentes na natureza permitem compreender suas propriedades químicas e físicas sobre ligações químicas assinale a afirmativa correta então tem cinco afirmativas aí vamos analisar uma a uma a letra A diz o seguinte o grafite é constituído pela união de uma grande quantidade de átomos de carbono em que cada um desses átomos apresenta geometria trigonal plana então para essa questão é necessário conhecer a estrutura do grafite que é essa estrutura aí a representação observe que o carbono ele apresenta uma ligação dupla e duas ligações simples como está sendo mostrado aqui todos eles apresentam uma ligação dupla e duas simples aqui a mesma coisa esse carbono duas ligações simples e uma dupla então isso é característico de uma geometria trigonal plana como está mostrado aqui e apresenta hibridização ou hibridação sp2 certo então aqui novamente né o carbono com ligação simples ligação simples e uma ligação dupla que caracteriza esse tipo de geometria trigonal planal trigonal plana como está sendo dito aqui na alternativa a então essa afirmativa é uma afirmativa correta certo então mostrando né novamente aqui essa característica do grafite então essa afirmativa ou alternativa é a correta mas vamos analisar as demais alternativas ele diz o seguinte na alternativa b compostos covalentes do tipo MY são formados a partir da ligação entre os metais alcalinos terrosos com os halogênios onde M representa o metal alcalino terroso e Y o halogênio se vocês lembrarem os metais alcalinos terrosos é do grupo 2 ou seja ele é divalente enquanto que o halogênio é do grupo 7 né 7A antigo grupo 7A ele é monovalente tá certo então ele tem uma valência o halogênio tem uma valência menos 1 enquanto que os metais alcalinos terrosos tem a valência mais 2 certo porque os alcalinos terrosos perdem 2 elétrons enquanto que o halogênio ele ganha 1 elétron né tem essa tendência por ser mais eletronegativa então os alcalinos terrosos como foi dito é 2 mais e o halogênio é 1 menos então na verdade seria essa representação MY2 como eu falei né o M é o alcalino terroso é 2 mais tá certo e o Y que é o halogênio é o menos certo pra balancear essa estrutura aqui essa fórmula eu preciso colocar 2 aqui embaixo do Y quando multiplicado por menos 1 ou por 1 menos vai dar 2 menos 2 menos aqui somado com 2 mais vai dar 0 então o somatório da carga tem que dar 0 pra ele estar balanceado né equilibrado então a estrutura seria MY2 e não MY como ele está dizendo então essa afirmativa ela é falsa a letra C diz o seguinte a ligação iônica ocorre no floreto de xenônio né ou no difluoreto de xenônio que é essa fórmula que ele coloca aí entre parênteses então a estrutura do difluoreto de xenônio ou do floreto de xenônio o xenônio tá certo ele tem 8 elétrons na última camada certo então ele obedece a regra do octeto já está estabilizado mas já sabe-se hoje em dia que ele pode formar ligações com outros elementos como por exemplo o flúor o flúor tem 7 elétrons na última camada e precisa receber um elétron ou compartilhar um elétron pra dar estabilidade pra ficar com 8 elétrons na sua última camada então o xenônio ele vai compartilhar um elétron com o flúor ficando assim o flúor com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na sua camada ficando mais estável e o xenônio ele vai ficar com 10 ele já tinha 8 aqui com mais 2 desse flúor vai ficar com 10 elétrons na sua última camada desobedecendo assim a regra do octeto tá certo? então esse tipo de ligação aqui é uma ligação covalente e não ligação iônica como está sendo afirmado na alternativa C que é falsa a alternativa D na molécula do pentacloreto de fósforo que é o PCl5 o átomo de fósforo obedece a regra do octeto vamos analisar essa estrutura tá certo? o fósforo ligado aos cloros tá certo? como está mostrando aqui há 5 cloros e o que está acontecendo? o cloro tem 7 átomos 7 elétrons na sua última camada e ele vai compartilhar um elétron com o fósforo que também vai compartilhar um elétron com esse cloro certo? então o cloro vai ficar com 8 elétrons obedecendo a regra do octeto enquanto que o fósforo vai ficar com 5 que ele já tinha e com mais 5 elétrons do cloro ou seja ele vai ficar com 10 elétrons na sua última camada e não vai obedecer a regra do octeto só lembrando aqui esse fósforo que tem 5 elétrons na sua última camada é porque ele sofreu o processo de hibridização ele recebeu energia tá certo? então o normal do fósforo é ter 3 elétrons na sua última camada ok? mas quando ele é hibridizado ele vai ficar com 5 elétrons 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na sua última camada podendo compartilhar esses 5 elétrons certo? então aqui o fósforo nessa estrutura aqui do pentacloreto de fósforo ele não obedece a regra do octeto porque ele ficou com 10 elétrons na sua última camada e não 8 elétrons falsa e a última afirmativa um elemento B de número atômico Z igual a 12 pode formar moléculas diatômicas do tipo B2 apenas através de ligações covalentes então vamos analisar a distribuição eletrônica desse elemento B que tem número atômico 12 é 1S2 2S2 2P6 3S2 ele tem 2 elétrons na sua última camada no seu último nível então esses elementos que tem 2 elétrons na sua última camada ele tende a perder esses 2 elétrons para ficar estável para ficar com 8 elétrons aqui 6 mais 2 8 elétrons na sua última camada então ele tende a perder elétrons se ele tende a perder elétrons ele vai dar origem a ligação iônica porque ele perdeu elétrons para algum outro elemento então a ligação aqui não é covalente e sim ligação iônica então essa afirmativa está falsa então aquela questão afirma a resposta correta é a letra A vamos para a próxima questão décima quinta a OMS Organização Mundial de Saúde em um guia de orientação recomenda o uso de água sanitária para desinfecção de objetos e superfícies contra o SARS-CoV-2 que é o vírus da COVID-19 a partir de uma adequada diluição em água o principal constituinte da água sanitária é o hipoclorito de sódio e o responsável pela ação bactericida desse produto comercial o seu processo de fabricação ocorre através da seguinte reação então na reação ele tem o cloro no estado gasoso mais 2 moles de hidróxido de sódio no estado aquoso formando cloreto de sódio aquoso o hipoclorito de sódio aquoso mais água líquida aí ele pergunta qual a massa de hidróxido de sódio necessária então a massa aqui de hidróxido de sódio necessária para se produzir hipoclorito de sódio esse produto suficiente para se preparar um litro de uma solução 0,5 mol litro a menos 1 ele dá as massas atômicas do cloro de sódio do oxigênio e do hidrogênio e ele pergunta qual seria a massa de hidróxido de sódio então vamos analisar a questão na reação colocando a reação aqui que foi dada a gente observa que primeiro a reação está balanceada é uma coisa que a gente tem que tentar verificar se ela está balanceada então eu tenho dois cloros aqui eu tenho um, dois tá certo eu tenho sódio eu tenho dois do lado esquerdo da reação do lado direito eu tenho dois sódios também está balanceado oxigênio eu tenho dois vezes um, dois oxigênios aqui eu tenho um mais um, dois e eu tenho também dois vezes um, dois hidrogênios do lado esquerdo e do lado direito eu tenho já dois hidrogênios então ela está balanceada então pela fórmula de molaridade molaridade é a massa sobre a massa molecular vezes o volume em litro preste atenção que o volume em litro no problema ele deu em litro tá certo? então você não vai precisar transformar então a molaridade ele deu que é 0,5 mol vezes litro a menos 1 0,5 ele quer a massa do hipoclorito tá certo? a massa em gramas a gente tem a massa molecular a massa molecular do hipoclorito é somar a massa atômica do sódio que é 23 mais a massa atômica do cloro que é 35,5 mais a massa atômica do oxigênio que é 16 então somando tudo isso essas três massas atômicas eu tenho a massa molecular do hipoclorito de sódio que é 74,5 então o volume é um litro um litro vezes um então fazendo esses cálculos eu tenho a massa de hipoclorito que é 37,25 certo? então mas ele não quer a massa de hipoclorito ele quer a massa de hidroxido de sódio eu obtive como resultado a massa de hipoclorito aqui 37,25 ele quer o que? ele quer de hidroxido de sódio só que na minha reação dois moles de hidroxido de sódio dão origem a um mol de hipoclorito então coloquei aqui dois moles de hidroxido de sódio formando um mol de hipoclorito tá certo? quanto é a massa molecular do hidroxido de sódio? a massa molecular do hidroxido de sódio é a massa atômica do sódio que é 23 mais a massa atômica do oxigênio que é 16 mais a massa atômica do hidrogênio que é 1 somando isso tudo dá 40 então dois que é dois moles vezes 40 vai formar vai formar a massa molecular do hipoclorito que a gente já fez o cálculo que deu 74,5 certo? só que a massa que eu encontrei aqui para ter essa concentração de meio mol por litro é 37,25 então para 37,25 quanto eu vou precisar de hidroxido de sódio? x fazendo esses cálculos x vai dar 40 gramas de hidroxido de sódio então na questão a alternativa correta é a alternativa da letra C a décima sexta questão diz o seguinte pela primeira vez na história das olimpíadas as medalhas dos jogos olímpicos e para olímpicos de Tóquio 2021 foram confeccionadas com metal retirado do lixo eletrônico a partir da coleta de 6 milhões de telefones celulares usados e mais de 78 toneladas de computadores tablets monitores e outros aparelhos antigos ou quebrados recolhidos no Japão foi possível uma produção de 28,4 quilos de ouro 3,5 toneladas de prata e 2,7 toneladas de bronze sabendo-se da grande importância industrial dos metais ouro prata e cobre um dos constituintes da liga de bronze e considerando os potenciais padrão das semirreações desses elementos analise as afirmativas abaixo e assinale a correta então novamente né ele dá o potencial padrão das semirreações note que todos os elementos estão se reduzindo passando do estado oxidado para o estado reduzido então esse é o potencial padrão de redução certo então vamos analisar cada uma das alternativas para encontrar a correta então eu repliquei aqui tá certo na alternativa A o melhor agente redutor é o metal prata para analisar essa questão eu tenho que verificar os potenciais de cada um certo então aqui quanto maior o potencial de redução maior o potencial para se reduzir o nome já está dizendo potencial de redução potencial para se reduzir se ele se reduz certo se ele se reduz ele vai oxidar alguém então ele tem um maior potencial oxidante certo então a prata ele tem o maior potencial de redução é 1,5 mais 1,5 é o maior quando comparado o ouro desculpe o ouro tem o maior potencial de redução quando comparado com a prata e com o cobre tá certo então se ele tem o maior potencial de redução ele tem o maior potencial para se reduzir então ele não vai ser o agente redutor tá certo ele vai ser o agente oxidante por quê? porque ele tem o maior potencial oxidante então aqui o melhor agente redutor é o metal prata o metal prata tem um potencial intermediário tá certo entre o ouro e entre o cobre então esse esse potencial intermediário ele não vai ser nem o melhor agente redutor nem o melhor agente oxidante tá certo então a gente já mataria essa essa alternativa aí analisando isso então falsa na letra B potencial gerado espontaneamente numa pilha formada pelos metais cobre e prata é de 1,94 volts positivos bom vamos analisar tanto a reação da prata né de redução repetindo aqui da 0,8 e do cobre que dá 0,34 a gente verifica que o potencial de redução da prata é maior do que o do cobre prata que é 0,8 é maior do que o do cobre tá certo então a prata nesse caso aqui ela vai ser reduzida porque ela tem um maior potencial de redução e o cobre vai ser oxidado porque tem um menor potencial de redução então a representação da pilha seria cobre no estado sólido passando para cobre 2 mais no estado aquoso tá certo e a prata 1 mais né 2 eu teria que colocar 2 porque aqui eu tenho 2 no estado aquoso passando para prata no estado metálico no estado sólido tá certo também 2 na frente para equilibrar as reações e essa embaixo seria a reação global balanceada então cobre cobre no estado metálico tá certo mas a prata no estado de íon então esse cobre ele vai ser oxidado passar para o estado 2 mais enquanto que a prata vai ser reduzida tá certo esse 2 foi colocado aqui porque no cobre tem 2 mais enquanto que na prata é só 1 mais então como é que seria o potencial calculado o potencial delta E vai ser o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor aqui eu tenho os potenciais de redução então seria o maior que é mais 0,8 tá certo menos 0,34 fazendo essa conta aqui eu tenho mais 0,46 a reação ela é espontânea nesse sentido que a gente colocou porque é positiva no entanto o valor não vai dar mais 1,94 então essa afirmativa é falsa vamos para letra C o ouro AU é o metal menos atacado pelos íons hidrogênios H+, em solução de ácido clorídrico 1 mol litro a menos 1 então o ouro é o metal menos atacado pelos íons hidrogênios e o hidrogênio H+, que é aquele que tipo de reação pode acontecer com ele vai roubar elétrons tá certo ele vai porque ele já está na forma protonada então ele vai roubar elétrons ele vai arrancar os elétrons como a gente viu aqui o ouro é que tem o maior potencial de redução ele tem maior potencial para se reduzir e ele vai oxidar ele tem o maior potencial oxidante ele diz o ouro é o metal menos atacado então o hidrogênio ao roubar elétrons do ouro iria oxidar o ouro e a gente já viu por ele pelo ouro ter o maior potencial de redução tá certo ele tem o maior potencial para se reduzir e não para se oxidar ok então realmente o ouro vai ser o metal menos atacado pelos íons hidrogênios quando comparado com a prata e com o cobre então essa alternativa é verdadeira tá certo seria a letra C a resposta da questão vamos analisar a letra D os íons prata são um oxidante suficientemente forte para oxidar o ouro metálico a íons ouro com estado de oxidação 3 mais então aqui a gente tem as equações né as reações de redução só repetindo né e ele diz que a prata é um oxidante suficientemente forte para oxidar o ouro metálico né a gente já viu que o ouro ele tem o maior potencial de redução quando comparado com os outros então de forma alguma né a prata vai conseguir oxidar o ouro tá certo então essa afirmativa é uma afirmativa falsa e a letra E numa pilha os íons cobre possui a maior tendência em reduzir tanto o metal prata como o ouro gente presta atenção que é comum ter essa casquinha de banana né os íons cobre possui a tendência em reduzir para reduzir ele vai ter que ceder elétrons o cobre aqui não vai ter mais condição de ceder elétrons por quê? porque ele já perdeu tudo que ele podia então aqui a gente já vê que isso é falso tá certo? porque o cobre está no estado oxidado então ele não vai poder reduzir alguém então o cobre dois mais não tem capacidade em reduzir porque não pode ceder elétrons né ele já perdeu os elétrons dele está no estado oxidado já então falsa a letra E décima sétima questão os nutracêuticos são compostos bioativos extraídos de animais ou vegetais que trazem benefícios à saúde prevenindo ou tratando doenças a quercetina é um flavonoide encontrado em uvas frutas cítricas tomates e brócolis que possui atividade preventiva contra infecções respiratórias virais observe a estrutura molecular da quercetina e analise as afirmativas então ele deu a estrutura molecular da quercetina tenho aqui quatro afirmativas ele pergunta quais delas estão corretas vamos analisar cada uma delas aqui eu tenho a estrutura da quercetina estou replicando e a afirmativa um diz o seguinte na molécula da quercetina estão presentes as funções orgânicas álcool fenol éter e ácido carboxílico gente álcool eu tenho sim função álcool como está sendo mostrado fenol eu tenho eu tenho até mais de um ou um fenol outro fenol aqui tá certo outro aqui e outro aqui correto vamos ver o éter éter também tem a função éter como foi mostrada e ácido carboxílico nós não temos aqui nessa estrutura o ácido carboxílico que tem essa representação C dupla OH a gente tem aqui um C dupla O mas não tem OH ligado a esse carbono tá certo então a gente não tem a função ácido carboxílico afirmativa 1 falsa afirmativa 2 a função antioxidante característica da quercetina é devido à presença de grupamentos hidroxilas que podem ser oxidados isso aí é verdade grupamento hidroxila pode sim ser oxidado tá certo então aqui a gente tem uma demonstração o álcool primário né que é o grupamento hidroxila ele pode ser oxidado ao aldeído e esse aldeído poderia ser oxidado a um ácido carboxílico no nosso caso dessa estrutura aqui essa função álcool aqui é um álcool secundário tá certo por quê? porque o carbono que tá com a função OH com a função álcool ele tá ligado a dois outros átomos de carbono então um álcool secundário quando se oxida forma uma cetona então é verdade a função antioxidante característica da quercetina é devido sim à presença de grupamentos de hidroxila que podem ser oxidados verdadeira a afirmativa 2 afirmativa 3 a molécula apresenta três anéis aromáticos gente aqui a gente tem um anel aromático né que eu tenho duplas alternadas um anel aromático dois anéis aromáticos esse anel ele não é aromático porque eu não tenho alternância de dupla e também porque eu tenho um heteroátomo aqui o oxigênio na função éter então eu tenho esse heteroátomo então isso aqui não é um anel aromático eu só tenho dois anéis aromáticos tá certo como tá sendo mostrado aí e essa afirmativa 3 ela é falsa afirmativa 4 a quercetina pode dar origem a um éter através da reação de esterificação com ácido carboxílico então ele tá dizendo que um ácido carboxílico se reagir com a quercetina vai dar origem a um éster certo reação de esterificação de ácido carboxílico mais álcool realmente dá um éster certo então aqui a gente tem a demonstração de reação de ácido carboxílico mais álcool vai dar um éster que é o que pode acontecer aqui exatamente então a quercetina ao reagir com ácido carboxílico por ele ter a função álcool vai dar origem a um éster então a afirmativa 4 é verdadeira vamos analisar a questão né então a primeira é falsa a segunda verdadeira terceira falsa a quarta verdadeira então somente 2 e 4 são verdadeiras certo a alternativa B é a alternativa correta a 18ª questão diz o seguinte a preparação de soluções é um procedimento rotineiro em qualquer laboratório de controle em uma indústria química o laboratório industrial de uma usina açucareira fez uma doação de 100 litros de etanol a 70% a um hospital do município para higienização no combate ao SARS-CoV-2 que é o causador da doença COVID-19 diluindo etanol a 99% ele quer saber a quantidade de etanol 99% que foi utilizada para essa diluição então ele preparou uma solução né de 100 litros de etanol menos diluído de etanol a 70% a partir do etanol mais concentrado de 99% ele quer saber a quantidade de etanol que ele pegou dessa solução mais concentrada de 99% para fazer esse preparo dessa solução menos concentrada então vocês podem usar aquela forma concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final ou concentração 1 vezes volume 1 é igual a concentração 2 vezes volume 2 tá certo então a concentração 1 aqui que eu tenho é de 70% vezes o volume que corresponde a solução de 70% é 100 litros vezes 100 vai ser igual a concentração 2 que eu tenho aqui 99% vezes o volume que ele está perguntando quanto é o volume 2 então resolvendo essa regrinha aqui essas contas eu vou ter que V2 o volume 2 vai ser 70,7 litros como eu coloquei o volume aqui em litros V1 que foi 100 litros eu vou ter também a unidade em litros então já tem uma resposta que é a letra D mas vocês poderiam resolver também por uma regra de 3 tá certo aqui só que essa regra de 3 ela vai ser inversamente proporcional eu tenho que em 100 litros eu vou ter eu vou ter uma solução de álcool a 70% no volume de 100 litros e 99% eu vou ter X só que nessa regra a concentração cresce nesse sentido tá certo e o volume cresce nesse sentido querem dizer o que? que é uma regra de 3 inversamente proporcional tá certo esse volume que eu vou obter aqui vai ser menor que 100 certo por quê? porque eu tenho eu tô partindo uma solução mais concentrada e pra resolver essa regra de 3 eu vou inverter esse segundo termo vou colocar o 99% aqui o 70% aqui embaixo e vou resolver ela como a regra de 3 normal resolvendo a regra de 3 eu vou ter aqui 100 vou colocar aqui 70 100 vezes 70 tá certo sobre o 99 que eu vou colocar aqui em cima então resolvendo essa regra de 3 eu vou ter a resposta de 70 vírgula 7 litros então a alternativa correta é a alternativa D então agradeço a todos então aqui Olá pessoal tudo bem com vocês então sou a professora Priscila Moura de Biologia e tô aqui hoje pra gente resolver junto as questões do nosso simulado oficial lá de Biologia do Prevuc então vamos lá Bom começando aí pela questão 19 né que foi a questão que faz parte do caderno de ciência da natureza e aí a questão 19 ela diz o seguinte os produtos orgânicos eles são produtos livres de agrotóxicos e outros produtos químicos sintéticos seja adubo fertilizante pesticida ou defensivos agrícolas na lavoura os orgânicos são cultivados com adubos naturais e em caso de necessidade com defensivos biológicos a produção deve respeitar a sazonalidade dos vegetais e os ciclos naturais alimentos orgânicos não podem decorantes ou conservantes sintéticos as carnes não podem levar antibióticos para o ator de crescimento então ele deu esse textinho aí inicial né dando um panorama geral sobre a produção de orgânicos e aí o que ele quer saber na questão considerando os benefícios da produção dos produtos orgânicos comparados aos produzidos com uso de agrotóxicos percebe-se que esses inseticidas então aí né essa questão entra aí na parte de atualidades também e envolve umas questões ambientais né e fala sobre essa questão dos prejuízos que o uso desses agrotóxicos em contrapartida a produção de orgânicos eles podem trazer e por que que o uso de orgânicos né e a produção a partir de orgânicos tem crescido né então os agrotóxicos né que podem ser tem vários sinônimos podem ser chamados de biopesticidas defensivos agrícolas etc o que que eles são eles são né produtos químicos que vão ser utilizados para combater alguma praga algo que esteja ali prejudicando a produção agrícola então vão combater fungos insetos outras plantas né que sejam pragas enfim uma série de combates né de ações que eles podem ter e qual é a grande questão desses agrotóxicos esses agrotóxicos né eles são substâncias químicas como eu falei né que não são biodegradáveis e que trazem uma série de prejuízos ao meio ambiente desde de uma contaminação direta do meio ambiente né contamina o solo contamina os mananciais tá eles existem também vários estudos que mostram o impacto do uso desses biopesticidas né desses inseticidas no ecossistema em outras espécies inclusive tem alguns estudos que falam já do impacto nos polinizadores como nas abelhas né então eles acabam prejudicando também outros insetos que seriam benéficos né pra enfim pro meio ambiente e além também além também do processo de bioacumulação que pode acontecer porque esse uma vez que esses esses agrotóxicos são utilizados os vegetais né os cultivares acabam absorvendo essas substâncias certo e aí eles vão acumulando e vão tendo esse efeito aí de bioacumulação ou seja vai passando e acumulando ao longo da cadeia alimentar tá e aí vamos ver o que ele fala nas questões né ele diz ó ele quer saber né quais os os benefícios né do da produção dos orgânicos em comparação com os agrotóxicos então ele quer saber aí na letra ele diz o seguinte ó ampliam a biodiversidade dos ecossistemas naturais uma vez que promovem o maior número de indivíduos vegetais totalmente falso muito pelo contrário como eu acabei de comentar né ele vai gerar o uso desses agrotóxicos vai gerar uma série de impactos ambientais e uma delas é justamente essa redução dos ecossistemas naturais né e vai acabar diminuindo o número de indivíduos vegetais em vez de ampliar tá letra B confere manutenção das condições físico-químicas do solo e da água totalmente falso pelo contrário tá ele vai acabar alterando além de que o acúmulo desses biopesticidas no solo ele mexe também com toda a microbiota do solo né com todos os seres vivos né que contribuem para o enriquecimento desse solo então acaba empobrecendo o solo e altera toda essa condição físico-química do solo e consequentemente da água também beleza então letra B errada também falso letra C oferecem produtos mais saudáveis e de boa qualidade uma vez que estão livres de pragas bom a única vantagem se é que podemos chamar de vantagem né mas a única único benefício que esses agrotóxicos que o uso de agrotóxicos traz é justamente a gente ter né vegetais que estão livres de pragas sejam elas pragas de insetos fungos etc mas dizer que eles vão ser mais saudáveis e de boa qualidade porque vão ser livres de pragas isso é falso né como acabei de comentar embora eles tenham esse benefício entre aspas de livrar esses cultivares das pragas eles trazem uma série de danos né de malefícios tanto pro meio ambiente quanto pra nós humanos também né tem vários estudos aí já que mostram é o impacto do efeito cumulativo dessas substâncias né dessas substâncias químicas aí no organismo inclusive surgimento de doenças como câncer etc tá então errado também letra C letra D preservam a dinâmica ecológica das populações naturais totalmente falsos muito pelo contrário né como a gente acabou de comentar eles acabam também alterando toda essa dinâmica ecológica então a correta é a letra E tá afetam todos os níveis afetam todos os níveis da cadeia alimentar da lavoura como eu falei né ele vai ter esse efeito cumulativo né esse efeito de bioacumulação então uma vez que os vegetais né fazendo parte da alimentação aí da cadeia alimentar esses vegetais eles absorvem esses agrotóxicos esses biopesticidas etc e aí ele vai ter esse efeito bioacumulativo e vai de bioacumulação e vai se acumulando aí ao longo de toda a cadeia alimentar ok então a alternativa correta letra E na questão 19 então vamos lá pra próxima questão 20 uma questão aí na área de bioquímica né de ácidos nucleicos etc então vamos ver lá o que ela quer então ela diz o seguinte que o DNA o ácido desoxirribonucleico e o RNA que é o ácido ribonucleico são substâncias conhecidas como ácidos nucleicos e estão presentes em todos os seres vivos todas as formas de vida do nosso planeta tem suas informações genéticas codificadas nas sequências de bases nitrogenadas analise as sequências de bases abaixo e aí a questão deu duas sequências aí de bases nitrogenadas né a sequência 1 e a sequência 2 o que a gente pode analisar já de cara nessas duas sequências de bases primeiro elas são duas sequências de DNA por que a gente sabe disso porque a gente vê aí ao longo das sequências que a gente tem quatro tipos de bases nitrogenadas adenina guanina atinina e a citosina e que são as quatro bases nitrogenadas que compõem o DNA se elas fossem de RNA a gente ia ter adenina guanina citosina mas no lugar da timina a gente ia ter o U de uracila que é a base nitrogenada que compõe o RNA então a primeira conclusão que a gente já tira é que essas duas sequências a sequência 1 e a sequência 2 são sequências de DNA ácido desoxírico do clínico outra conclusão que a gente já pode tirar e ir analisando essas duas sequências de bases a gente percebe se eu observar bem que elas são complementares uma base uma sequência complementa a outra através daquela interação daquelas ligações que ocorrem entre as bases adenina sempre se liga com timina e guanina com citosina e vice-versa então se a gente observar aí a sequência 2 ela é justamente complementar a sequência 1 uma dica importante se por acaso vocês encontrarem alguma questão dessa que tenha sequência então rabisquem sabe liguem uma letrinha e uma base nitrogenada a outra separem os códons para vocês terem certeza de que realmente elas são sequências complementares porque quando a gente olha assim rapidamente dá a impressão de que elas não são às vezes por conta da posição das letras e tudo então é importante vocês fazerem essa observação bem certinha beleza então feita aí essa análise inicial das duas sequências vamos lá para as alternativas ver o que a questão quer saber bom com base no texto e nas sequências apresentadas pode-se concluir que letra A as sequências 1 e 2 não são complementares para o DNA pois juntas não conseguem representar um segmento de dupla hélice da molécula errado é o que eu acabei de comentar a gente acabou de ver que as duas sequências elas são sim complementares e poderiam até ser o segmento aí de dupla hélice de DNA então letra A errada letra B se considerarmos a sequência 1 como molde o RNA mensageiro o RNA-M formado por essa sequência conterá as mesmas bases nitrogenadas da sequência 2 trocando-se a tinina pela uracila verdadeiro se a gente voltar lá então o que ele diz que a gente usa a sequência 1 como molde e aí se por acaso fosse usar essa sequência 1 como molde o RNA mensageiro que ia ser gerado e vamos lembrar do processo de transcrição que é justamente pegar um trecho de uma sequência de DNA de uma das duas fitas de DNA e usar ele como molde para se sintetizar e se produzir essa fita de RNA mensageiro que depois vai ser traduzido para os aminoácidos e formar proteínas só para a gente relembrar o processo então ele está dizendo que se a gente usar essa sequência 1 como molde para produzir o RNA mensageiro esse RNA mensageiro ia ser semelhante ia ser quase igual à sequência 2 a diferença é que no lugar da timina onde tem timina aí na sequência 2 a gente teria uracila justamente por ser uma molécula de RNA então a questão a letra B aí está verdadeira correta mas aí vamos ver as outras só para a gente tirar as dúvidas letra C a sequência 2 pode ser considerada como uma sequência de RNA apresentando 5 códons e 15 nucleotídeos errado a gente acabou de comentar isso para ser RNA ela teria que ter uracina no lugar da timina então falso letra D as sequências de bases mudam de espécie para espécie e o código genético determina que cada aminoácido é determinado apenas por uma sequência de 3 nucleotídeos é erradíssima essa alternativa por duas razões primeiro ela diz que a sequência de base muda de espécie para espécie errado o código genético que é formado pela sequência de bases nitrogenadas ele é universal então independente da espécie vão ser sempre essas sequências de bases que vão determinar o código genético desse ser dessa espécie certo? primeiro erro segundo erro ele diz aí a alternativa diz que cada aminoácido é determinado apenas por uma sequência de 3 nucleotídeos e a gente sabe que não que existem sim várias sequências de nucleotídeos várias sequências vários códons que são formados por 3 nucleotídeos que codificam o mesmo aminoácido certo? então letra D errado letra E ela diz que adenina timina citosina guanina e uracila não são aminoácidos elas são bases nitrogenadas quando elas formam a sequência de 3 nucleotídeos juntos de 3 formando o códon aí sim elas vão ser usadas como molde digamos assim para codificar os aminoácidos certo? mas elas são bases nitrogenadas então na questão 20 aí a alternativa correta letra B ok? então vamos lá para a próxima questão 21 a vigésima primeira aí também no contexto é da bioquímica então vamos lá ver o que ela diz então ela fala que fotossíntese e respiração são processos essenciais para a manutenção da biouniversidade no planeta esses mecanismos eles são os responsáveis pelo fluxo de energia nos níveis tróficos das cadeias alimentares considerando esses dois processos pode-se afirmar que ambos então ela diz aí letra A ocorre em seres heterotróficos erradíssimo a fotossíntese ela é um processo exclusivo dos seres autotróficos aquele processo que eles vão utilizar a luz a energia luminosa vão fazer a fixação do gás carbônico e aí produzir a fonte energética que vai ser o amido no caso das plantas então fotossíntese é produzida é feita por seres autotróficos letra A falso letra B participam do ciclo do carbono verdadeiro o ciclo do carbono ele é um dos ciclos biogeoquímicos que ocorrem no planeta Terra e existem vários aspectos várias etapas da fotossíntese e também da respiração celular que envolvem que estão relacionadas ao ciclo do carbono então na fotossíntese por exemplo eu acabei de comentar ocorre a fixação do gás carbônico para se produzir a fonte energética que vai ser no caso das plantas o amido então esse processo de fixação do gás carbônico faz parte do ciclo do carbono na respiração celular um dos produtos do processo da respiração celular vai ser justamente o gás carbônico então se tem carbono envolvido faz parte sim do ciclo do carbono então a alternativa B está correta mas aí vamos ver as outras alternativas o que elas dizem letra C produzem diferentes formas de energia falso primeiro a fotossíntese ela vai produzir uma fonte de energia que é justamente o carboidrato o amido a respiração celular ela vai utilizar uma fonte de energia no caso é a glicose e aí vai quebrar essa glicose fazer todo aquele processo todas aquelas etapas que fazem parte do processo de respiração celular para no final obter energia parte dessa energia vai ser dissipada na forma de calor para ajudar na manutenção da temperatura corporal e uma parte vai ser armazenada na forma de ATP e ficam lá esses ATPs disponíveis para quando as células necessitarem de energia ok então letra C errada letra D se realizam alternadamente durante o dia nas plantas não o que se alterna nas plantas são os processos de fotossíntese e quimiosíntese então são dois processos que um utiliza a luz e o outro não então são os processos que se alternam nos seres autotróficos nas plantas então errada letra E são processos de síntese de energia para os seres vivos errado também porque embora a fotossíntese ela é um processo de síntese de energia como eu expliquei ela vai fixar o gás carbônico utilizar energia luminosa e vai utilizar isso produzir reação química para gerar o amido que vai ser a fonte de energia de carboidrato para a fonte energética de carboidrato para os seres autotróficos já o processo de respiração celular não não é síntese de energia ele vai quebrar a glicose justamente para utilizar essa energia da glicose então errada também a letra E questão 21 alternativa correta letra B a resposta é letra B então vamos lá para a próxima questão 22 então ela fala o seguinte existem várias maneiras de se conservar os alimentos eles podem por exemplo ser colocados em baixas temperaturas ou em embalagens especiais outra técnica de conservação é o salgamento usado em alguns casos para preservação de carnes como a charque além disso a adição de açúcar também ajuda na conservação de frutas e compotas e geleias em ambos os casos é a desidratação que vai ajudar na conservação desses alimentos porque sem água muitos micro-organismos morrem e aí embaixo ele fala o seguinte o processo que ocorre na membrana plasmática das células está relacionado a essa que está relacionado a essa desidratação é a então antes de mais nada antes de a gente ir para as alternativas dar uma chamar atenção para um detalhe para vocês sempre que vocês pegarem uma questão que tiver texto principalmente o Enem que adora colocar uns textos enormes antes de você entrar no texto principalmente se for um texto esse aqui até que não está tão grande então até que deu para a gente ler tranquilo mas se você pega uma questão que tem um texto muito longo antes de você entrar para ler o texto propriamente dito dá uma olhada geral no panorama aquela olhada panorâmica assim na questão aquela olhada geral olha lá embaixo o que a questão quer saber qual é a real pergunta o que ela realmente quer saber porque o que acontece muitas vezes aquele texto está ali só para ilustrar ele não tem uma importância uma relevância para você de fato responder a questão então às vezes o texto está ali só para ilustrar só para contextualizar e aí você perde um tempo se cansa lendo aquele texto e quando chega lá embaixo nas alternativas na pergunta em si não tem nada a ver então uma dica que eu dou é essa dá uma olhada geralzona assim na questão antes de entrar no texto ok nesse caso aqui por exemplo o texto ele foi mais para contextualizar para ilustrar se você fosse direto aqui lendo só a questão você já conseguiria responder aqui não teve tanto problema porque foi um texto pequeno mas quando a gente se depara com um texto longo e aí a gente quer ganhar tempo na prova do Enem que já é uma prova cansativa longa por si só então fique ligados nisso certo mas aí vamos lá agora para a nossa questão então como eu falei ele quer saber o processo que ocorre na membrana das células que está relacionado à desidratação que esse processo de conservação dos alimentos ele está justamente relacionado à desidratação então os micro-organismos as células microbianas perdem água desidratam e aí consequentemente não vão colonizar ali o alimento e o alimento permanece conservado tá então qual é o processo que está relacionado a isso a desidratação perda de água então é o processo justamente de osmose então a resposta correta dessa questão é a letra C certo vamos lembrar osmose é aquele transporte das moléculas de água que vai ali é um transporte passivo que vai ali obedecer respeitar o gradiente de concentração e aí lembrar que a água ela sempre sai de onde há uma menor concentração de solutos para onde há uma maior concentração de solutos eu sempre costumo dizer que a água ela quer sempre diluir o objetivo da água o objetivo de vida dela é diluir tá então lembra disso então como quando você coloca ali o sal no alimento né a água que está dentro das células microbianas ela vai sair porque o meio externo ele está ali com a maior concentração de solutos então vai ocorrer o processo de osmose o transporte da água e ela vai sair das células e ele desidrata as células microbianas e os micro-organismos acabam morrendo não resistem não conseguem se multiplicar ok então é letra C osmose nas outras alternativas difusão na letra A a difusão vamos lembrar que é o transporte de solutos é o transporte de partículas certo ela vai também obedecer um gradiente de concentração então as partículas elas saem de onde está mais concentrada ela está mais concentrada para onde está menos concentrada é um transporte passivo não vai ter gasto de energia mas é um transporte de partículas então não se aplica ao que ele quer saber aqui na questão letra B transporte ativo falso tá a osmose ela é o transporte passivo ela vai obedecer o gradiente de concentração transporte ativo é aquele que vai contra o gradiente de concentração e que por isso vai acabar que a célula precisa gastar energia para conseguir desempenhar esse transporte né e aí por isso que é chamado transporte ativo a letra D difusão facilitada a difusão facilitada é aquela que é feita na membrana para transportar moléculas maiores compostos maiores e aí vai usar aquelas proteínas para facilitar esse processo então não tem relação nenhuma com a osmose não tem relação com o processo que acontece aqui que a questão descreveu ok e a letra E plasmólise a plasmólise na verdade ela é uma consequência da osmose né ela é uma consequência da desidratação então como as células microbianas vão perder água para o meio porque o meio está hipertônico está com a maior concentração de solutos então essa célula ela vai como a gente fala ela vai murchar ela vai perder água e aí é esse o processo de plasmólise quando a célula ela reduz ela murcha por conta da perda de água por conta da desidratação ok então a questão 22 alternativa correta letra C resposta letra C e vamos lá a nossa última questão de biologia desse simulado que é a questão 23 então ela fala o seguinte o colesterol é um composto gorduroso utilizado para a produção de estruturas celulares e de alguns tipos de hormônios existem diferentes tipos sendo que o organismo fabrica a maior parte do que necessita porém o colesterol também pode ser obtido a partir da alimentação quando está em níveis mais altos podem formar placas nas paredes das artérias e dificultar ou impedir a passagem do sangue de modo que quanto mais elevadas as taxas maior o risco do indivíduo sofrer uma doença coronal certo e aí depois que ele deu esse textinho introdutório ele fala aí ó sobre o colesterol é incorreto afirmar atenção para esse incorreto né o mais comum é a gente pegar questões que querem saber a alternativa correta qual a resposta certa tá mas pode acontecer de vocês se depararem nos vestibulares da vida com uma questão que queira a resposta incorreta então se por acaso vocês se depararem com uma questão assim circulem grifem escrevam do lado com a letra gigantesca assim incorreto porque muitas vezes no cansaço ali na rotina na maratona de fazer a prova você acaba se confundindo e esquece que a questão está procurando a incorreta aí você vê por exemplo a letra A está correta marca e já vai para a próxima então muita atenção nisso tá se por acaso tiver ali incorreto então circula grife que é para você não esquecer que você está procurando a alternativa incorreta ok que no nosso caso aqui qual é a alternativa incorreta na questão 23 a alternativa que está errada incorreta é a letra D porque ela diz o seguinte encontrado em alimentos de origem animal e vegetal uma vez que é derivado do metabolismo dos glicerinos que é que está falso aí o colesterol não é encontrado em alimentos de origem vegetal ele só é encontrado em alimentos de origem animal e faz parte da composição das células lá dos animais então é isso que está falso as demais questões as demais alternativas estão todas verdadeiras então ele diz aí na letra A que ele é precursor dos hormônios sexuais como a testosterona e a progesterona inclusive é importante a gente destacar isso porque muitas vezes quando se fala de colesterol as pessoas só pensam no efeito ruim no efeito do malefício mas o colesterol é um composto químico um componente importante para as nossas células a gente precisa do colesterol ele vai ter a sua importância vai fazer parte de várias substâncias importantes dentre elas os hormônios certo então o problema é quando ele está em excesso mas o colesterol ele tem sim a sua importância ele não é só um vilão como muita gente acha letra B ele fala que participa da composição química da membrana plasmática faz parte da estrutura inclusive da membrana plasmática das células animais lembra disso ok a letra C fala que é produzido no fígado quando de origem é dogena correto até o próprio texto fala sobre isso uma parte a maior parte inclusive do nosso colesterol é produzido é sintetizado pelo fígado que é justamente de origem endógena endo quer dizer dentro então o colesterol que a gente obtém da alimentação é o colesterol de origem exógena e aí é a menor parte do colesterol que a gente utiliza e a letra E fala que permite a formação da vitamina D e dos sais biliares correto também certo então aí mais uma função mais uma importância do colesterol certo pessoal bom é isso discutimos aí as cinco questões de biologia e da parte de ciências da natureza ok espero que vocês tenham entendido espero que tenham sanado aí as dúvidas de vocês deixa eu abrir aqui na câmera novamente pronto espero que vocês tenham entendido espero ter sanado e ajudado a sanar a dúvida de vocês tá qualquer dúvida estamos à disposição bons estudos e até o próximo encontro tchau tchau olá pessoal tudo bom então nesse encontro de hoje a gente vai fazer a resolução das questões do simulado de física tá então eu vou ler com vocês e responder espero que vocês tenham gostado da experiência do simulado e aqui você vai ter a oportunidade de ver como cada questão é respondida então eu vou iniciar aqui com a questão de número 24 que diz assim um robô autônomo posiciona caixas empurrando-as pela superfície de um armazém a figura ilustra as trajetórias elaboradas pelo sistema do robô para posicionar caixas idênticas de massa igual a 12 kg entre os pontos A e B a trajetória 2 é a menor distância entre A e B e tem comprimento igual a B igual a 8 metros sobre as trajetórias sabe-se que então a gente tem trajeto 1 consiste em um triângulo retângulo com hipotenusa no trajeto 2 já o trajeto 2 é a menor distância entre a linha reta entre A e B ok ou seja a menor distância em linha reta entre A e B já o terceiro trajeto é um arco de circunferência cujo diâmetro coincide com o comprimento do trajeto 2 todas essas informações podem ser vistas na figura do problema ok dessa maneira para um coeficiente de atrito cinético entre as superfícies da caixa e do piso do armazém igual a mi que é igual a 0,3 é correto afirmar que então esse é um problema em que a gente vai ter que olhar cada alternativa né e dizer qual que é a alternativa correta ok então vamos lá ler cada um dos itens então a letra A diz o seguinte a força de atrito entre as caixas e a superfície do armazém é maior no trajeto 3 do que nos outros trajetos ok então vê só esse problema é um robô que empurra caixas certo e portanto essa caixa ao ser empurrada ela está sujeita a uma força de atrito se você olhasse aqui imagina que aqui é a superfície tá e aqui tem a caixa então quais são as forças que atuam nessa caixa enquanto o robô está puxando vamos dizer que o robô puxa aqui com uma certa força né que aqui não é a questão que está sendo analisada mas o robô né puxa com uma certa força e aí quais são as forças que atuam nessa nessa caixa tem a força peso tem a força normal certo a força peso ela atua para baixo né e a força normal para cima perpendicular à superfície de apoio certo além disso como essa caixa está deslizando numa superfície que é essa superfície que está no esquema aqui superfície existe uma força de atrito que eu vou destacar em azul que ela é contrária ao movimento né é uma força de atrito ok tá aí representada por força F AT então essa força de atrito vocês sabem que ela pode ser calculada o seu módulo a sua intensidade como sendo mi que é o coeficiente de atrito vezes a normal ok esse movimento de deslizamento ele se dá de tal forma que a normal e a força peso que atuam uma para cima e a outra para baixo elas se equilibram né não existe movimento na vertical existe um movimento na horizontal de deslizamento então você pode dizer que a força normal o módulo da força normal é igual ao módulo da força peso e a força peso você sabe qual é o módulo é massa vezes aceleração gravitacional ok inclusive no início do caderno do simulado de física é dito que você pode usar essa aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo quadrado então na verdade a força normal é quanto gente é a massa que vale quanto 12 quilogramas como está indicado no enunciado vezes o G que vale 10 então a força normal vale 120 ok 120 newtons e portanto quanto vale a força de atrito a força de atrito é mi vezes a normal então vou anotar aqui do lado está logo a força de atrito que é mi vezes a normal mi vale 0,3 a normal vale 120 está apertadinho aqui nesse espaço mas tudo bem então portanto a força de atrito vale 120 que multiplica 0,3 ok isso dá 36 newtons então se alguém perguntar qual a força de atrito que atua na caixa enquanto a caixa está sendo puxada pelo robô é uma força de 36 newtons e aí vamos voltar para as opções A, B, C, D e E então letra A diz a força de atrito entre as caixas e a superfície do armazém é maior no trajeto 3 do que nos demais está errado na verdade a força de atrito é a mesma em qualquer um dos trajetos porque a força de atrito está relacionada justamente com essa relação da força normal que é a mesma em qualquer trajeto e esse coeficiente de atrito então essa letra A é falsa tá bom falsa porque a força de atrito é a mesma em todos os trajetos não importa se ele vai fazer um trajeto curvo um trajeto que é uma linha reta entre A e B ou esse trajeto 1 que forma um triângulo retângulo a força de atrito é a mesma então letra A está falsa letra B diz o seguinte o trajeto 1 é mais energeticamente eficiente que o trajeto 2 bem aí vocês tem que lembrar do seguinte quando existe força de atrito então naturalmente vai haver dissipação de energia certo e aí a variação da energia mecânica né onde a energia mecânica é a energia cinética mais energia potencial a variação da energia mecânica né que é a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial é igual ao trabalho da força de atrito essa letra Tau esse T é trabalho da força de atrito então se tem atrito a energia mecânica ela acaba não sendo conservada ela vai ser variada na verdade ela vai ser dissipada de forma que esse trabalho vai ser negativo vai ser um trabalho que indica uma perda de energia mecânica é só você imaginar você tem uma superfície com atrito você pega um bloquinho e dá um empurrão nele se não tivesse atrito esse bloquinho iria deslizar né infinitamente não iria parar mas se tiver atrito em algum momento esse bloco para ou seja essa energia que você promoveu inicialmente energia cinética vai ser dissipada vai ser perdida né por conta do atrito então ele diz assim o trajeto 1 na letra B de bola o trajeto 1 é mais eficiente que o trajeto 2 não é verdade o trajeto 2 é esse trajeto mais curto aqui gente o trajeto 2 é mais eficiente porque a distância percorrida no trajeto 2 é menor do que a distância percorrida no trajeto 1 consequentemente você vai ter um trabalho menor uma dissipação menor devido ao atrito no trajeto 2 ok então está incorreto quem é mais eficiente é o trajeto 2 e não o trajeto 1 também falsa a letra B de bola C uma caixa experimenta uma força de atrito de 12 newtons no trajeto 1 também está falsa eu acabei de calcular aqui com vocês a força de atrito e ela vale 36 newtons ela não vale 12 então incorreto letra D de dado o trabalho da força de atrito é igual a menos 432 joules no trajeto 3 vamos ver se isso é verdade ok como é que a gente calcula o trabalho da força de atrito aqui então o trabalho da força de atrito o trabalho de uma força é força vezes o deslocamento então seria a força de atrito vezes a distância percorrida ok e a gente quer calcular isso no terceiro trajeto tá bom então esse trabalho da força de atrito ele é negativo porque ele é um trabalho que indica uma dissipação da energia mecânica ok então a variação da energia mecânica é igual a menos essa força de atrito vezes a distância percorrida esse D ok esse D de W então a gente só precisa fazer esse cálculo a gente já conhece a força de atrito que a gente calculou ela vale 36 newtons e a distância percorrida no terceiro trajeto esse terceiro trajeto é uma circunferência só que é só metade então a distância percorrida é ao invés de 2πr que é uma circunferência completa é metade é π que multiplica r que é o raio da circunferência então esse trabalho da força de atrito é igual a menos 36 que multiplica π o π a gente vai adotar como sendo 3 não 3 de 1 a 14 e isso também está dito no enunciado no início do caderno do simulado de física e o raio que é metade desse diâmetro que está dado na figura o diâmetro essa distância de A até B vale 8 então esse raio vale metade vale 4 ok? então vamos anotar aqui 4 quando você multiplica 36 que multiplica 3 que multiplica 4 isso dá menos 432 de joules então você vê que está correta a letra D de dado ok? bem a letra E só para a gente analisar o que está incorreto diz assim a dissipação de energia cinética das caixas por atrito é de menos 288 em qualquer trajetória veja a dissipação devido a força de atrito é esse cálculo né? é o trabalho da força de atrito que é um trabalho negativo por que que ele é negativo porque o deslocamento se dá contrário a força ok? então é um trabalho negativo e claramente depende da distância percorrida né? diferentes trajetos levam a diferentes distâncias percorridas então essa dissipação não pode ser a mesma para qualquer trajetória ela é a menor possível na trajetória 2 e você tem ainda a trajetória 1 e a trajetória 3 que você poderia também fazer o cálculo mas não é a mesma então está incorreto ok? então questão 24 do simulado a resposta é a letra D e Dado espero que você tenha acertado se não você tem a oportunidade de analisar o que é que você errou e tentar evitar esse erro né? quando você for fazer a sua prova ok? vamos para a próxima questão do simulado questão de número 25 que diz o seguinte um bloco de massa 2 kg está em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito em T igual a zero o bloco é puxado horizontalmente com uma força constante de 5 N por um motor de massa 10 kg sabendo que o motor está preso ao solo determine a distância percorrida pelo bloco quando T é 4 segundos então é isso a gente quer determinar a distância percorrida pelo bloco e para isso a gente vai ver quais forças atuam no bloco então o bloco tem a força peso vertical para baixo né? que é uma força devido à afiação desse bloco com o centro da terra tem uma força normal que aponta perpendicular à superfície de apoio como essa superfície é horizontal a força é perpendicular vertical para cima que é a normal além disso tem essa força aqui que é uma força que esse cabo né? puxa o bloco é o que eu estou chamando de força T que é justamente a força exercida pelo motor no bloco bem então essas são as forças que atuam nesse bloco e você sabe que força resultante né? é igual a massa vezes aceleração nesse problema se você olhar a componente ao longo da vertical vamos chamar eixo Y e eixo X ao longo da vertical a força resultante é uma normal para cima e uma força peso para baixo e como não há movimento vertical a força o bloco se move sobre a superfície a gente pode dizer que ao longo da direção vertical a normal tem módulo igual ao peso de forma que elas se equilibram ok? já ao longo da horizontal que eu estou chamando de eixo X ao longo da horizontal você tem uma força atuando no bloco que é essa força T é a força aplicada pelo motor ok? então essa força T é a força resultante e força resultante é massa vezes aceleração e aí a gente vai substituir quem é a força T o enunciado diz que o motor aplica uma força de 5 newtons então essa força vale 5 a massa do bloco é de 2 kg e a aceleração é o que a gente quer calcular então a gente vê facilmente que essa aceleração é 5 sobre 2 metros por segundo quadrado isso ainda não responde o problema porque a gente quer saber a distância percorrida pelo bloco quando T vale 4 segundos então veja o bloco ele se movimenta sobre a ação dessa força e ele tem uma aceleração de 5 sobre 2 ou 2,5 né? então ele está executando aquele movimento uniformemente variado e se você quer calcular a distância percorrida no movimento uniformemente variado então você tem aquela relação entre a posição né? posição é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais 1,5 da aceleração vezes tempo elevado a 2 ok? a gente considera que a posição inicial é zero que a velocidade inicial do bloco é zero então a distância que ele percorre esse S seria 1,5 da aceleração vezes o tempo e aí a gente tem tudo que precisa a gente tem a aceleração que é 5 sobre 2 e o tempo em que a gente quer determinar a distância percorrida gente é o tempo de 4 segundos então é só fazer esse cálculo tá bom? então isso fica 5 ó você tem 4 elevado a 2 né? então dá pra cortar e deixar apenas 4 e cortar com o 4 que tá embaixo que tá no denominador ok? então isso fica 5 que multiplica 4 5 que multiplica 4 é igual a 20 metros ok? então deixa eu separar aqui esses cálculos então essa questão é uma questão fácil de se resolver primeiro você determina a força que atua no bloco determina a aceleração e em seguida você usa a equação horária do movimento uniformemente variado pra determinar a distância percorrida que corresponde a 20 metros certo? novamente essa questão é uma questão facinha em que você tem que determinar a força calcular a aceleração e determinar deslocamento ok? vamos pra próxima questão de número 26 diz assim um pesquisador elaborou um modelo físico para investigar a dinâmica da população de ursos no polo norte supondo que os animais podem se alimentar na mesma taxa a razão em que a perda de calorias por trocas de calor com o ambiente é proporcional à área do animal e a quantidade de calorias ingeridas é proporcional ao seu peso essa razão é dada por então você tem que quesinho é a razão entre o calor ou a quantidade ou a perda calórica por trocas com o meio ambiente e o calor absorvido está relacionado com a quantidade de calorias que são ingeridas por essa população de ursos então quesinho é a razão entre o calor perdido e o calor absorvido certo? Bem pelo modelo acima o animal que possui o menor que tem maiores chances de sobreviver suponha que cada dimensão de um urso A é maior R vezes que a respectiva dimensão de um urso B assinale a alternativa correta no que prediz o modelo de acordo com as leis da termodinâmica então vamos lá vamos com calma vou ler mais uma vez o que importa no enunciado diz que que o calor perdido certo? deixa eu anotar aqui o calor perdido ele é proporcional à área do animal ser proporcional significa que é uma constante vamos chamar essa constante de K1 vezes a área desse animal então o calor perdido é proporcional à área ok? e a área a área de um objeto é proporcional a área tem unidade no sistema internacional de unidades de metro quadrado então a área é proporcional à dimensão ao quadrado então eu vou dizer que isso aqui seria uma constante né? vezes a dimensão ao quadrado já o calor absorvido ele diz que é proporcional novamente se é proporcional é uma constante e é proporcional ao peso ou seja é uma constante vezes peso eu estou dizendo que é uma constante K2 certo? é só para ter uma ideia de proporcionalidade é proporcional ao peso ou seja o tanto que esse animal ingere é proporcional ao peso se ele tem mais peso né? ele vai querer se alimentar mais se ele é mais magrinho tem menos peso ele se alimenta menos então faz todo sentido que o calor absorvido com a quantidade de calorias ingeridas seja proporcional ao peso ok? então e o peso por sua vez é proporcional ao volume concorda? então nesse caso aqui se a gente adotar que os ursos tenham a mesma densidade esse peso é proporcional ao volume tá? e portanto esse volume eu vou colocar aqui aquele símbolo matemático que indica proporcionalidade tá? fica melhor fica mais adequado então é proporcional proporcional ao volume que é proporcional né? o volume por sua vez é proporcional à dimensão ao cubo tá bom? isso aqui é proporcional ao volume tudo bem? então agora a gente vai analisar algumas coisas então o quezinho gente que é a razão entre calor perdido e calor absorvido ele fica em termos de dimensão a razão né? entre K1 D2 sobre um K2 D3 ok? ou seja ele ficaria uma constante 1 sobre D o que importa é que esse calor absorvido esse quezinho perdão ele é proporcional a 1 sobre a dimensão do urso então deixa essa quantidade aqui destacada ok? então vamos analisar as alternativas além disso ele diz vou colocar em vermelho que a dimensão do urso A ok? é R vezes maior que a dimensão do urso B então a dimensão do urso A é maior que a dimensão do urso B então vamos ver aqui a resposta letra A o urso A tem mais chances de sobrevivência que o urso B isso é correto? vamos ver aqui no enunciado ele diz ó o animal que possui menor quezinho tem maiores chances de sobreviver né? bem o urso A tem dimensão maior que a dimensão do urso B e portanto como o quezinho é proporcional a 1 sobre a dimensão o que significa isso? se a dimensão do urso A é maior que a dimensão do urso B isso implica que o quezinho do urso A é menor que o quezinho do urso B se o quezinho do urso A é menor que o quezinho do urso B o urso A tem mais chances de sobrevivência tá correta aí de cara a letra A ok? e aí vamos olhar rapidinho as outras opções letra B de bola diz ambos os ursos A e B possuem iguais chances de sobrevivência não é verdade porque o quezinho vai com 1 sobre a dimensão se o urso A tem maior dimensão que o urso B o quezinho do urso A é menor que o quezinho do urso B então realmente a chance de sobrevivência depende da dimensão do animal percebe? depende da dimensão do animal é isso que é dito em todo enunciado o urso B na letra C de casa o urso B perde calor mais rapidamente que o urso A e isso também é falso porque o calor perdido como eu discuti com vocês é proporcional à dimensão ao quadrado então o urso B ele acaba vamos analisar aqui com mais cuidado o urso B perde calor mais rapidamente que o urso A então o calor perdido ó aqui vou fazer com calma o calor perdido ele é proporcional à área que é proporcional à dimensão ao quadrado né se o urso B tem uma dimensão menor ele perde menos calor e aqui na letra C de casa diz o oposto diz que ele perde mais calor que o urso A na verdade o urso A perde mais calor que o urso B porque o urso A tem uma maior dimensão ok então tá falso dedo e dado ambos os ursos perdem calor na mesma taxa também é falso porque o calor perdido é proporcional à área que é proporcional à dimensão do animal o animal A tem maior dimensão portanto ele perde mais calor perdido é de escola né animais menores são favorecidos em tais ambientes né e também não é verdade né se você diminuir a dimensão aí deixa eu marcar aqui em vermelho aqui nessa razão de quezinho se você diminuir a dimensão do animal então o quezinho aumenta mas o animal tem mais chance de sobreviver quanto menor for o que então essa alternativa tá incorreta né ela diz exatamente o contrário ótimo gente mais uma questão resolvida espero que você tenha conseguido chegar na resposta se não estude e revise aqui a discussão que tá sendo feita e essa é uma questão bem interessante em que você precisa analisar tudo que tá no enunciado não tem uma fórmula pronta pra ela tá você realmente precisa entender o problema entender o que é uma proporcionalidade pra fazer a análise correta de cada um dos itens ótimo próxima questão próxima questão é a questão de número 27 e diz o seguinte em um experimento com gases para fabricação de bolas de tênis massas iguais dos gases hidrogênio hélio e oxigênio são submetidas a um aumento de temperatura o técnico que realiza o experimento faz anotações de pressão e volume com a variação de temperatura para cada gás supostamente ideais utilizando conhecimentos básicos sobre o comportamento dos gases ideais assinale a proposição correta então pra gente fazer essa questão a gente tem que lembrar dos gases ideais lembre-se da lei dos gases ideais né que é ela que a gente vai usar pra responder esse problema que diz que PV é igual a NRT ok P é pressão V é volume número é Nzinho é o número de mols né R é a constante dos gases T é temperatura então você tem o gráfico de PV versus T ok que é uma reta como você percebe e olhando pela equação dos gases PV versus T fica com essa constante aqui é a inclinação fica dependendo dessa constante NR que é o número de mols vezes a constante dos gases ok então o que é que eu tenho que fazer pra identificar nessas retas A, B e C se correspondem a oxigênio L ou hidrogênio eu preciso identificar o número de mols que é esse Nzinho de cada um desses gases sabendo o número de mols com maior número de mols vai ter uma reta com maior inclinação o que tem menor número de mols vai ser uma reta com menor inclinação né então é questão de olhar a inclinação da reta né a partir do coeficiente angular da reta que é essa constante NR então veja ele diz que os gases né que estão sendo utilizados no experimento possuem massas iguais então todos os gases tem a massa vamos chamar de massa M mas o número de mols pra cada gás vai depender da massa molar de cada um dos gás a massa molar é a massa de um mol de gás ok então vamos fazer o seguinte se você vai ter que lembrar que o oxigênio eu vou anotar aqui em azul o oxigênio ele tem uma massa ele tem uma massa que corresponde a 16 vezes a massa atômica ok enquanto que o hélio corresponde a 4U e o hidrogênio corresponde a 1 uma unidade de massa atômica onde essa unidade de massa atômica gente é a massa é 1 sobre 12 U é 1 sobre 12 da massa do carbono 12 ok o fato é que pra o gás oxigênio a massa do gás oxigênio a massa de um mol deixa eu anotar aqui a massa molar do oxigênio tá bom a massa molar do oxigênio como você tem na molécula de oxigênio dois átomos de oxigênio cada um com 16 a massa é 32 então a massa molar corresponde a 32 gramas corresponde a 32 gramas enquanto que a massa molar do hélio né corresponde a 4 gramas e a massa molar do hidrogênio como você tem dois átomos de hidrogênio vai corresponder a 2 e no caso 2 gramas então se você tem a massa do átomo né correspondente em unidades atômicas se você colocar em grama você passa a ter a massa de 1 mol ok então oxigênio um átomo de oxigênio tem 16 U ok 16 unidades de massa atômica e 1 mol de oxigênio tem 16 gramas ok no caso do gás oxigênio como cada a molécula do gás tem 2 oxigênios então seria 16 que multiplica 2 é 32 e 1 mol disso é 32 gramas e assim sucessivamente então você sabe qual é a massa molar né ou seja a massa que corresponde a uma quantidade de átomos ou moléculas do número de avogrado avogrado ok então a massa molar de cada uma dessas moléculas que compõem o gás tá anotado aqui né a do oxigênio 32 gramas a do hélio 4 gramas e a do hidrogênio 2 gramas se eu quiser saber o número de mols de cada um desses gases número deixa eu colocar em outra cor aqui vamos calcular o número de mols tá então o número de mols nzinho seria a massa que você tem daquele gás dividido pela massa molar daquele gás ok e ele diz no enunciado que você tem a mesma massa para todos os gás todos os gases então para eu saber o número de mols do oxigênio número de mols do oxigênio eu dividiria a massa pela massa do oxigênio a massa molar do oxigênio que vale 32 já o número de mols do hélio ok seria a mesma massa mas a massa molar do hélio que é 4 enquanto que o número de mols do h2 seria a massa que é a mesma e dividido pela massa molar do h2 então você percebe gente que o n do oxigênio é menor que o n do hélio não é isso que é menor que o n do hidrogênio porque você tem o mesmo m dividido por números diferentes m dividido pelo maior número vai ser a menor quantidade de mols ok está claro isso então isso aqui vai nos fazer responder corretamente essa questão então nesse experimento eu tenho uma quantidade de mols de oxigênio que é menor que a quantidade de mols do gás hélio que é menor que a quantidade de mols do gás hidrogênio consequentemente pela lei dos gases ideais que diz que pv é igual a nrt como eu falei quanto maior o n maior a inclinação dessa reta qual é a reta com maior inclinação é a reta c qual é a reta com menor inclinação é a reta a então baseado no que eu expliquei o n menor né corresponde a menor inclinação o n menor o número de mols menor é o do oxigênio então a reta a corresponde ao oxigênio a reta b corresponde a l e a reta c corresponde a hidrogênio a alternativa que diz exatamente isso é a alternativa c de casa né ou seja a corresponde ao oxigênio b corresponde a l c corresponde a hidrogênio ok então é analisar a lei dos gases ideais entender o que é uma reta um coeficiente angulado de uma reta entender que quanto maior esse coeficiente maior a inclinação da reta e portanto na lei dos gases ideais o coeficiente da reta é essa constante n vezes r né ou seja r é uma constante n vai depender do número de mols como eu tenho a mesma massa para todos os gases mas os gases tem massas molares distintas então o n vai variar para o oxigênio para o hidrogênio e para o hélio e aí eu preciso saber quem é o n de cada gás como eu fiz aqui calculando o n o n é massa por massa molar e aí eu vejo que o oxigênio tem um menor número de mols seguido do hélio seguido do hidrogênio ok é isso vamos a nossa última questão do simulado de física que é uma questão sobre satélites geoestacionários então essa questão diz o seguinte vamos lá um satélite geoestacionário está em uma órbita geoestacionária que só pode ser alcançada em uma altitude muito próxima de 35.786 quilômetros e mantém o satélite fixo ao longo de uma longitud o satélite parece imóvel em uma posição fixa no céu para observadores em solo existem várias centenas de satélites de comunicação e vários satélites meteorológicos em tal órbita os satélites meteorológicos operacionais dos Estados Unidos incluem o satélite ambiental operacional geoestacionário com a sigla GOES em inglês usado para avisos e principalmente para atender aos requisitos do serviço meteorológico nacional a aquisição o projeto e a fabricação de GOES são supervisionados pela administração nacional da aeronáutica e espaço a NASA enquanto todas as operações dos satélites uma vez em órbita são efetuadas pela administração oceânica e atmosférica nacional a NOAA ok então com base no texto e nos conhecimentos básicos de gravitação universal sobre a órbita de satélites naturais e artificiais assinale a alternativa correta então primeira coisa comentar é um satélite que é geoestacionário tá ele é um satélite cujo o plano de órbita se dá na linha do Equador ok e portanto a rotação desse satélite acompanha a rotação da Terra então um observador na Terra olha para esse satélite em órbita e vê ele parado ok um observador que está parado na Terra também vai ver esse satélite parado porque ele está fazendo o mesmo movimento de rotação que a Terra ele está com a rotação que acompanha na verdade acompanha a rotação da Terra de forma que o período de rotação desse satélite é igual ao período de rotação da Terra e isso caracteriza uma órbita geoestacionária então vamos ver o que diz cada um dos itens ok então letra A satélites geoestacionários podem ser encontrados acima de grandes capitais dos Estados Unidos da América o próprio enunciado diz que esse satélite ele precisa ficar em uma certa altitude e a outra informação que é importante saber de satélite geoestacionário como já disse é que ele tem uma órbita circular aproximadamente circular cujo plano dessa órbita se dá na linha do Equador então não é em qualquer ponto que você pode colocar esse satélite então você não pode colocar um satélite geoestacionário em grandes capitais dos Estados Unidos porque elas não se localizam na linha do Equador ok elas não se localizam elas estão mais ao norte então não é possível colocar um satélite geoestacionário acima dessas capitais que não se encontram na linha do Equador é uma alternativa falsa letra B ao longo da linha do Equador correto correto é exatamente isso ele precisa ser posicionado ao longo da linha do Equador de forma que o seu período de rotação seja igual ao período da Terra e é isso que caracteriza o fato dele ser geoestacionário ou seja ele é parado em relação à Terra ok então letra B é a alternativa correta mas vamos terminar analisando as demais opções ser uma órbita de 35.786 km garante o funcionamento de um satélite geoestacionário em qualquer parte do globo não na verdade um satélite estacionário você precisa combinar as duas coisas ele tem que ter realmente uma órbita nessa faixa como está indicado de 35.786 km isso é dito no enunciado mas além disso ele precisa estar localizado na linha do Equador então não é só uma questão de qual é a altitude mas também o posicionamento desse satélite ok então é falso por conta disso dedo e dado a impossibilidade de posicionamento de satélites geoestacionários no hemisfério sul do planeta está ligada à questão de lixo espacial novamente incorreto não é uma questão de lixo espacial é a questão de que para caracterizar um satélite geoestacionário ele precisa estar localizado no seu plano de rotação precisa estar localizado na linha do Equador de forma que ele acompanhe exatamente a rotação da Terra então não é estacionário a razão ok então está incorreto e na última letra é possível posicionar satélites geoestacionários em qualquer instância orbital é falsa e essa afirmação ela vai contra o que está no enunciado ele diz no enunciado que você precisa ter uma distância uma altitude de aproximadamente 35.786 ok então não é qualquer distância e também não é qualquer posicionamento certo gente é isso eu vou ficando por aqui eu espero que você tenha conseguido ser desafiado no simulado de física e espero que você tenha tido um bom resultado mas se você não teve não fique triste estude ainda há tempo de você aprender alguns conceitos que podem ser cobrados na SUB no dia da sua prova e é isso eu fico por aqui e aguardo vocês nas próximas lives um abraço Olá Saudações Geográficas eu sou Luciana Coutinho e nós vamos responder hoje as questões do simulado de Geografia e Sociologia o professor Ivelto e eu temos a missão de esclarecer as questões junto com vocês tá bom? então vamos lá a projeção do slide vamos lá projetar o slide ok pessoal então como a gente tava falando o simulado Geografia e Sociologia Luciana Coutinho e Velton e aí a gente tem aqui pessoal a primeira questão de Geografia que é a questão de número 29 e é uma questão bem interessante que traz alguns elementos importantes pra gente considerar que aqui foi explorado visando responder a questão em relação ao princípio filosófico da escola alemã mas ela pode aparecer de outras formas então vamos observar o texto que diz assim o conhecimento deve resultar da observação do cálculo e da comparação dos resultados de modo a permitir a elaboração de leis a procura da causa dos fenômenos deixou de ser uma procura apenas da razão para sentar na experimentação esse trecho é retirado de um livro de Ferreira e é intitulado a evolução do pensamento geográfico do ano de 1990 então com base nesse trecho do livro de Ferreira a gente tem elementos suficientes pra entender em relação a que princípio filosófico a autora está se referindo que embasou qual o princípio que embasou a escola alemã então será que foi o historicismo vamos lembrar o historicismo ele dá o protagonismo aos fatos históricos aos valores culturais a todos os elementos da filosofia da religião da cultura será que é o historicismo que é pautado na observação no cálculo na comparação dos resultados letra B materialismo histórico materialismo histórico vinculado ao pensamento marxista de Karl Marx então será que o pensamento marxista ele embasou a escola alemã será que ele foi capaz de se preocupar ou não é capaz na verdade se ele teve o objetivo o interesse de pautar a sua análise na observação no cálculo na comparação vamos pensar sobre isso letra C o positivismo o que vem a ser o positivismo a gente sabe que o positivismo influenciou diversas ciências ele traz como ponto de partida as ciências da natureza mas as ciências humanas também foram influenciadas e a geografia se legitima enquanto ciência buscando nessa fonte mas será que o positivismo que é pautado na experimentação na comparação na formulação de leis ele foi o princípio que norteou toda a produção da escola alemã letra D marxismo mais uma vez aí a gente retoma as ideias de Karl Marx a dialética a luta de classes será que dentro da perspectiva da luta de classes do marxismo a gente tem a preocupação com a observação cálculo e comparação de resultados letra E possibilismo o que é o possibilismo eita positivismo possibilismo e agora o que é que eu faço então possibilismo quando a gente escuta essa palavra é interessante de imediato associar possibilidades então o possibilismo é uma forma de pensamento que ela vai observar o espaço geográfico a partir de possibilidades no processo de múltiplas interações sociedade natureza será que o possibilismo a partir dessa perspectiva de apresentar possibilidades foi pautado na observação no cálculo na comparação dos resultados visando elaborar leis enfim pessoal a gente tem que ter muito cuidado fica a dica para não fazer a confusão entre possibilismo e positivismo o possibilismo foi algo produzido por uma escola um pensamento embasado em um princípio filosófico qual o princípio filosófico Luciana baseado no historicismo na questão do tempo dos valores dos elementos históricos culturais então a gente já descarta o possibilismo e também da mesmo modo o historicismo já que o historicismo embasou a escola francesa que elaborou o possibilismo materialismo histórico e marxismo gente também não poderia ser porque como eu falei anteriormente é pautado na dialética na luta dos contrários na luta de classes então a preocupação central dessas duas alternativas é exatamente entender o processo de apropriação do capital dos conflitos então a gente também elimina e aí a gente tem vinculado ao materialismo histórico e o marxismo a escola da geografia crítica então aqui a pergunta ela foca na escola alemã mas a gente poderia ter um outro trecho de um outro texto algo assim e perguntar em relação a alguma outra escola então se fosse perguntado em relação à escola francesa a gente teria o princípio filosófico o historicismo se fosse perguntado sobre a geografia crítica a gente teria o materialismo histórico o marxismo como ideias que se articulam e se fosse perguntado como eu já falei da escola alemã qual o resultado qual a visão a perspectiva de análise da escola francesa a gente teria como resposta o possibilismo então a alternativa correta é a letra C positivismo que embasou diversas ciências da natureza e as ciências humanas muitas se faltaram no positivismo para poder se legitimar construir seu arcabouço teórico científico para poder se legitimar enquanto saber científico ok partindo para a questão seguinte do simulado a questão 30 também é uma questão bastante interessante porque se vocês observarem geralmente a gente tem textos imagens questões que vão nos ajudar na resolução das questões e às vezes até pode também trazer para a gente alguma dúvida essa traz o trecho da música Asa Branca tão cantada tão conhecida nacionalmente e até mundialmente então é um clássico o hino um dos hinos uma das marcas do nosso nordeste do nosso povo e a gente tem aqui um trecho da música e a questão vem explorar a questão dos movimentos migratórios então é bem interessante então um pequeno trecho da música onde diz assim hoje longe muitas léguas numa triste solidão espero a chuva cair de novo para me voltar e para o meu sertão espero a chuva cair de novo para me voltar e para o meu sertão e aí gente nesse trecho tem uma riqueza além de poética além de melódica mas uma riqueza muito grande no sentido de trazer para a gente a oportunidade de refletir sobre os movimentos migratórios e aí o que é que expressa esse trecho da música de Luiz Gonzaga qual é o movimento migratório então será que é o êxodo rural o que é o êxodo rural vamos lembrar o êxodo rural é a saída da população que habita as zonas rurais com a perspectiva de se fixar de morar de fixar residência nas cidades então a música faz menção a isso ela fala de sair de um espaço e fixar residência em outro em algum momento a gente pode extrair isso daqui da letra letra B transumância o que é a transumância gente a transumância é um outro tipo de movimento migratório que é um movimento temporário e que apresenta características bem específicas né bastante vinculadas às necessidades de atender as questões vamos dizer assim né das necessidades humanas né por um período de tempo definido né não é algo que a pessoa sai do seu local e vai para o outro para ficar lá permanentemente o outro tipo de migração que temos aqui na alternativa C é denominado de pendular como a gente já estudou então pendular quando a gente pensar em pendular a gente é só assim imediatamente né lembra do pêndulo daqueles relógios antigos os cucos né então é aquele movimento que a pessoa vai e volta né com afinidade específica e ele ocorre né no mesmo dia então a gente tem cidades né a pessoa se desloca de uma cidade para outra e ao final da jornada de trabalho ou de estudo ela retorna para o celular naquele mesmo dia aí um outro tipo de movimento migratório né que aí na letra D diz externa o que é o movimento migratório externo né é eu sair de um país em direção a outro né a gente tem a migração interna e a externa a interna né dentro do mesmo território nacional e a externa quando eu saio de um país em direção a outro nomadismo é um outro momento é um outro exemplo né de movimento migratório e o primeiro remonta né civilizações mais antigas é algo que expressa que é muito intrínseco ao ser humano nessa questão de se movimentar né pelo território né de migrar né e aí o nomadismo a pessoa vai e vai vivendo sem sem haver a fixação no território e essa fixação a pessoa vai mudando né conforme as necessidades ele vai se movimentando territorialmente espacialmente para atender as necessidades e aí é algo que remonta desde os primeiros seres humanos enfim e foi a partir do nomadismo que aí a evolução humana não cabe agora falar mas que depois deu origem ao processo de fixação domesticação de plantas e animais enfim mas a gente não vai tocar nisso agora nesse momento e aí pessoal retomando né o que a gente já expressou aqui seria a transumância né porque ele diz assim hoje longe muitas léguas numa triste solidão espero a chuva espero a chuva cair de novo para me voltar e para o meu sertão espero a chuva cair de novo para me voltar e para o meu sertão então o que é que ele está dizendo ele não está no lugar dele né o lugar dele é um sertão e aí ele quer exatamente né poder voltar e o que é que fez com que ele saísse a seca a falta de água né a falta de água e aí ele fica esperando a chuva para ele poder voltar então a transumância é um tipo de movimento migratório muito característico né das populações que ou falta de emprego ou por alguma questão né que alguma dificuldade de acesso à água ou diversas outras questões a população se movimenta de modo temporário tá e aí a população ela retorna quando é possível a gente tem de forma muito clássica a saída de moradores que vão do sertão para o agreste do sertão para o agreste e aí pessoal quando tem condições de retorno eles retornam para o seu lugar de origem que é o sertão né então ele passa dois, três meses arruma um emprego de forma temporária consegue juntar algum tipo de dinheiro para o sustento e retorna a gente também tem de forma muito clássica esse movimento né da zona da mata esse circuito zona da mata agreste né agreste zona da mata então Luiz Gonzaga nos presenteia com esse trecho que expressa de forma poética e muito bela esse movimento migratório eu vou agora né passar para Ivelton que vai dar continuidade daqui a pouco eu tô de volta com vocês Ivelton Olá Lu essa questão é difícil viu quem não conseguiu acertar fique tranquilo mas vamos continuar no estudo para conseguir acertar a próxima vez a gente seguindo a gente vai entrar em uma questão um pouquinho mais física da geografia você deve estar vendo aqui do lado ah eu não consigo ver direito é só para que você contemple a questão como um todo e a gente já vai seguir adiante para conseguir vê-la no próximo slide você vai conseguir enxergar um pouquinho a questão mais próxima para que a gente consiga ler o enunciado e aí você já perceba que essa questão ela te dá um texto mais longo que justifica e também consegue te apresentar uma imagem tudo que a questão te oferta é interessante que você fique atento porque pode ser útil para a resolução da questão vamos seguir para o slide seguinte que a gente vai conseguindo seguir com a resolução da questão vamos lá eu cresci o texto um pouquinho a gente continua vendo aí a imagem percebam a imagem é uma formação geológica uma formação física em que você vê várias linhas várias faixas com características distintas em geomorfologia vocês vão se lembrar de que quando a gente observa uma formação desse tipo há uma tendência de que se trate de um relevo sedimentar mas não vamos adiantar isso vamos tentar ler o enunciado para ver que outros elementos a gente pode ter o enunciado diz o seguinte observe a imagem e leia o texto para responder a questão e o texto diz o seguinte a estrutura apresentada na imagem é uma forma e aí vamos lá para o que a estrutura está uma forma de relevo dissimétrica ou seja não é simétrico é constituída por uma sucessão alternada das camadas com diferentes resistências ou desgastes e que se inclinam numa determinada direção formando um declive suave no reverso está vendo que na imagem tem ali indicando onde está o reverso e um corte abrupto ou seja um corte rápido ou íngreme na chamada região de frente a imagem também está indicando onde é essa frente é o tipo de relevo predominante nas bacias sedimentares está vendo que a gente tinha indicado que deveria ser sedimentar sedimentar e nas velhas plataformas ou seja nas estruturas de formação muito antiga pré-cambrianas ou bastante antigas onde aparecem depressões em forma de fundo de canoa nas quais a calmatagem suscetiva o acúmulo suscetivo acarreta o aparecimento da camada inclinada as condições necessárias para a existência de um relevo desse tipo são existência de camadas inclinadas alternância de camadas de durezas diferentes e o ataque da erosão formando fazendo sobressair a frente que é aquela região ali que está indicada com a depressão subsequente que fica na região próxima da frente este relevo expressa o resultado do trabalho de um processo chamado erosão diferencial pronto a questão te deu os elementos que ela queria vamos para ver ver então o que ela vai perguntar a partir de dadas essas informações seja a imagem seja o texto dada a imagem e o texto a gente vai então perguntar a forma de relevo apresentada e descrita porque é o que o texto faz é e aí então o formulador da questão te pergunta que relevo é isso ele te deu as características de formação onde se forma e como é a estrutura agora ele quer saber que relevo é esse é uma falésia é um planalto é uma cuesta é um pedi plano ou é um morro testemunho é necessário que você se recorte dessas formas para mesmo que você não saiba exatamente que forma é essa você consiga então e tirando aquelas formas que você sabe que não é para que você fique com o menor número de questões possível é uma falésia que é uma falésia Ivelto não consigo me lembrar é importante que você se lembre é uma das formas mais comuns e é uma forma que é recorrente em questões por ser fácil de identificar a falésia é o final abrupto do continente sobre o mar sobre o oceano ou seja é o contato direto do bloco continental da massa continental com o oceano sem a presença de uma praia que é uma área de deposição de sedimentos então a falésia é o contato é abrupto também só que é o contato direto com o mar sem praia onde o mar encosta diretamente nesse bloco nessa massa continental sem o contato sem a intermediação de uma praia amortizando esse contato aqui a gente não vê mar aqui a gente não vê estruturas de contato com mar então provavelmente não é do que ele está falando planalto vocês entenderam bastante todo mundo sabe que o planalto é uma estrutura longa caracterizada pela remoção de sedimentos e relativamente homogênea em altitudes embora você tenha picos dentro de um planalto você vai ter uma estrutura muito longa não acredito que seja isso que a gente está vendo uma vez que a gente tem uma declividade suave e que fica na borda de uma bacia sedimentar então não é do que a gente está falando cuesta o que é um relevo de cuesta ou um relevo coestiforme é forma de cuesta é um relevo que se forma exatamente por características de deposição e deflação ou seja rebaixamento do centro de uma determinada área predominantemente de uma área sedimentar e você tem então a elevação e a formação de um relevo composto por uma face bastante suave de diminuição de altitude e uma face abrupta de quebra de altitude formando uma área basicamente formada por um talude um talus que é chamada de região de frente e uma face chamada de reverso em que é bastante suave e que tem um conjunto de outros elementos associados já estamos indo no caminho pediplano pediplano é uma área de sedimentação que fica na base de uma área de deposição que fica imediatamente próximo a uma região de remoção geralmente uma região mais elevada vocês podem solicitar ao professor de vocês que aprofunde um pouquinho mais o pediplano mas é basicamente essa característica é uma região de deposição que tem uma característica muito específica e o morro testemunho é o que diz é uma formação um morro que está naquele ponto e que dá testemunho de onde a formação de onde ele saiu ou o fragmento que ele é um fragmento já esteve então é uma área que se manteve na paisagem depois que ela foi erodida e rebaixada daí ele ser um testemunho depois dessa explicação eu acho que fica fácil a gente entender qual é a resposta correta para a nossa questão esta imagem é o representativo gráfico de um relevo vamos ver qual é a resposta correta no slide seguinte de um relevo cueste forme isso é a borda típica de uma cuesta um reverso suave este reverso vai diminuindo uma frente inclinada muito abrupta que é chamada de frente de cuesta a base superior que geralmente é a mais dura a mais sólida a gente chama ela de cornija e geralmente você tem uma depressão subsequente localizada é possível que na região de frente ou seja um pouquinho próximo da depressão sequencial a gente tenha morros testemunhos mas a cuesta não é um morro testemunho tá é possível que se tivesse aqui nessa imagem ali próximo da depressão subsequente uma formação e ele perguntasse que formação era aquela como se fosse um pináculo ou como se fosse um morro mesmo um montinho seria possível teria que ver a imagem mas seria possível que ele estivesse perguntando se ele perguntasse qual é aquilo aí sim seria um morro testemunho lembre-se sempre que ele dá o testemunho do que foi vamos seguir por conta do tempo a nossa próxima questão ela é mais fácil aqui eu acho que você respondeu com tranquilidade é uma questão que vai falar sobre tectônica de placas ok vou direto para leitura para a gente ir caminhando mais rápido na próxima em próxima a gente consegue ler com mais tranquilidade vai perguntar o seguinte as placas tectônicas a gente pode caminhar para o slide seguinte para a gente poder ler melhor não desculpa retorna as placas tectônicas são placas rígidas isso você já sabe são placas rígidas que formam a litrofera possui uma espessura variável de 100 a 200 quilômetros e que se movem em várias direções com velocidades variadas cada placa tectônica tem uma direção e uma velocidade variável podendo se chocar umas contra as outras a migração dos continentes ou seja a locomoção dos continentes é uma consequência da movimentação das placas tectônicas além disso o choque de placas tectônicas pode causar a ocorrência de terremotos e erupções vulcânicas ok essa imagem que aqui está do lado mas na prova estava acima a imagem acima apresenta as placas tectônicas que fazem contato com a placa sul-americana sobre os tipos de contato tá a gente vê aí agora a gente pode passar o slide a gente vê aí de fato na imagem que a gente tem eu deixei ela um pouquinho maior pra você observar ela a gente tem no centro da imagem a placa sul-americana onde o Brasil está e a gente tem dois contatos um a leste e um a oeste dessa placa e aí a pergunta é qual o tipo de contato entre essas placas você lembra eu tenho certeza que você lembra que os tipos de contato entre placas são três as placas podem ter contatos convergentes convergentes convergem choca-se divergente diverge separa e conservantes ou concordantes ou cisaliantes é o mesmo termo pra mesma coisa que é quando a placa nem choca nem separa ela faz um movimento em direções opostas mas lateral é um movimento lateral só tem três movimentos então ele está perguntando aqui qual o movimento que está ocorrendo no um e qual o movimento que está ocorrendo no dois e aí as questões é a letra A um é esse que você está vendo aqui a sua direita convergente e dois divergente letra B um é divergente e dois transformante será? lembra? transformante como é o movimento C um convergente e dois também convergente será que isso é possível? D 1 divergente e dois convergente ou seja no um separa e no dois junta se choca e letra E um divergente e dois concordante que a gente já sabe que é o mesmo que transformante então B e E são iguais então fique sempre atento a esses termos ok? a placa sul-americana tem um movimento que é preciso que você se lembre ela se desloca de oeste de leste perdão de leste para oeste é por isso que a gente se separou há milhares de anos atrás da África se a gente se separou da África quer dizer que a nossa placa faz um movimento divergente da placa africana se a gente está indo para o outro lado é muito provável que a gente então se encontre com a placa seguinte isso faz com que o nosso segundo ponto aí já a oeste seja convergente tenho certeza que você diz isso então percebam se a nossa nosso contato com a África ele é divergente é muito provável que o nosso contato com o outro lado que é a placa de Nazca seja convergente então podemos passar o slide a única questão possível de ser correta é letra D ok de divergente no contato com a África com a placa africana e convergente com o contato com a placa de Nazca ok próxima para a gente encerrar rapidinho que a outra é bem facinho para você saber é um elemento gráfico estamos falando de um elemento gráfico mapa é um elemento gráfico representado por uma linha ou uma barra graduada contendo subdivisões denominadas talão ou talones o talão que é essa subdivisão ele preferencialmente deve ser expresso por um valor inteiro um número inteiro um, dois, três, quatro, cinco, mil nunca números fracionados e aí a questão pergunta o elemento gráfico obrigatório do mapa descrito pelo autor faltou uma vírgula é título norte geográfico escala geográfica perdão escala gráfica norte magnético e grade é fácil você tem que estar atento vamos passar o próximo slide só para você ver o mapa e lembrar desses elementos que compõem o mapa os elementos que compõem o mapa são diversos dentre eles o título que está aí bem explicado a fonte ou seja de onde você tirou aquelas informações que construíram o mapa a orientação geográfica ou norte geográfico que é fundamental que se indique para onde está o norte senão você não se localiza a legenda que vai dizer o que é que o mapa está falando cada coisa representada o que ela representa e a escala que pode ser gráfica ou numérica a escala numérica é expressa simplesmente por uma fração um para dois mil um para cem mil simples assim a escala gráfica ela é representada como está aí na imagem você tem que observar de pertinho como ela está aí na imagem ela é sempre representada por uma grade por uma réguazinha e aí você tem cada partezinha pintada ali ela representa um tamanho no real que vem expresso por um número em cima então se você pegar aquele pedacinho e medir no mapa você vai dizer que aquele pedacinho quando colocado no mapa representa aquilo no real essas são as partes podemos ir para o próximo slide e aí fica fácil você entender qual é a resposta correta é a escala gráfica ou seja um elemento gráfico representado por uma linha ou uma barra como estava naquela imagem graduada ou seja tem partes determinadas de gradação contendo subdivisões aí você aprendeu agora que elas se chamam de talões ou talão ok que é esse pedacinho sempre igual tranquilo seguimos e chamo a professora Luciana para a gente poder se encaminhar para a finalização das questões ok Velton muito obrigada vamos dar seguimento não é então agora a gente vai trabalhar com as questões de sociologia tá pessoal a questão 39 e a questão 40 então peço bastante atenção que vocês observem aqui o texto né e a imagem para a gente poder ter elementos para responder a questão ok então é diz assim a partir da reflexão proposta responda e aí tem a imagem de um terapeuta né fazendo terapia e um jovem e ele diz assim minha mãe é dançarina de Tik Tok né apenas isso e aí temos o texto que diz assim para nós o contexto de pandemia e isolamento social apresenta-se como um grande desafio para o mundo todo diante desse cenário a utilização da internet para diversos fins tornou-se indispensável e com o isolamento social o acesso às redes sociais apresentaram um aumento significativo dados divulgados pela Cantar empresa de consultoria inglesa demonstra que o Tik Tok bateu a marca de um bilhão de downloads tá vocês têm esse trecho né essa matéria aqui o link abaixo que vocês podem consultar e aí pessoal a imagem e o texto o que é que nos diz não é então vamos lá para as alternativas é dando seguimento a questão né existe a afirmação que em 1967 o filósofo francês Guy Debord publicou a obra A Sociedade do Espetáculo demonstrando veja 1967 atenção pessoal já se pensava numa sociedade do espetáculo que vem a ser isso demonstrando o poder que as imagens exercem na sociedade contemporânea levando em consideração sua teoria as redes sociais perdão levando em consideração sua teoria as redes sociais então com base na imagem no texto né e na perspectiva já apontada desde de 1967 né por Debord a gente vai refletir o que é que expressa né a partir dessa dessas questões trazidas no enunciado na imagem no texto então a letra A diz assim para a gente busca uma construção né o que é que essas redes sociais né o que é que elas trazem para a gente elas buscam a construção de imaginários narcisistas ou seja né o que é o narcisismo a gente não tem tempo para aprofundar muito mais que dá valor à aparência né enfim buscam a construção de imaginários narcisistas amplamente evidenciados de forma a ocultar ocultar esconder as imperfeições do mundo será que é isso que a gente vive hoje que as redes sociais nos trazem nessa perspectiva de uma sociedade do espetáculo são formas de expressão que não interferem na interpretação da realidade e servem de escape para os problemas sociais permitindo aos seus usuários o compartilhamento apenas de notícias e fatos verídicos hum será vivemos em tempos de fake news né verídico verdade será que é isso gente será que expressam a realidade e a vida de uma pessoa né a gente precisa pensar permitem o compartilhamento de fotos e vídeos fazendo com que esta atividade seja parte do nosso cotidiano sendo importante para que demonstremos nossas vivências em sua totalidade a rede social é capaz de mostrar tudo o que você vive fora dela é capaz de mostrar sua vida como um todo de forma total letra D servem para que possamos evidenciar a nossa realidade sem criar imaginários perfeitos né ao que não tem qualquer ligações com o aumento do sofrimento psíquico é possível isso gente evidencia a realidade sem imaginário perfeito ao que tem sem ligação com nenhum tipo de sofrimento será que é o que a pessoa coloca na rede social expressa o que ela realmente vivencia no seu cotidiano letra E não alteram a forma de socialização né a chegada da internet as redes sociais né essa questão é muito interessante eu queria conversar muito sobre ela mas a gente não tem não tem muito tempo e a gente precisa avançar mas altera a socialização não altera será a minha vida mudou não mudou muda não muda se eu não tiver a gente viu esses dias uma dessas redes né caiu por seis horas e foi um impacto assim gigantesco né econômico inclusive não somente vamos dizer assim de articulações sociais emocionais de contatos mas até mesmo econômico danos bem consideráveis então não alteram pelo contrário aí continua né pelo contrário se configuram como plataformas onde é possível encontrar facilmente acolhimento espectadores será e o tal dos haters né enfim vamos lá pensar sobre isso então é uma questão fantástica e aí a gente fica claro né que assim é óbvio que ela vai construir um imaginário valorizando a aparência né e aí vai evidenciar essa aparência o que é aparente tem até muitas pessoas dizem assim ah todo mundo é feliz nas redes sociais né todo mundo é feliz todo mundo é lindo né lá no instagram no facebook no whatsapp todo mundo né ninguém tem problema ali né são formas de expressão como a gente viu que não interferem interferem bastante né na realidade não serve de escape né muitas vezes até se torna um problema né a gente tem já algumas síndromes e problemas psicossociais realmente tem decorrência dos excessivos dessas redes né e permite o compartilhamento de parte do cotidiano né em sua totalidade impossível né a rede social ela não é capaz de expressar a nossa vida nosso íntimo nosso pensamento de uma forma total nosso cotidiano não é impossível a gente mesmo aquelas pessoas né que são influencers e que ficam muito tempo e que postam muitas coisas ainda assim ali não expressa a totalidade porque o íntimo humano a existência humana é extremamente complexa e as redes sociais não são capazes de dar conta dessa complexidade não altera a forma de socialização alterou totalmente a forma de socialização de contato entre as pessoas de interação então foi realmente assim uma revolução na forma da existência né e alterou bastante então a resposta correta como fica claro é a letra A como está aí marcado que é exatamente buscar trazer essa aparência né o que o que é belo né o que é legal o que é interessante e ocultando escondendo os problemas as dificuldades na maioria dos casos ok vamos seguir para a próxima questão a última questão a questão 40 ainda de sociologia e aí eu peço que vocês fiquem bem atentos à questão do texto né a gente tem aqui a imagem uma forma de representação também e aí que vocês observem e respondam a questão então o texto 1 diz assim pobre não classe média e a pessoa né pedindo auxílio texto 2 diz assim põe mais água no feijão que está chegando mais classe média esses dois textos a gente vai observar direitinho eles fazem alusão à crise que nosso país está vivendo né uma crise de negação a realidade as dificuldades a elevação de preços né então a perda do poder aquisitivo uma série de questões que a gente tem visto então ambos as imagens nos trazem essa negativa né por parte da classe média no enfrentamento a essas dificuldades né e aí a charge né que é ilustrada ali na figura ela é um gênero textual né ela é uma forma de expressão textual que realiza críticas através do humor as charges do texto 1 e texto 2 fazem críticas ao momento atual vivenciado no Brasil né o que a gente tem vivido sobre as classes sociais assinale a alternativa atenção aí incorreta tá então na letra A é dito a classe social é um conceito concebido como um conjunto de relações que implicam elementos culturais simbólicos econômicos políticos e ideológicos é isso gente o que são as classes sociais né o que é que elas é o que é que elas trazem pra gente né de ideia será que é o conjunto né dessas relações né pautadas nos elementos da cultura dos símbolos que as sociedades criam da economia da política do campo das ideias do pensamento a letra B nos diz assim a tensão e o conflito entre as classes na sociedade eram inevitáveis de acordo com Marx Karl Marx né que se debruçou se dedicou e sua obra aprofunda e traz pra gente importantes reflexões sobre a questão da luta de classe das classes sociais portanto assim como o feudalismo havia substituído o mesmo se daria com a sociedade capitalista e a burguesia dominante Marx né ele acreditava que o proletariado controlaria um dia a sociedade né ele acreditava não tá dizendo que aconteceu então vamos seguir letra C os pensamentos da classe dominante são também em todas as épocas os pensamentos dominantes será que as pessoas que tem mais poder econômico aquisitivo que elas pensam influenciam as outras classes em outras palavras a classe é o poder material dominante numa determinada sociedade e também o poder espiritualmente dominante no sentido de que influencia a perspectiva dos outros grupos das outras classes sociais letra D o processo de consciência de classe é algo intrínseco dos indivíduos ou seja que vem de dentro das pessoas as pessoas elas têm a consciência da classe que elas pertencem fazendo com que estes defendam seus interesses e busquem melhorias para a sua categoria a predominância da dominação a perdão a predominância da dominação coletiva do proletariado é algo presente na sociedade brasileira então a gente tem a burguesia a partir da obra de Karl Marx a gente tem essa perspectiva das classes dominantes como é o poder aquisitivo que influencia e a gente tem o proletariado então o proletariado seria a classe dos trabalhadores os trabalhadores a predominância da dominação coletiva os trabalhadores é que dominam as dinâmicas socioeconômicas no Brasil a dominação coletiva do proletariado é algo presente na sociedade brasileira os trabalhadores é que mandam ainda a história letra E as classes sociais são definidas por suas lutas mas particularmente pela luta de classes que expressa a oposição estrutural entre o capital e o trabalho sim a luta de classes as classes sociais elas vão buscar uma melhoria vão lutar pelos direitos dos trabalhadores tentar diminuir a perspectiva do capital onde o trabalhador é uma pequena peça da engrenagem e o que vai fazer com que seja importante e ter a mais-valia e ter o lucro é explorar esse trabalhador na perspectiva do sistema capitalista então as classes elas vão lutar elas vão fazer uma oposição estrutural entre o capital e o trabalho vão questionar essas bases essas ideias no sentido de uma exploração exacerbada visando e pautada e centrada no lucro independente muitas vezes das condições de trabalho do valor adequado de remuneração então a gente precisa estar atento então pessoal falar do isso essa questão ela já é mais complexa porque a gente vai identificar aí a incorreta num pequeno detalhe e aí eu espero que tenham acertado mas a resposta correta está na letra D e por que a letra D a letra A está correta é um conceito que é concebido socialmente é um conjunto desses elementos existe a tensão entre as classes como Marx aponta a gente tem a perspectiva do feudalismo não ocorreu o domínio do proletariado mas aqui não está dizendo na letra B que ocorreu mas sim que Marx acreditava nisso então está correta letra C os pensamentos da classe dominante são também em todas as épocas os pensamentos dominantes a gente sabe que sim porque acaba havendo toda uma pressão no sentido de influenciar a partir dessa dominação do poder da compra da dominação acaba disseminando e criando toda uma rede tá e aí a letra eu vou passar para E antes de explicar a incorreta as classes sociais são definidas por suas lutas sim claro e pela luta de classes uma classe em relação a outra a burguesia o proletariado os trabalhadores a burguesia visando o lucro máximo explorar os trabalhadores e o proletariado os trabalhadores visando valer os seus direitos e fazer reduzir essa exploração exacerbada então está correta a incorreta aí é a letra D mas Luciana por quê? porque está dizendo assim que o processo e consciência de classe é algo intrínseco primeiro que a gente já viu aqui na letra A que não é algo intrínseco é algo que faz parte de uma coletividade de uma realidade social já temos aí um elemento para a gente ficar com a pulga atrás da orelha fazendo com que defenda os seus interesses e busque melhorias para a sua categoria sim eles buscam melhoria mas minha gente no Brasil a predominância da dominação coletiva do proletariado é algo presente são os trabalhadores que vamos dizer assim falando de uma linguagem mais assim rápida que dominam que mandam na história toda ou são os donos do poder os possuidores das etapas do processo produtivo quem dito o valor do salário é o trabalhador ou o empregador ou é a pessoa que tem lá as máquinas ou é a pessoa que tem a forma enfim então a predominância da dominação o proletariado é que manda no Brasil não gente não mesmo e a gente está longe disso a gente tem ainda trabalho escravo diferença de remuneração entre homens e mulheres entre brancos e pessoas de origem de matriz africana e a gente tem uma série de questões ainda para pensar e essa dominação ou mesmo a garantia de direitos melhores vamos dizer assim a gente ainda tem um longo caminho a percorrer para a gente um dia ter as relações de trabalho pautadas por bases mais vamos dizer assim justas mais equitativas é isso vamos terminando por aqui um abraço enfim saudações pessoal pré-vestibulando né nem pessoal do pré-vulpe nós vamos fazer a correção e o comentário das questões de história e filosofia eu o professor João Lúcio e o professor Breno Lisboa as questões de história que vocês fizeram agora nós começamos com o ofício do historiador com uma questão a questão de 34 analisando mais a relação com o trabalho o ofício do historiador a gente traz aqui um texto pequeno do historiador inglês Eduardo K onde ele diz que o historiador não é um escravo humilde nem um senhor tirânico de seus fatos presta atenção não é um escravo humilde nem um senhor tirânico de seus fatos a relação entre o historiador e os fatos é de igualdade e de reciprocidade o historiador começa com uma relação provisória de fatos e uma interpretação também provisória a partir da qual a seleção foi feita tanto pelos outros quanto por ele mesmo enquanto trabalha tanto a interpretação e a seleção quanto a ordenação de fatos passa por mudanças sutis e talvez parcialmente inconsistente através da ação recíproca de uma ou de outra o historiador e os fatos históricos são necessários um ao outro o historiador sem seus fatos não tem raízes e é inútil os fatos sem o historiador são mortos e sem significado portanto minha primeira resposta à pergunta o que é a história é que ela se constitui em um processo contínuo de interpretação entre historiadores e seus fatos um diálogo interminável entre o presente e o passado então de acordo com o historiador Eduardo o ofício quer dizer o trabalho do historiador se faz o próprio texto pessoal que traz muitas pistas sobre a resposta correta é a definição a gente está trabalhando aqui sobre a definição de história e sobre o trabalho de quem faz ou de quem analisa a história história como eu já falei em uma aula aqui para vocês a história estuda o processo de transformação dos homens é a mãe das ciências humanas a história está intrinsecamente ligada à humanidade à vida humana à existência de homens na terra então a letra traz que através de seu poder na seleção e interpretação de fontes como resposta correta logo no início do texto o historiador diz o historiador não é um escravo nem um senhor tirânico de seus fatos se ele não é um escravo nem um senhor tirânico e que existe uma relação de igualdade e reciprocidade entre o fato histórico e o historiador não é o poder unilateral do historiador que vai se apresentar aí como como um instrumento de instalação e interpretação desses fatos né a partir daí dessa primeira fase a gente já elimina a letra A e pode eliminar também a letra C onde ele fala da relação com governos empresários e acadêmicos né a letra D também através da história de grandes nações de grandes eventos da história da humanidade não a história não é isso essa noção de história como história de grandes nações como história de grandes países já foi superada né há muito tempo a história estuda a atuação de homens o processo de transformação e a relação e também a criação que os homens fazem então a história estuda a vida humana e a relação entre os homens então a resposta mais correta aqui né a letra B né através da interpretação das vivências humanas e um constante diálogo com o passado e o presente o presente e o passado então a história e o trabalho do estareador né o estareador tem como principal forma de trabalhar né o principal significado vamos dizer assim no seu ofício é interpretar as vivências humanas né as transformações do processo de construção do homem no tempo nesse constante diálogo entre o presente e o passado a questão 35 pessoal de história ainda é uma questão sobre a história né sobre a história ela diz que no período neolítico a pedra utilizada utilizada na produção de instrumentos começou a ser polida sendo aprimorado o fio de seu corte por esse motivo o período também é conhecido como idade da pedra polida enquanto o paleolítico é chamado de idade da pedra lascada sobre esse período é correto afirmar que então está perguntando sobre qual período idade é o período neolítico né quais são as características desse período primeiro vamos pensar para a história até a história é o período que vai de surgimento do homem na terra né até a invenção da escrita a escrita torna-se um balizador temporal da história então esse período que vai dar é da do surgimento do homem até a invenção da escrita pelo homem é o período chamado de pré-história a pré-história era subdividida entre paleolítico né neolítico essa primeira fase paleolítico o neolítico e alguns historiadores né colocam uma terceira fase também usam uma terceira fase para esse período que é a idade dos metais outros historiadores usam a idade dos metais como uma continuação na parte final do período neolítico né o período paleolítico é aquele período no qual o homem era nômade totalmente dependente da natureza vivia da caça da pesca né era nômade porque dependia da natureza para sobreviver para comer então estava constantemente se deslocando de um lugar para outro em busca de alimento e de água já no período neolítico vai ser caracterizado esse período com o descobrimento da agricultura o homem descobre que pode produzir o seu próprio alimento e que não precisa mais ficar dependente da natureza isso vai revolucionar vai mudar o modo de viver aquele homem que estava em constantes deslocamentos em busca de água e de alimento ele se sedentariza e começa a produzir o seu próprio alimento quer dizer se fixa na terra para produzir o seu próprio alimento então com base nisso a letra A traz que as sociedades se organizaram em torno do Estado com um complexo sistema político e uma intensa mobilidade social isso é isso característica mais da modernidade do que da da antiguidade do que da pré-história também então não existia ainda um complexo sistema político nesse período pois estamos falando da pré-história o ser humano vivia em cavernas caçava pescava colhia frutos e era totalmente dependente da natureza já falei isso para vocês são características paleolíticas do primeiro período da pré-história e não neolíticas o ser humano começou a praticar agricultura e precoária possibilitando a sedentarização e a formação das primeiras vilas o ser humano começou a praticar agricultura e pecuária possibilitando a sedentarização e a formação das primeiras vilas e é isso mesmo a agricultura vai revolucionar e vai provocar como eu já disse anteriormente essa sedentarização e com a fixação do homem na terra as primeiras vilas os primeiros povoados vão começar a nascer e a se desenvolver para dar origem às primeiras sociedades a letra D fala da metalurgia que é uma característica muito mais dessa idade dos metais dessa continuação ou desse período final do paleolítico para alguns historiadores ou dessa fase à parte uma fase autônoma da pré-história para outros historiadores então e a letra D também fala do desenvolvimento de técnicas para a proteção dos rigores do clima como os primeiros abrigos primeiras roupas pelos animais couro que é característica do período paleolítico então essa é a questão que fala sobre pré-história a questão 36 pessoal traz que as primeiras civilizações de que se tem conhecimento desenvolveram-se na região conhecida como crescente fértil por volta do quarto milênio antes de Cristo dentre o legado dessas civilizações a escrita foi a mais emblemática para muitos historiadores a invenção da escrita não foi realização de um único povo olha aqui invenção da escrita pessoal nunca falo em descobrimento da escrita porque a escrita foi uma invenção humana não é uma coisa natural que já existia antes do homem mas uma invenção cultural uma invenção da humanidade em várias regiões do mundo diversas sociedades inventaram o próprio sistema de escrita então observe as imagens abaixo na imagem um escrita suméria a imagem 2 escrita egípcia então com base nisso a primeira questão já veio a primeira letra respondida ele fala aqui que a imagem 1 refere-se a escrita hieroglifa surgida no Egito antigo que usava sinais figurativos pictograma a pictografia pictograma ou pictografia são sinais usados ou desenhos figurativos que representavam objetos que representavam algumas coisas que tinham significado por exemplo uma boca somada a um pão poderia significar comer isso é pictografia são desenhos de coisas e objetos que vão sugerir ideias que vão sugerir uma mensagem então ele fala aí a imagem 1 refere-se a escrita hieroglifa surgida no Egito antigo não precisa nem não precisa nem só precisa você prestar um pouquinho mais de atenção porque a própria questão traz que a imagem 1 é uma escrita suméria e que a imagem 2 é uma escrita egípcia então a imagem 2 também é falsa porque a imagem 2 não refere-se à escrita que surgiu na Suméria é uma escrita egípcia do Egito antigo e começou a ser utilizada não só para fazer a contabilidade dos templos mas também para registrar ensinamentos religiosos literários normas jurídicas então já temos dois falsos se temos dois falsos já eliminamos a letra B a letra C e a letra E a única possibilidade aqui de resposta é a letra A e a letra D um terceiro aqui né a hipopéia de Gilgamesh que é registrada em blocos de argila por meio da escrita cuneiforme quer dizer aquela escrita da Suméria né narra as aventuras de amor e bravura de um herói Gilgamesh que desejava descobrir os segredos da imortalidade para muitos essa hipopéia essa obra é a mais antiga obra literária né do mundo é a mais antiga obra da humanidade mais antigo ainda de que as obras dos gregos antigos né as hipopéias lá de de Romero de Romero a Elíada e a Odisseia portanto a hipopéia de Gilgamesh que fala sobre um rei Gilgamesh um rei da Suméria da cidade de Uruk que procurava insensitamente a busca da imortalidade então essa também é verdadeira essa é verdadeira dizendo no salão que a única possível a única alternativa possível é a letra D já que essa terceira é a verdadeira a quarta também vai ser verdadeira que fala sobre a escrita egípcia que começou a ser decifrada somente no século 19 né finalzinho último ano ali no século 18 início do século 19 quando soldados de Napoleão Bonaparte acharam a pedra negra parecida com granito com uma escrita com a escrita hieroglifa a partir dessa pedra essa pedra foi fundamental para se desvendar a escrita egípcia antiga essa pedra ficou conhecida como pedra de roseta então essa também é verdadeira e a última que é a falsa que nos indica que a letra D é a questão correta que a escrita nasce concomitantemente com a agricultura não a agricultura é neolítica como a gente já viu da pré-história a escrita é a balizadora do tempo na história tradicionalmente falando a escrita a partir da universidade da escrita nós vamos ter dois períodos históricos o pré-histórico que são que engloba as sociedades agrafas que não conheciam a escrita e o período histórico que engloba as sociedades gráficas aquelas sociedades que já conheciam a escrita e a questão 37 vem com outra questão sobre história antiga história antiga do ocidente mais precisamente Grécia então no século 5 antes de Cristo os etanienses introduziram novas mudanças na vida democrática da cidade sobre a liderança de Péricles é preciso destacar que no período de 445 a 431 a.C. Péricles foi sucessivamente reeleito para o cargo de estratégico quer dizer de administrador da cidade de Atenas da cidade de estado da polis Atenas então historiadores consideram que nesse período Atenas atingiu grande esplendor sobre esse período podemos afirmar que um dos principais objetivos do governo de Péricles era fazer de seus cidadãos modelos de saudade veterinários fisicamente corajosos e obedientes às leis e às autoridades essa característica é a característica da polis Esparta da cidade de estado de Esparta Esparta era que tinha como objetivo maior transformar seus cidadãos em modelos de saudades na Grécia em Atenas não Atenas tem uma visão de estado de cidade de cidadania bem diferente de Esparta então nós já retiramos essa da possibilidade de ser a correta a letra também fala sobre os cidadãos etenienses que eram mulheres e homens adultos maiores de 21 anos filhos de pai e mãe ateniense a cidadania em Ateniense era bem restrinta somente poderia ter direitos políticos cidadania ligada ao direito de votar e ser votado na praça na ágora somente homens filhos de pai e mãe ateniense maiores de 21 anos homens então as mulheres estavam excluídas as mulheres não tinham participação política somente os homens então a letra B também não é correta durante o governo de Péricles em Atenas o rei Felipe da Macedônia conquistou a Grécia e inaugurou o domínio macedônico o rei Felipe da Macedônica ele vai colocar um fim no terceiro período da história da Grécia Antiga que é o período clássico o período de esplendor de Atenas o período do governo de Péricles também mas não vai colocar um fim no governo de Péricles ele conquista depois do governo de Péricles e inicia o quarto e último período da história da Grécia Antiga que é o período helenístico onde a gente vai observar uma mistura da cultura grega com a cultura macedônica com a cultura que vem com essa conquista da Grécia por Felipe da Macedônia em Atenas na letra D viviam milhares de pessoas assalariadas pronto não preciso nem ler mais por quê? pessoas assalariadas? não essa questão do do salário é uma questão moderna capitalista já da modernidade para a contemporaneidade não é uma questão uma ideia da Grécia Antiga e a única possibilidade de resposta correta é que os gregos lançaram os princípios os principais alicerces da civilização ocidental as raízes gregas estão hoje em toda parte na política na filosofia nas ciências nas artes e na educação eu vou chamar o meu amigo aqui o professor Breno que ele vai dar continuidade a correção Breno valeu João obrigado meu amigo vamos lá pessoal seguindo aqui a nossa a nossa provinha aqui a nossa correção é a gente chega na questão 38 beleza primeira coisa que eu sempre falo para os estudantes quando a gente lê o enunciado identificar saber do que se trata que assunto é aquele vamos lá questão 38 segundo o historiador francês Jacques Legault especialista em história medieval aqui já está dizendo história medieval por enquanto feudalismo é um sistema de organização econômica social e política no qual uma camada de guerreiros especializados ou senhores subordinados uns aos outros por uma hierarquia de vínculos de dependência domina uma massa campesina massa campesina são os camponeses certo que trabalham na terra e lhes fornecem com que viver então sobre as características do feudalismo marque a alternativa incorreta lembrando incorreta então a gente vê aqui qual é o nosso tema o tema da questão a idade média e o sistema social político e econômico que vigora na idade média que é o chamado feudalismo certo então esse é o tema da questão e lembrem a incorreta por isso que eu sempre digo ao resolver uma questão leia e releia para não cair em nenhum em nenhum armadilho aqui é incorreta ele quer a errada quatro estão certas e uma está errada vamos lá qual é a incorreta letra A o feudalismo era um sistema econômico social e político que se consolidou na idade média quando exercia o poder quem tinha a posse do feudo essa aí está certinha é uma definição bem sucinta do que era o feudalismo como eu falei como eu falei para vocês no início era um sistema social político econômico que vigorava que digamos dava sentido a vida na idade média certo e girava em torno da questão do feudo da posse do feudo e quem possuía os feudos e das relações sociais e de produção em torno desses feudos então a letra A está certinha bonita vamos ver a letra B descentralização do poder nas mãos dos senhores feudais feudo como principal unidade política econômica e administrativa predomínio do trabalho servil agricultura como base da economia eram as características predominantes do feudalismo pronto essa aqui vai também ela está enumerando as principais características do feudalismo e é isso está certinha o poder o poder de fato era descentralizado porque eram vários feudos e cada feudo tinha o domínio do senhor feudal que mantinha conexão com outros feudos a partir da relação de suzerania e vassalagem certo por conta disso o poder político não era centralizado ele era descentralizado como diz aqui os grandes reinos as grandes unidades políticas na Europa Ocidental elas vão surgindo no final da Idade Média quando surgem os grandes estados nacionais as grandes monarquias isso é uma coisa que surge na transição entre o medievo e a modernidade na Idade Média de forma mais geral do feudalismo isso ainda não existe isso vai ser um processo posterior tá bom então a letra B está toda certinha ela enumerou as principais características que definem o que é o feudalismo no Ocidente Medieval Europeu tá bom letra C agora sobre a sociedade medieval a sociedade feudal era desigual e hierarquizada com pouca mobilidade social havia três ordens sociais o clero a nobreza e os camponeses é como se dizia na própria época se dizia no próprio medievo lá no século X e XI que a sociedade era dividida entre aqueles que oram ou seja o clero os membros da igreja aqueles que guerreiam ou seja a nobreza o topo da hierarquia e aqueles que trabalham ou seja os servos camponeses que eram a base da sociedade agrícola medieval e feudal então essa questão aqui que é sobre como se dividia a sociedade feudal ela tá correta e sempre é uma sociedade bastante desigual comandada por um elite senhorial um elite feudal que é proprietária das terras uma sociedade bem desigual e era bem hierarquizada e com pouca mobilidade social de fato é o que a gente chama de sociedade estamental isso quer dizer o que? que as camadas sociais são mais rígidas elas não dialogam muito entre si até pode existir mobilidade até pode existir um camponês virar um cara rico um senhor de posses de terra até pode acontecer mas era uma coisa eventual e muito mais difícil porque a sociedade feudal era muito hierarquizada era muito primeiro muito rural muito baseada na posse de terra e por conta disso uma sociedade de pouco dinâmica onde pouco havia mobilidade social beleza? então a letra D também tá é ou liga desculpem a letra C beleza não é ela porque ela tá certa vamos ver que é sobre a economia feudal a economia feudal tinha a agricultura como base e as relações comerciais se davam principalmente por meio de trocas era a sociedade feudal o mundo feudal ele era essencialmente agrário quer dizer que a economia girava em torno da produção agrícola era o principal existia comércio até existia até porque as trocas comerciais são coisas que remontam a antiguidade ou até antes disso sempre existiam trocas comerciais mas na sociedade onde existem poucas cidades as cidades são pouco dinâmicas e quem domina é o meio rural quer dizer que as trocas comerciais vão ser bem incipientes elas existem mas usam pouca moeda existia moeda na Idade Média mas muito pouco se cunhava pouca moeda e as trocas comerciais que passeiam muitas vezes por uma troca direta de produtos de artigos enfim se usava pouca moeda porque era uma economia pouco dinâmica e muito mais agrária dominada pela produção agrícola e as trocas mais diretas de produtos e artigos entre pessoas certo? porque era uma economia basicamente agrária beleza? dominada pelo meio rural então a Idade Média está certinho está ótimo só nos sobrou a letra F que diz o feudalismo abriu espaço para que o indivíduo pudesse manifestar suas potencialidades pois não se contentavam em permanecer com as respostas orientadas pela fé religiosa essa proposição aqui é sobre a cultura medieval sobre a mentalidade feudal e diz aqui que as pessoas podiam manifestar-se livremente sobre o que queriam e não se contentavam em permanecer submissas à fé cristã católica ao contrário culturalmente falando o domínio na época era total da igreja católica a cristandar a fé cristã os preceitos católicos dominavam completamente a sociedade feudal e é um mundo onde você não tem liberdade religiosa para professar o que você quiser a doutrina da igreja católica tinha força de lei a ela então a liberdade ela simplesmente não existe ou pelo menos a liberdade religiosa a liberdade de fé a liberdade digamos de expressão individual não existe isso é uma coisa que começa depois certo isso é uma coisa que vai ser muito questionada lá no século XVIII quando o milhismo francês e um pouco antes também com o pensamento liberal inglês no século XVII certo então essa é a resposta certa para a gente a que tem que marcar porque ela é a incorreta beleza vamos agora para a filosofia que é a questão 41 não é vamos lá deixa eu só enquadrar aqui direitinho só um momentinho questão 41 lembrando estamos agora em filosofia são duas questões de filosofia vamos lá questão 41 etimologicamente falando etimologicamente quer dizer a origem da palavra de onde ela vem qual a raiz dela em que língua ela foi formada etimologicamente falando mito vem do grego mitos significa palavra expressa narrativa certo é a origem da palavra mito como a gente usa hoje é uma palavra grega a consciência mítica é predominante em culturas de tradição oral que transmitem o conhecimento verbalmente dessa forma podemos dizer que essa questão sobre o que é uma questão sobre filosofia mas ela parece que não está falando de filosofia não é ela está falando de uma coisa que é o contrário da filosofia que é a narrativa mitológica e por que é uma questão de filosofia porque a gente sabe que a filosofia grega o grande pulo do gato dela foi ir além dos mitos foi superar a narrativa mitológica a partir de um princípio que eles chamam de logos que é a razão o pensamento racional então o pensamento mítico ele é um pensamento pré-filosófico e o que os grandes fizeram lá no século 6 antes de Cristo o 7 por 6 antes de Cristo foi superar a narrativa mitológica e propor novas explicações para a origem das coisas explicações não mais baseadas em lendas em imaginações mas em razão na razão humana usando as explicações naturais da natureza para entender quem nós somos e de onde viemos tá bom então sobre essa questão dos mitos podemos dizer que letra A tendemos a concluir que não passam de lendas histórias fantasiosas portanto inverossímeis veja não não é tão simples assim não é tão simples porque não passam de lendas histórias fantasiosas portanto inverossímeis não é que elas são inverossímeis porque quando o mito é narrado ele é narrado para ser visto como uma verdade por aquele povo que escuta o mito entendeu então aqui não cabe dizer que são inverossímeis não que elas sejam a verdade do fato mas mito não é não é tanto isso não é isso que eu não passo de lendas para as sociedades que criam seus mitos aquilo é visto como verdade e lembre a gente conhece a mitologia grega como a mais famosa mais brilhante mais expressiva mas mitos narrativos mitológicas para as sociedades mais antigas sociedades primitivas também tem se você for nos povos indígenas do Brasil antigo mais antigo todos os povos tinham narrativas mitológicas como toda sociedade antiga ou pré-histórica ou primitiva então narrativa mitológica não é uma coisa só grega é uma coisa comum às sociedades geralmente mais orais e pré-civilização pré-escrita letra B para os gregos antigos os povos indígenas e as comunidades tradicionais trata-se da maneira como se responde a pergunta sobre a origem dos deuses e do mundo não os povos indígenas e as comunidades tradicionais isso é uma coisa que cada um tem o seu modo de narrar cada um tem o seu modo de narrar sua narrativa mitológica depende de cada sociedade letra C o mito é uma verdade inquestionável pois existem provas materiais que comprovam sua existência como as obras de Homero e Hesíldo de forma nenhuma de forma nenhuma até porque é o mito não tem comprovação o mito não é racional então ele não tem comprovação nenhuma beleza vejam a letra B eu deixei em suspenso a gente vai chegar na hora daqui a pouco viu vamos para a letra D a narração de Homero em Ilíada fala principalmente das guerras médicas ou grecopérsicas entre peças e gregos primeiro que Ilíada Homero não é exatamente mito é mais literatura e ele não narra guerras médicas narra a guerra de Troia e a volta dos heróis da guerra de Troia então está errado vejam letra E o mito ganha força em patentes científicas entre os séculos 5 e 4 antes de Cristo contrário aí o mito está perdendo força porque a filosofia está começando período clássico da história da Grécia quando em Atenas muitos artistas e intelectuais que se destacaram em diversos campos é o contrário pessoal o mito não ganha força nessa época essa época aí que a Grécia é clássica digamos o mito está perdendo força e a filosofia está emergindo como explicação racional dos fenômenos certo então quem é para a gente pessoal é a letra B que a gente examinou rapidamente mas é ela porque como eu falei antes para os gregos antigos povos indígenas comunidades tradicionais é a maneira como eles respondem suas perguntas a respeito da origem das coisas dos deuses e do mundo toda a sociedade antiga ela tem sua maneira de responder as suas perguntas mais centrais de onde viemos de onde vem a natureza de onde vem os fenômenos naturais cada sociedade fazia isso a sua maneira e os gregos também faziam assim e faziam assim antes da filosofia certo então resposta certa letra B beleza vamos aqui para a nossa última questão de filosofia vamos lá a filosofia grega antiga corresponde a um longo período que começa no século 6 antes de Cristo e se estende até o século 3 depois de Cristo os primeiros filósofos foram chamados de pré-socráticos devido a classificação posterior da filosofia antiga que tinha como referência a figura de Sócrates sobre os filósofos pré-socráticos qual é a alternativa incorreta vejam lembrando ele quer errada tem que ter cuidado vejam essa questão é sobre o que trata de que trata de uma fase da filosofia grega a gente divide a filosofia grega em fases a divisão maior que a gente tem a mais abrangente é entre pré-socráticos e o pré-socráticos depois de Sócrates dizer pré-socráticos quer dizer duas coisas primeiro que o aparecimento do grande filósofo Sócrates ele marca uma digamos não vou dizer ruptura mas um marco fundamental para a filosofia grega quando Sócrates aparece com ideias novas profundas isso vai impactar demais o pensamento grego e vai começar uma nova era de pensamento na Grécia Antiga por quê? porque Sócrates vai fazer escola ele vai criar discípulos os mais ilustres são Platão e Aristóteles tanto é que tudo que a gente conhece de Sócrates hoje em dia a gente não conhece pela mão de Sócrates conhece por Platão que foi seu discípulo e registrou aquilo que Sócrates pregava propunha enquanto pensador então primeiramente essa divisão entre pré-socráticos e sócrates quer dizer o impacto que a obra de Sócrates o pensamento de Sócrates causou na cultura grega lá na época no século V antes de Cristo outra coisa quando você fala de pré-socráticos e essa é a segunda coisa você está falando da primeira leva de filósofos gregos são os caras que começam tudo que dão o início o start na filosofia grega são os caras do século VI antes de Cristo da transição do século VII antes de Cristo para o século VI antes de Cristo são os caras que criam a filosofia que criam o princípio do Logos o princípio racional que dá origem à filosofia grega é isso pré-socráticos são esses caras certo sabendo disso vamos lá procurar qual é a alternativa incorreta letra A a principal indagação dos filósofos pré-socráticos era a consciência para os gregos o conceito de consciência tem um sentido bem amplo podendo significar bonança de lugar aumento e diminuição qualquer alteração substancial quando alguma coisa é gerada ou se deteriora e aí falar em consciência é uma coisa que de fato preocupou o pensamento grego filosófico a antiguidade mas não era a grande indagação dos pré-socráticos porque os pré-socráticos como eles são os caras que estão começando o pensamento filosófico eles estão pensando em outra coisa qual a principal coisa numa explicação que não seja mitológico que não seja enfim que não seja mitológica mas que narre a origem das coisas por isso que essa primeira filosofia grega com Anaximandro Pitágoras Tales de Mileto entre outros é chamada de cosmologia o que é cosmologia cosmologia na raiz grega é uma explicação lógica racional sobre a origem das coisas a origem do mundo a origem dos fenômenos naturais a origem da natureza é uma cosmologia entendeu então a grande indagação principal dos filósofos gregos não é a consciência e sim a cosmologia a origem das coisas a origem do mundo ordenado desse cosmos cosmos quer dizer o mundo ordenado dos fenômenos físicos fenômenos naturais é isso que Anaximandro por exemplo fez ao criar alguns princípios da química por exemplo certo então a letra A está errada vamos ver o resto aqui rapidamente só para entender um pouquinho melhor sobre essa filosofia grega pré-socrática Heráclito um dos principais nomes da filosofia entrega antiga para ele todas as coisas mudam sem cessar e o que temos diante de nós em dado momento é diferente do que foi há pouco e do que vai ser depois entre aspas uma citação dele nunca nos banhamos duas vezes no mesmo dia pois na segunda vez não somos os mesmos e também as águas mudaram Heráclito está falando aí do princípio da mudança que as coisas mudam permanentemente beleza isso é típico dele e da filosofia pré-socrática ele trouxe para Parmênides Parmênides de Eleia como era chamado porém o movimento existe apenas no mundo sensível e a percepção dos sentidos é ilusória porque se baseia na opinião e por isso mesmo não é confiável só o mundo inteligível é verdadeiro ou seja independente da nossa percepção a mudança das coisas dos fenômenos eles existem independente de como a gente aprende isso depois vai ser mudado vai ser repensado como filosofia depois mais moderna mas enfim os gregos era isso os monistas que é uma uma parte da filosofia pré-socrática identificavam apenas um elemento constitutivo pelas coisas por exemplo para trás de Mileto Arqué é a água além deles destacam-se Anaximandro Anaximenes que viveram em Mileto e Heráclito que estabeleceram Éfeso ambas as cidades pertencem a Jônia Jônia é uma região da Grécia Antiga certo beleza isso eles querem identificar o princípio básico que gera todas as coisas todos os fenômenos beleza letra E para finalizar para os pluralistas não existe um único princípio compondo todas as coisas da Fís a Fís era a natureza para os gregos mais múltiplos os filósofos mais representativos essa tendência são Empodócolis Anaxágoras e os chamados atomistas que criaram aquela teoria do átomo que a Fís que usa tanto como Leucipo e Demor beleza também é um princípio da filosofia persocrática dos pluralistas entender vários princípios como formadores compondo a Fís é a partir daí que eles vão criar essa teoria do átomo que hoje é tão cara a Física moderna beleza então mais uma vez resposta incorreta que é a nossa para marcar é a letra A questão 43 também de filosofia uma questão sobre um dos maiores pensadores gregos que é o famoso Platão vejam a importância de Platão deriva sobretudo da teoria do conhecimento que serve de base para a construção do seu sistema filosófico costumava criar mitos e alegoria como o famoso vida da caverna que a gente fala agora no intuito de tornar mais concreta a exposição e preparar o terreno para a exposição abstrata de suas ideias sobre a alegoria da caverna que consta no livro 7 de A República podemos afirmar que ele quer a alternativa 7 vamos lá após essa experiência o filósofo não deve voltar à caverna para orientar os demais cada um deve encontrar a saída por conta própria é isso? não ele está se referindo aqui à alegoria da caverna posta na obra dele não é assim beleza? letra B em um análise da alegoria da caverna a volta do filósofo para a caverna representa um perigo para a liberdade de escolha de cada um não é do contrário ele volta para a caverna para trazer a eliminação do pensamento não é um perigo para a liberdade na verdade é uma coisa boa para a liberdade letra C a alegoria da caverna é a metáfora que serve de base para Platão expor as suas ideias religiosas sobre o inferno é uma metáfora que serve de base para Platão expor ideias beleza a alegoria da caverna é uma metáfora para expor as ideias que Platão tinha como filósofo mas ideias religiosas não pelo contrário Platão usa a alegoria da caverna para propor ideias filosóficas e não religiosas certo contrário letra B a alegoria da caverna representa as etapas da educação de um filósofo ao sair do mundo das sombras das aparências para alcançar o conhecimento verdadeiro é isso o mito da caverna é isso a caverna são as sombras do pensamento só aquele pensamento que é só de aparências que não tem profundidade e quando você sai da caverna você tem a luz que te prepara para assumir o conhecimento mais filosófico mais aprofundado portanto mais racional certo então a letra D é certa letra E para finalizar viver na caverna no mundo das sombras representa a passagem dos graus inferiores do conhecimento para os superiores não sair da caverna ou seja sair da obscuridade e tal é que representa você sair de um grau inferior de pensamento para um grau superior ou seja alcançar o pensamento filosófico tá bom então questão 43 letra D agora sim encerrando pessoal obrigado até as próximas os nossos encontros bons estudos espero que estejam bem e bem preparados para o Enem tá bom um abraço de vocês meu e do Prevult até mais Olá gente tudo bem eu sou o professor Evanilson Landim juntamente com o professor Emerson Lima nós elaboramos as questões de matemática do simulado presencial 2021 do Prevult e estaremos discutindo essas questões nesta live eu sou doutor em educação o professor Emerson Lima é doutor em matemática e a gente vai estar trabalhando as questões do simulado com vocês vamos lá a questão 44 do nosso simulado trazia o seguinte contexto o dia 28 de abril é considerado o dia mundial da educação a data foi instituída em abril de 2000 durante o fórum mundial de educação em Dakar capital do Senegal na ocasião representantes de 164 países manifestaram compromisso com o desenvolvimento da educação até 2030 sabendo que o dia 28 de abril de 2000 ocorreu em uma sexta-feira a comemoração do dia mundial da educação aconteceu em uma segunda-feira pela primeira vez no ano e aí a gente teria as opções 2002 2003 2005 2006 e 2007 à direita a título de ilustração a gente tinha um cartaz celebrando a data 28 do 4 como dia da educação para resolver esta questão era importante que resgatássemos alguns saberes da nossa formação básica vamos retomar esses saberes era importante lembrar que a ocorrência dos dias da semana obedece a uma sequência pré-estabelecida com periodicidade 7 também era importante saber que um ano comum tem 365 dias uma informação que poderia levar o estudante a algum tipo de confusão é o fato de que a cada 4 anos nós temos ano bissexto portanto com 366 dias o ano 2000 foi um ano bissexto porém o fenômeno que nós estamos analisando aconteceu a partir depois de 29 de fevereiro porque o dia 29 de fevereiro é justamente aquele dia que é acrescentado nos anos bissexto então isso não iria influenciar na resolução para resolver a questão a gente poderia pensar assim ora de 2020 até 2021 considerando a data 28 de abril de 2000 desculpa até 27 de abril de 2001 nós teremos 365 dias como já lembramos cada semana tem 7 dias se eu realizo a divisão de 365 por 7 eu vou obter 52 semanas completas e vai restar vai sobrar um dia isso é importante para a resolução dessa questão porque com esse entendimento eu sei que eu vou ter um período de 52 semanas e esse dia que vai sobrar após as 52 semanas ele é importante para que a gente defina qual o dia da semana do ano seguinte no caso que nos interessa o dia 28 de abril então em 2001 já que em 2000 essa comemoração aconteceu em uma sexta-feira em 2001 irá acontecer em um sábado justamente por esse dia que sobrou a gente teve 52 períodos no caso semanas completas de 7 dias e a data foi celebrada no sábado em 2001 em 2002 aconteceu da mesma forma tivemos 52 semanas e mais um dia por isso a comemoração ocorreu em um domingo em 2003 aconteceu na segunda-feira que era justamente a questão que nos interessava nós queríamos descobrir qual o ano em que a comemoração aconteceu na segunda-feira pela primeira vez e com isso a gente encontra a alternativa correta que é a alternativa B então notem que é uma questão simples é uma questão que está alinhada às habilidades e expectativas de avaliação das avaliações como ENEM e SSI e também de outras avaliações da nossa região e que requer que o estudante faça algumas observações e retome alguns saberes tá na sequência nós tínhamos a questão 45 com o seguinte contexto a taxa de eficácia de um imunizante a exemplo das vacinas contra a covid-19 representa a sua capacidade de combater os casos da doença quando o grupo vacinado é comparado a outro não vacinado com isso além da elevada redução do número de pessoas acometidas pela doença a vacina acaba sendo ainda mais eficiente no combate a quadros mais graves da doença e a gente tinha um recorte do jornal O Globo que falava saúde compra 46 milhões de doses da CoronaVac Butantan anuncia que o imunizante tem eficácia de 78% a partir deste enunciado era questionado considerando que cada indivíduo deve receber duas doses da vacina CoronaVac para ficar imunizado essa aquisição pode ter evitado o adoecimento de quantas pessoas aproximadamente nós tínhamos as opções 46 milhões 36 milhões 24 milhões 18 milhões e 11 milhões É interessante destacar que o estudante já poderia eliminar inicialmente algumas dessas opções apenas pelas informações apresentadas sem nenhum cálculo mais sofisticado como por exemplo a opção 46 milhões também a de 36 milhões e a de 24 milhões já que foram adquiridas 46 milhões conforme o enunciado naquela compra e cada pessoa precisou receber pelo menos duas doses então a gente já teria aí que no máximo seriam imunizadas 23 milhões de pessoas porém é preciso considerar também já que a questão estava se referindo à possibilidade de evitar o adoecimento dessas pessoas era preciso considerar também o percentual de eficácia desse imunizante neste sentido para elaborar a resolução da questão o que era importante a gente considerar o percentual de eficiência do imunizante isto é como acabamos de dizer 78% e considerar também o fato de que cada pessoa deve receber duas doses conforme já destacamos então uma sugestão de resolução todas essas respostas que nós estamos apresentando e na verdade essas resoluções esses caminhos estamos apresentando apenas como sugestão o participante pode ter seguido um outro caminho e esse caminho pode também estar correto e ter levado a identificação da alternativa esperada no simulado calculamos aqui 78% de 23 milhões que é como fazer 78 dividido por 100 vezes 23 milhões se o candidato quisesse poderia fazer isso apenas considerando os 23 e no final retomar o número inicial de 23 milhões quando a gente faz esse cálculo 78 multiplicado por 230 mil após a divisão por 100 a gente vai obter como resposta aproximadamente 18 o que é que esse 18 significa que eu vou ter aproximadamente 18 milhões de pessoas que ficaram possivelmente elas ficaram deixaram de adoecer com essa aquisição com a aquisição que foi indicada lá no comunicado do jornal e aí a partir disso a gente encontra que a resposta correta seria a alternativa D é claro que a gente não está levando aqui em consideração outros parâmetros que podem levar as pessoas ao adoecimento no caso da Covid-19 estamos levando em conta apenas os dados matemáticos do enunciado isto é a taxa de eficácia do imunizante e a quantidade de doses que cada pessoa deveria receber conforme está indicado no enunciado do problema a questão 46 apresentava algumas proposições como segue proposição 1 a diferença entre dois números naturais é sempre um número natural proposição 2 o produto de dois números irracionais pode resultar em um número racional proposição 3 todos os números inteiros são naturais e proposição 4 alguns números reais são racionais solicitava-se do estudante que identificasse as proposições verdadeiras então foram apresentadas as seguintes alternativas a 1 e 2 apenas são verdadeiras b 2 e 3 apenas verdadeiras c 2 e 4 apenas d 1, 2 e 4 e e 2, 3 e 4 apenas vamos analisar cada proposição e depois chegaremos à conclusão de qual alternativa era esperada na questão quando a gente analisa a proposição 1 isto é a diferença entre dois números naturais é sempre um número natural se eu consigo encontrar um contra-exemplo o que é um contra-exemplo é uma situação que foge a regra isso já é suficiente para que eu possa decidir pela invalidade daquela proposição isto é para dizer que ela não está correta então eu peguei aqui a título de exemplo você poderia pegar quaisquer outros números naturais eu peguei 5 menos 8 se eu faço 5 menos 8 eu vou obter a diferença e a diferença aqui é menos 3 como sabemos menos 3 não é um número natural menos 3 é um número inteiro então o item 1 que falava a diferença entre dois naturais é sempre o natural a gente já verifica que está incorreto é uma proposição não correta não verdadeira porque eu peguei uma situação e cheguei a algo que foge ao que foi afirmado analisando a proposição 2 vamos atuar da mesma forma pegando também uma situação que foge aquilo que foi apresentado era dito na proposição 2 o produto de dois números irracionais pode resultar em um número racional aí vamos analisar como exemplo eu peguei aqui dois números irracionais raiz de 7 e raiz de 7 observe que eu peguei dois irracionais iguais porque a proposição não proibia esse tipo de ação então eu peguei raiz de 7 multiplicado por raiz de 7 a gente encontra no caso raiz quadrada de 7 multiplicada por raiz quadrada de 7 é igual a raiz quadrada de 49 e sabemos que a raiz quadrada de 49 é igual a 7 ora 7 é um número racional ele é natural ele é inteiro ele é também racional neste sentido um pouco diferente do que aconteceu com o item 1 veja que a proposição 2 ela apresentava uma situação mais aberta isto é o produto de dois números irracionais pode resultar em um número racional ele não estava afirmando que todas as vezes que eu multiplico dois irracionais eu vou obter um racional mas se eu encontro uma situação que atende ao que foi afirmado eu já consigo decidir pela veracidade do item que é o que acontece de fato pode eu peguei aqui um exemplo e encontrei um número racional então o item 2 a proposição 2 é verdadeira vamos analisar o item 3 quando fala todos os números inteiros são naturais ora a gente sabe que não nós até aprendemos que alguns números inteiros são naturais mas todos a gente já não pode fazer essa afirmação exemplo quais são os inteiros que também são naturais ora mais 3 mais 9 mais 15 mais 31 eu teria uma infinidade de números inteiros que não são naturais a título de exemplo também menos 1 menos 2 menos 9 tá então a gente vai decidir que a proposição 3 ela está incorreta e finalmente analisando a proposição 4 ela coloca o seguinte alguns números reais são racionais sim alguns números reais eles são racionais por exemplo abisma periódica 0 inteiros e 3 décimos né infinitamente é um número real que também é racional a fração meio é um número real que também é racional o número 7 10 11 e assim por diante então alguns reais são racionais logo a proposição é verdadeira retomando o que a gente analisou nos quatro itens a qual conclusão nós chegamos que são verdadeiras as proposições 2 e 4 com isso a gente decide que a alternativa correta é a alternativa C quando diz que são verdadeiras as proposições 2 e 4 exatamente aquilo que a gente acabou de verificar tá bom então esse também é um tema que é comum nas avaliações nessas avaliações externas de acesso ao ensino superior ou a cursos técnicos e envolve basicamente o estudo dos conjuntos numéricos e das suas propriedades a questão 47 apresentava a seguinte situação Maria Eduarda plantou uma semente de girassol para acompanhar sua germinação e crescimento em condições normais a germinação deve ocorrer em 7 dias desde que a profundidade do plantio não seja maior que 5 centímetros e a temperatura superior a 10 graus Celsius o quadro adiante apresenta as informações registradas por Maria Eduarda no decorrer da sua observação então a gente tem um quadro onde indica que no dia 1 de julho de 2021 ela realizou o plantio naturalmente ainda não aconteceu naquele dia a germinação uma semana depois no dia 8 do 7 já estava acontecendo a germinação e a planta de girassol tinha 1 centímetro de altura e ela foi observando o crescimento desse girassol no dia 15 do 7 já eram 2 centímetros e meio dia 22 do 7 4 centímetros e meio e assim por diante o que era solicitado no item sabendo que os meses de julho e de agosto tem 31 dias cada um era dada essa informação caso o estudante entendesse que ela fosse necessária qual é a data em que a altura do girassol foi de 22 centímetros considerando que o comportamento de crescimento foi mantido e tínhamos as alternativas 19 do 8 de 2021 26 do 8 de 2021 2 do 9 de 2021 5 do 9 de 2021 e 9 do 9 de 2021 analisando a resolução dessa questão o que era mais importante destacar era importante que o estudante identificasse o padrão de comportamento do plantio quando a gente vai observar essa situação observada apresentada pelo experimento de Maria Eduarda existe um padrão de comportamento vamos então tentar identificá-lo eu vou observar a variação do crescimento a cada semana para facilitar para vocês a gente organizou aqui um quadro com três colunas um com a data outro com a altura e acrescentou uma terceira coluna que não apresentava lá no quadro de Maria Eduarda que a gente chamou de variação em relação a semana anterior tá então a gente resgatou os dados da observação de Maria Eduarda o quadro dela lá estava preenchido até o dia 5 do 8 e até o dia 5 do 8 a gente nota uma variação que obedece a um comportamento se você observar a partir da segunda linha do nosso quadro no dia 15 do 7 de 2021 a altura do girassol era de 2 centímetros e meio a variação em relação a semana anterior foi de 1 e meio centímetros por quê? no dia da germinação ela verificou que o girassol tinha cerca de 1 centímetro então de 1 para 2 e meio o girassol cresceu em uma semana 1 centímetro e meio já na terceira semana isto é no dia 22 do 7 a altura dele já era 4 centímetros e meio em relação a semana anterior ele cresceu 2 centímetros já que na semana anterior ele tinha 2 centímetros e meio de altura então era isso que era esperado do estudante observar esse padrão de crescimento e esse crescimento estava obedecendo a uma variação regular tá? nesse sentido a gente precisava descobrir em qual data o girassol alcançou uma altura de 22 centímetros então era só continuar o quadro da observação de Maria Eduarda a gente nota que ela preencheu até o dia 5 do 8 o estudante percebendo este padrão iria continuar a observação então uma semana depois após 5 do 8 nós estaríamos na semana de 12 do 8 a altura seria 13 centímetros e meio porque se eu for observar aqui a avaliação em relação a semana anterior sempre está aumentando meio centímetro tá? então se na semana do dia 5 do 8 já tinha aumentado 3 centímetros para o dia 12 do 8 isto é uma semana depois haveria um crescimento de 3 centímetros e meio 10 com 3 e meio 13 centímetros e meio na semana seguinte isto é no dia 12 do 8 o crescimento já seria de 4 centímetros isto é os 3 e meio da anterior com mais meio centímetro que foi o padrão observado 13 e meio somado com 4 a gente obtém 17 centímetros e meio e no dia 26 do 8 eu teria uma variação de 4 centímetros e meio 17 e meio somado com 4 e meio eu vou chegar a 22 centímetros o que é que isso quer dizer? que o girassol alcançou uma altura de 22 centímetros no dia 26 do 8 que era o que nos interessava com isso a gente já consegue identificar a alternativa correta que é justamente a alternativa B é muito comum nesses exames questões que buscam destacar as habilidades do estudante em relação a generalização isto é a observar padrões a observar comportamentos como é o que acontece aqui nesta questão por isso que nós optamos por esta também por este item aqui no exame no simulado a questão 48 também faz referência a uma habilidade muito comum vamos observá-la a vazão em função do tempo de uma bomba que enche uma piscina na forma de um paralelepípedo de dimensões com dois metros de profundidade quatro metros de largura e cinco metros de comprimento é dada pelo gráfico abaixo então tinha lá um gráfico mostrando essa vazão e era solicitado do estudante o seguinte a bomba enche a piscina sem perdas de água de nenhuma espécie nestas condições o tempo necessário para encher completamente a piscina é aí o item A igual ou superior a seis horas o item B igual ou inferior a duas horas o item C superior a duas horas mas igual ou inferior a três horas o item D superior a três horas mas inferior a quatro horas E a alternativa E igual ou superior a quatro horas mas inferior a seis horas e aqui a gente tinha até uma alternativa F a piscina jamais enche analisando o que foi colocado na questão o que é que era importante a gente considerar como a gente observa o gráfico tem que nas primeiras duas horas a piscina enche a uma taxa de doze litros por hora ou seja duas vezes doze vinte e quatro litros preenchidos nas primeiras duas horas após isso entre duas e quatro horas a piscina enche a uma taxa de quatro litros por hora logo nessas duas horas seguintes a gente tem duas vezes quatro oito veja que a gente está observando o tempo e a taxa de enchimento da piscina né então seriam oito litros adicionais então a gente passada passadas mais quatro horas a gente tinha uns vinte e quatro litros das duas horas anteriores com mais oito litros a gente já tem trinta e dois litros após isso teremos mais quatro horas a uma vazão de oito litros por hora concluindo o total de quatro vezes oito a gente sabe que é trinta e dois então teríamos mais trinta e dois litros de água na piscina essas informações nós estamos pegando do gráfico a piscina terá então um volume ocupado de trinta e dois trinta e dois litros mais trinta e dois litros ou seja sessenta e quatro litros se a vazão estivesse em metros cúbicos tá é uma coisa importante é um detalhe deste item em metros cúbicos por hora a resposta correta seria a letra D pois o volume da piscina seria igual a duas vezes quatro vezes cinco né calculando o volume de acordo com as dimensões que foram dadas lá para a piscina a gente viu enunciado que ela tem a forma de um paralelo epípedo e para calcular o volume de um paralelo epípedo a gente multiplica essas três dimensões tá profundidade largura e comprimento contudo a vazão está em litros por hora e portanto a resposta correta neste caso seria o item F a piscina ela nunca enche então a gente teve aqui nesta questão né para que o estudante observasse também o cuidado que ele tem que ter com as unidades que estão sendo apresentadas no item se a gente fosse considerar a unidade metros cúbicos por hora a alternativa seria a D mas não é o caso tá já que neste caso a gente deveria considerar a quantidade de litros hora por isso a piscina ela jamais vai encher seria a alternativa F a mais indicada para a questão 48 a questão 49 apresentava o seguinte enunciado os exames para detectar uma doença apresentam via de regra dois tipos de erros o primeiro tipo de erro é aquele que ocorre quando o indivíduo saudável ou seja sem anticorpos para aquela doença é identificado erroneamente como doente o segundo tipo de erro mais grave é quando o indivíduo doente é identificado como saudável sabendo que o erro do primeiro tipo isto é o falso positivo ocorre para 5% da população testada e que o erro do segundo tipo o falso negativo ocorre também para 5% da população testada e também sabemos que apenas 30% do total da população de 100 mil pessoas está de fato contaminada pela doença mas que todos da população foram testados considerando isso vamos analisar cada uma das afirmações seguintes afirmação 1 o número de indivíduos apresentando falsos negativos é igual a 5% do total da população ou seja 5 mil pessoas 2 há mais indivíduos apresentando falso positivo do que indivíduos apresentando falso negativo para a doença 3 há mais indivíduos apresentando falso positivo que aqueles que estão de fato doentes e 4 o número de indivíduos apresentando falso positivo ou apresentando falso negativo é somado igual a 5% do total da população ou seja 5 mil pessoas então analisando cada uma dessas quatro afirmações a gente deveria indicar as que são verdadeiras na alternativa A 1 e 2 na alternativa B 1 e 3 C 1 e 4 D 2 e 3 E 2 e 4 vamos refletir conversar um pouco sobre o caminho para identificar a resposta correta nesta questão o que era importante o que era que a gente deveria considerar a gente tem uma população de 100 mil pessoas foi dado no problema com 30% estão contaminadas dessas 100 mil pessoas isso nos dá 30 mil pessoas contaminadas e 70 mil não contaminadas fazendo esse cálculo percentual todas as 100 mil pessoas foram testadas então dos 30 mil contaminados a gente vai ter 5% de falso negativo de acordo com as informações apresentadas no enunciado 5% de 30 mil corresponde a 1.500 testes negativos ou seja falsos e o restante 28.500 quando eu pego 30 mil menos 1.500 menos 1.500 pessoas de testes positivos no grupo é uma coisa que a gente deveria refletir sem precisar fazer muitos cálculos já que o número dado foi 100 mil o que permite um cálculo mental de forma bastante eficiente do grupo de 70 mil pessoas não contaminadas a gente tem 5% de falsos positivos portanto 3.500 pessoas mais uma vez calculando 5% de 70 mil e aí a gente chega agora a 3.500 3.500 testes positivos falso né o falso positivo e o restante no caso 66.500 pessoas com testes negativos no grupo com base nesses números a gente consegue analisar cada afirmação é o que era importante para você decidir pela alternativa correta vamos verificar na afirmação 1 o número de indivíduos apresentando falso negativo é igual a 5% do total da população isto é 5.000 pessoas é falso a gente acabou de ver que o número de falso negativo é de 1.500 esse 1.500 foi calculado em cima das 30.000 pessoas e não em cima do total a afirmação 2 há mais indivíduos apresentando falso positivo do que indivíduos apresentando falso negativo para a doença é verdadeiro a gente verificou que o número de falsos positivos é 3.500 enquanto falso negativo 1.500 então a afirmação 2 ela está correta a afirmação 3 há mais indivíduos apresentando falso positivo que aqueles que estão de fato doentes é falso estão doentes 30 mil pessoas como a gente verificou mas o número de falso positivo é de 3.500 uma distância bastante significativa e finalmente a afirmação 4 dizia que o número de indivíduos apresentando falso positivo ou apresentando falso negativo é somado fazendo 5% do papel da população ou seja 5.000 pessoas isso é verdadeiro porque se eu somar os falso negativo 1.500 com o falso positivo 3.500 eu vou alcançar de fato 5.000 pessoas então 5.000 pessoas correspondem a 5% do total da população então a gente verifica que são verdadeiras as afirmações que estão nos itens 2 e 4 com isso a alternativa correta é a alternativa E então mais uma vez é uma questão que não exige o conhecimento complexo do estudante mas requer que ele esteja atento e compreenda todo o enunciado e tome uma decisão de forma bastante eficiente considerando os seus saberes sobre principalmente porcentagem e o nosso simulado na parte de matemática e todo o simulado ele encerrava com a questão 50 que era uma questão também acontece nos exames como o Enem e o ISSA é uma questão mais objetiva mais voltada a identificação das habilidades do estudante em relação a observar aqui ele poderia retomar aqueles saberes mais algébricos que ele aprendeu na educação básica mas a própria questão já dava um encaminhamento para que ele resolvesse o item quando foi colocado que A mais B elevado ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado por mais que o estudante não lembrasse dessa igualdade que a gente trabalha mais ou menos a partir do século oitavo ano do ensino fundamental quando estuda os produtos notáveis a própria questão já resgatava esse saber e a gente queria que o estudante a partir dessa informação que foi dada de A mais B ao quadrado analisasse e encontrasse o valor da expressão raiz quadrada de 9 mais 4 raiz de 2 então se o estudante ele aplica aquilo que já foi dado o próprio enunciado o que era que ele ia encontrar ele ia encontrar que seria A ao quadrado mais 2AB só que aqui no caso vezes raiz de 2 mais B ao quadrado com isso ele teria que 9 mais 4 raiz de 2 seria igual a A mais B raiz de 2 A ao quadrado ora A ao quadrado mais B ao quadrado ficaria igual a 9 e 2AB igual a 4 nas opções dadas quando ele analisasse ele nem precisava fazer toda uma um desenvolvimento mais exaustivo da situação ao analisar as opções ele já teria como identificar a alternativa correta porque apenas a letra A satisfaz essas condições que é o que foi colocado aqui na situação então a gente estava ao mesmo tempo que trabalhando essa habilidade algébrica do estudante verificando verificando se ele era capaz de analisar as alternativas e tomar uma decisão de forma mais econômica sem fazer todo o desenvolvimento mas se ele o fizesse também iria chegar a resposta correta sem nenhum problema como a gente disse em todas as questões o que apresentamos aqui foi apenas a título de sugestão outras estratégias de resolução são possíveis para cada uma das questões com isso a gente encerra as questões do simulado aqui da parte de matemática a gente espera que vocês tenham gostado das questões que o simulado tenha permitido retomar saberes e no caso de quaisquer dúvidas procure o seu professor a sua professora aí no polo para compreender os detalhes da resolução de cada questão muito obrigado e até a próxima live tchau